Eu não sei mexer, ai, tá vendo? Falei que era ruim Caralho, calma aí, já fui patrocinado pelos caras, pô Fala isso não pra gente Desculpa, o Discord é ótimo Mas calma, tu já foi Caralho, velho, eu não quero perder o nitro de graça não Mas tu que falou primeiro Foi bom de dizer Não, porque você aperta pra abrir o bagulho do Discord Só que tá pequenininho aqui, velho Eu não tô conseguindo mexer mais do que eu gostaria Vai ficar ali mesmo, foda-se O negócio da tela que fica transparente Isso, ó o Big, puxei o Big E aí, Big? Oi, Big Ah, e aí, suave, boa tarde Boa tarde, boa tarde Você tá bom? Tô bom Eu acho que eu vou ter que só fechar e abrir o PUBG depois Pra arrumar isso aqui Eu acho que é o PUBG, né? Quer reiniciar? Não, não, é só... Sabe os... Eu coloco o interface em jogo pra aparecer você e o Big Com umas bolinhas, fotinho de vocês, o nome de vocês Aí quando eu consigo me ver ali se eu tô mutado ou não Aí isso daí me ajuda demais Pra não ficar escutando toda hora Sound muted Sound muted Eu deixo na segunda tela Que barulhinho Também acho irritante Mas eu tirei isso também É, eu... Eu botei o Discord no Windows com volume de 10 ou 20 Um negócio desse pra baixar o máximo que dá isso aí É então, mas é isso que eu tô falando Você pode ativar a interface em jogo E fica tipo umas bolinhas dentro do game Que eu deixo... Ah, na esquerda em cima, né? É, eu deixo na esquerda embaixo Em cima do... Do nome ali da rapaziada Não me atrapalha em nada E aí, rapaziada, como estamos? Fala mutada também Fala mutada direto Nossa senhora Nossa, dá calma, mutadão ali Aí a gente... Nice, você hoje notificou? God, God A pessoa tem telepatia, viu? Já tava indo no Twitter cobrar? Não, tamo aqui, tamo aqui, rapaziada Como estamos, todo mundo bem? Esse ping na ruínas aí... Ah, que susto, que susto Ai, eu quase já enfartei Nem começou Vocês gostam de cair onde? Eu vou seguir porque é o squad de vocês Cara, a gente geralmente vai pro Shink ou base Tô te seguindo, Pinho Perfeito Pode ser pro Shink? Pode ser os dois Gosto dos dois Quer dizer... Pro Shink depende, mas... Pode ser Ah, onde você gosta de cair? A gente pode ir também Toma base, pode ser base Vai base? Ninguém pode pôr Shink, B Eu descobri isso há pouco tempo Não, é porque lá é muito legal Tipo, tem várias possibilidades, sabe? Tem várias possibilidades de ficar dura, Frodite Ah, eu joguei com a Mari Ela me falou que não gostava de cair lá Porque tinha muita casinha pra ficar dura Eu falei assim, oxi Exatamente É que a gente faz uma rotação mais safe, tá ligado? Então a gente... É Tende a sobreviver bastante lá A galera que cai no meio, ali no meio da treta Só morre A gente vai rushando nas casinhas uma por uma, sabe? Aí vai... Vamos girando ali, sentido horário Tô no... Tô nos quarteirãozinhos e dá tudo certo Entendi, entendi É, então na próxima, quem sabe a gente não cai lá pra eu descobrir essa rotação safe A gente pode mudar a sua ideia A gente não cai no meio da treta Tem uma galera... Tem uma galera fábrica, hein? Ah, o cara tá vindo vermelho na real Eu já... Ah, ele tá contigo Aí, tem um contigo aí, ó É, vai ter que ser no soco Ó, corre pra cá Calma, mas tem uma SKS que é o moço comigo Eu não sei se ele subiu ou se ele desceu Ih, ele desceu Tá dentro? Tá garagenzinha Dentro, dois, no mínimo Boa, tem mais um Se eles não finalizaram, eu não finalizo Tá Tentou, tentou Tentou? Não, mas foi só... Não, não Foi só um tirinho Só pra acelerar o processo Boa, boa, boa Mas acho que eu devia ter finalizado, pô O cara tá de DP, o cara tá de B-Rio, tá ligado? Tá, ele tentou aqui pra finalizar Ah, Frodite, você tem dó dos caras, Frodite? Eu... eu mato e cuspo no loot, porra Eu finalizo, hein Eu dropei um kit aí pra tua vida, ó O Big finaliza todo mundo É isso, sou Team Big Team Big Assim, se eu conheço a pessoa, se que tá fazendo live Eu não vou também estragar a gameplay Mas se finalizar alguém do time É insta É sobre isso Só Team Big É, tem que finalizar, pô A gente é assim A gente joga sem finalizar Aí quando um finaliza, o resto do time a gente finaliza todo mundo Exato, é assim mesmo Foi assim que você morreu, falando nisso, Frodite, lá em Taego, viu? Mas foi culpa do Frog de usar o Revive Nossa! Alguém tava usando o Revive, aí ele veio me atropelar É o Frog Troll, é o Frog Troll Frog Troll lá, play lá Cara, eu vi o Revive, eu só virei e dei o spray assim... Tá ligado? Eu não sabia quem era Não, 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 você não fez errado não O... Achei injusto Quem foi que me anocou lá? Foi o Joselita É, o Joselita não me finalizou Aí o Frogzinho usou a Revive e eu falei Mano, Frog, você estragou tudo Ué, não deu certo ali Ele usou a Revive do meu lado ainda É, foi menino jovem Eu tenho um x4 aqui pra alguém x4, x3, não é? Eu quero qualquer uma das duas Eu tô suave? Eu vou de médico aí, rapazão Demorouzinho Demorou Tem kit aqui, ó, se tivesse um kit aí, ó Eu tenho um, eu pego mais um Preciso de umas bandages também Ó, esse grip aqui é o meta Dropei bunda de M4, x4, x3 aqui, ó Qual é o grip meta? Half grip Ah, é o meu preferido agora Bora Bora Eu tô com um kit só, mas qualquer coisa eu tô usando nós, né? Não, pega aqui, pega aqui, ó Eu tenho dois kits Não, porque o Bic tá de... Med É Ah, mas esse daí dura pouco, viu? Tem umas bandagezinha também, velho? Pra... Bandage eu tenho Bandage Cinco, só cinco, tá bom Boa Ah, o gajo bateu na gente Isso já acaba E já tá vindo, hein Ah, falta... Ah, dois minutos mais bater Vai demorar, vai demorar Dá pra brigar aqui até... Tinha nesse prédio, ó Tá Eu só não tenho mira de pé, tô dizendo 2x, serve? Serve Quer dizer, pega... Pega a... Opa Pega a reddodge aqui Droga, avisei que eu tô aqui Que beleza Ah, relaxa, relaxa Ó, caralho, ele nem foi luteado aqui, ó Peguei a reddodge de volta Meu Deus Eita A gente tá visando pros inimigos Onde a gente tá Pra... Eles terem chance Tão vindo, tão vindo aqui Dois cara Um com um de vida Um dentro, um dentro, um dentro Tem um dentro Tem um dentro Na frente Tem um dentro Tem um dentro Tem um dentro Tem um dentro Verde, mas tem a bunda de M4 A bunda só Eu tenho A bunda só Mano, esse kitão aqui Ele salva na trocação Não, não, todo começo de play Eu pego isso daí Porque não tem como, velho É o melhor item Com toda certeza Quando tá um M4 É muito bom Ó, tem um vertical aqui, Afrodite Cê falou que queria Ó, não peguei Eu só quero o rosa agora Cês acharem O rosa te deu Pô, tô com um aqui Ué, mas tá sobrante? Aham Ué, de Rambo? Eu gosto Eu gosto Rambo... Tá rasgada, mano Cês acharem 2x eu quero É O resto eu tô bem Eu carrego... Eu carrego um reddodge Uma 2x, não adianta Então é 2x eu prefiro muito mais do que a 3x pra dar spray Eu também Nossa Eu era muito ruim de 3x Mas aí eu treinei, treinei, treinei E agora... Tá rasgando Agora cê é bom Aham Tô com uma... Tô com uma AC4 aqui Não sei pra quê Porque tá nerfada pra caralho Mas... Pior que foi bom Mano, vou fazer isso mais vezes Vou começar a atirar pra cima assim, ó Os caras vêm Os caras falam Ai, tem bot ali, mano Tem um bot atirando ali Ai, puxa-se Bora Eu já tô vendo que esse squad aí é zelotinho Porque eu tô full Acho que vocês também estão indo pro prédio Não, não Tava só passando Ah... Porra, já tinha me... Já tinha me encaixado tão bem no squad zelotinho Ah... Galera zelotinho mesmo Drop-in então, enfim Se vê drop Não sobra nada É... Esse clima ficou gostosinho, né, véi? Ficou bom Só não gostei olhando diretamente pro sol, né? Porque... A sensibilidade da vista do... Minha é alta, mas... É, pior que... Uma coisa que eu sinto nesse mapa é exatamente isso Tipo... Não é como se estivesse forçando a vista, mas eu sinto que... É... Vontade de lacrimejar, véi É... Assim... Nossa, aquela... A Vikendi quando eu jogava tinha que abaixar o brilho totalmente Porque... Eu preciso aumentar o Discord aqui... Alguém dirige aqui pra mim? Eu dirijo Coisa rápida aqui Nossa, tô todo bugado, véi Eu minimizei e não tá minimizado Nossa, eu preciso urgente fechar o jogo mesmo Na próxima você reinicia É... Deixa eu ver se eu consigo aumentar por aqui... Não, acho que eu não vou conseguir não Pera aí Fala alguma coisa aí Alô, alô, alô... Opa, tudo bom? Um, dois... Santo Aí, eu aumentei Não sei... Acho que vai tá melhor A minha voz aumentou não, né? Acho que é volume de saída de vocês, não é? Não, não... Só... Ah, então tá... Não, não, ficou legal vocês agora, valeu Rapaziada, deve tá tudo pra esquerda Deve Do mapa Sim Nossa, a safe fugiu do avião total Vai ali na marcação Eu acho que essa ruazinha aí vai vir a galera Vamo lá, hein? Vamo indo pra direção lá Já droppou MTG, né? Só não tem, só não tem gasolina Eita porra, tamo sem gasolina Então a gente troca aqui Vamo trocar o carro Vamo trocar o carro Ih, calma aí, como é que é? Gostaria de escutar de novo, Afrodite Não A pessoa é dyslexica, acontece Galolina Galolina Tamo sem gasolina É o Cebolinha O squad tá full, rapaziada Eu invadi o squad da Afrodite, tá? É... Não vou chamar ninguém Só pra deixar claro mesmo Esse drop aí é de player? Quer dizer, esse avião é, né? Ah... É... Eu não vi, né? É, tá vindo ali do 330, ó Tá vindo... Tá vindo avião de player, meu Acho que ele deve ter buscado alguém lá em Severn, mano Tá vindo do norte Chegou a ver alguém dropando? Não, não, não Tá... Só tá subindo agora Ah, tá indo lá pra direita, tá vendo? Ah, tá Aham É, aquele ali já era Ah, tá indo pra baixo ainda? Ah, esse aí é de... não é de player, não Ah, não mesmo Caralho, mas tá meio devagar, velho É drop Carro na rua? Sim Ali é no meu ping, aham Tá É, um Dacia na esquerda também É, um Dacia na esquerda também É, tem um Dacia e tem um Veloster O Laranjinha na rua Tá Ó, tem até um drop ali no 20 Caralho Vou atirar Aqui, aqui na frente, aqui na frente, ó Esse foi Não conseguiu atirar Ai Tem mais um Derrubei um ali dentro Tem esse de longe agora E essa granada aqui dentro? Eita, foi aí dentro Eu derrubei um ali Querem ir? Tá bom Vamos Fazendo HE Ele tá... ele tá pra esquerda aqui, ó Eu acho Vou adentrar Ai, tô tomando... tem de longe Tem de longe Não, tá caído aqui Acho que foi o HE dele próprio Ai, ai, ai Gente, eu ouvi o passo? Posso estar doido? Ai Me deu capa Essa granada eu não sei se foi dele ou não, hein Que susto, homem Ah, o cara quer sair pra fora, fi Tá passando informação pra caralho essa praga aí Tá passando informação pra caralho essa praga aí Eu não tô conseguindo ver esse aqui Ele tá no... ele tá no morro Ele parou no morro do 355 É o cara do daça branco E tem um cara que a gente não ficou no meio da aberta ainda Aqui, ó... vindo daqui, ó... Tá... Vai jogar C4 fora, não vou usar nunca Tem uma árvore na frente Sim, sim, ele tá exatamente ali, ó Tô lutando só um cadinho Só um cadinho Só um cadinho Só um cadinho E o que tava atropelado aqui? Olha lá, na esquerda do lado... Tá caído aí ainda Peguei Peguei minha kill Caralho amassado Ô, eu vi um drop caindo ali por 340 Vocês querem lá? Vamo lá, vamo lá Então, tinha um corpinho aqui também, vamo lá Eu só preciso de um carregador estendido pra essa... CLR Ah, o Rafa gripe aí Tem uma 6 aqui, hein, rapaziada Ah, eu ia transformar Eu tentei parar, juro É que eu peguei a minha ontem Pega esse carro aí, pega esse carro aí Eu tentei parar, eu juro, eu juro, eu juro Tá tudo bem Eu apertei H e não foi Ih, tá vindo a bomba aí, vocês querem esperar? Vamo esperar, eu saio da redzone, esperar... Ou sair direto É não, é porque tem um drop ali pra cima Ah, ia quase... Vamo esperar, vamo esperar que isso daí pode acabar com a gameplay Pelo que eu saiba, na ponta não cai, né? Carro? Ah, você? Que susto, velho Sou eu, sou eu Ó, tem um monte de cara ali no meio do aberto Um time inteiro No morro ali, ó, 3 caras Eu vou parar nessa casa Ah, muito em cima Ó, tomando... Tão brigando, sim Entra, desgraça Querem pegar o morro da direita deles ali? Ou querem parar na casa? Você que sabe, ó, tá lá no aberto lá, ó Já acertei uma Duas Nessa árvore daqui tem um Vamo aproximar a gente, pode jogar do buraco ali Vou aproximando a pé Pode pegar o carro aí Vai Tem outro... Tem um jipão passando ali pra esquerda Pelo 195 Subindo aquele morro lá, ó Ai, e mim? Vai para a árvore Da direita aqui, cuidado Tá aqui na árvore comigo, dois caras Vai para a árvore Vai para a árvore Pega os dois Boa, boa Me parecia ser androids esses manos aí, tá? Empada da 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 é... É, eu acho que os dois são androids, sim Abre de mutante Porra, só porque o spray foi bonito Eu vi uma... não, tô louco Carro, da essa esquerda Mano, tem outro time comigo aqui Tô voltando Não, tá de boa, tá de boa, tão correndo, tão correndo, tão correndo Tá Eu vou puxar esses caras aqui, ó Aqui na frente aqui, ó Tô vendo marcação do vermelho e do amarelo Sumiu Tirou a cara É, eu dei um tiro e ele tirou a cara É, eu dei um tiro e ele tirou a cara O cara é minha 6x Aqui um Nossa, ele foi pra negativa na hora Tá mirando em mim, tá mirando em mim, tá mirando em mim Eu não consigo passar Tá lá no SW Não, eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô com cover Não, eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô com cover Tirei ele dessa visão Ai, tomei o tiro dele Big, dá olho Da frente aí, se esmoca Parece que é um cara só Tô tomando de outro lado Tô tomando acho que do morro da esquerda, Afrodite Cadê o carro de vocês, pra buscar vocês? Tem um carro ali, tem um carro ali, mas... É, o carro tá no negativo, eu acho Eu tenho 5 smokes pra gente passar Tá Cês tão tomando da esquerda aqui, o Dacia parou e... Cês tão tomando ali, ó Onde a gente pegou a primeira vez Tô passando no Smokes A gente tinha que pegar esse carro aí Eu tô tentando pegar o jipão aqui Vou esponcar ele, Big Tá, eu não tenho mais... Não, não, eu busco vocês, eu busco... Ah, cês tão... A gente tá no carro, tamo no carro Beleza, beleza Eu tava vindo no jipão aqui E o mano que tava aí, só saiu? Não, ele tá na negativa Pode parar aqui nesse negativo Ó, tá tirando, tá tirando Pode parar no negativo, pode parar no negativo Pode parar no negativo Ah... Parei Os caras tão na casa Um atrás da árvore da esquerda e um atrás na direita Dentro do gás Tinha um no muro e um na árvore Direção à árvore ali, ó Correndo No meio da aberta, tão indo pra... Tão indo pra trás Subindo morro Tomou uma de sniper Voltou pra casa Eu tô atirando ainda, costas Ah, tão destruindo no carro, tão destruindo no carro É os caras dos 55, lá, ó Lá de tempinho, eu acho É, lá nos 60, sim Tá atrás daquela árvore ali, o mano Pior que eu acho que a gente só vaza daqui, né? Ah, vamo embora Que susto Eu... 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 Estarei pneu, foi embora Posso parar shelter mesmo e a gente marca com os caras da esquerda? Pode ser, ó Eu tô com meu colete com 14 de vida, tô história da base Quer ver se tem aí dentro? Vou dar uma descidinha rapidão aqui Deixar um K2 full, tô querendo também Morando Tô com um kit aqui, ó Os caras das costas tão atirando Tão no meio do aberto No 15 Meio do aberto, literalmente Eu já subi já Vê se acha um colete aí, mano Colete 2 aqui em cima meu, meado Vindo Já achei um coletão Vou subir lá pra ajudar Tá no meio do aberto Eu subi também Tô vindo Ai, filha da puta Tomou costas? Não, ele me deu o pescoço Quase que eu caí Vou ter que descer e pegar um capo Eles tão no meio do aberto Correndo pra direita, mano Eles tão vindo pra cá, ó Tão fazendo isso aqui, ó Aham, tão fazendo o que eu pinguei ali Dois caras no meio do aberto Ih, mas... Tô vendo no carro Tem aqui também no aberto aqui, ó 250 pessoas Entraram no carro e foram embora, gente Mas tem outro... Outro time aqui, ó 265 Aqueles caras que a gente... Tá marcado Tá bom, McLaren Vai desligar aqui Pegou e parou aqui Boa Boa Só tem esses dois, que eu e McLaren Tá, os dois do aberto agora Os dois do aberto atrás desse morro Vindo pra gente Tá bom Vou colar, vou colar lá Vindo Tô indo também Já tão aqui? E só uma HI Não sei Eu vi no esquipinho Eu vi um carro passando lá na frente É É uma moto É, eles não vão vindo Tão vindo lá pra esquerda Não miam o capacete desses caras não Que eu preciso Tá, demorou Ai, se pega, eu tô cheatado É aqui embaixo? Eles tão? Não sei Eles giraram aqui de carro, ó Tá Aqui, esse aqui contou o kill, tá? Chega aí Ai, ai Tá Ó, pior que a gente tem que sair Vamos pegar o outro buraco do shelter ali Vamo, eu preciso de baracinho Vou indo pra ele já, gente Vou ir a pé Tem carro aí pra vocês Eu acho que é bom ir de carro, Felipe Não, eu consigo passar, ó Tá bem tranquilo Tá mesmo? Tá Ah Capa 2, bora Tem gente perto dela ali Na minha esquerda tem gente na pedra Marcação É os caras que passou pela esquerda e subiu o morro Sim Ó aí, ó Já vi um ali, já vi um ali É, eu também Ele tá descendo Deitou Na minha marcação do amarelo Cuidado que tá todo mundo de lado Aham Aham Nossa, como que não foi capa, velho? Ele tá close Três caras Três caras Mais ou menos close Big, na sua frente Na pedra Tomou uma Aham Tomou HS Morreu na granada Três caras, literalmente Tô curando, Tech Não ajuda Tranquilo Se eu não tomar de lado Eu brinco com esses caras aqui muito fácil Eles tão tomando costa Eu vou avançar e fazer cair Boa, Big Tô contigo, Tech Não, fica com o Big Fica com o Big Fica com o Big Tem um aqui comigo Tão pegando o carro e saindo Pode ficar com o Big Tá bom Tô na minha frente aqui Marca Tô olhando Tô vendo Lá atrás, Big Vazaram Aí Vazaram Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Close aqui Marcação Tomou uma Duas Na árvore Vou subir direito E pegar esses caras da árvore Tô vendo o negativo aqui Essa árvore Tá Tô indo Tô indo, Big Derrubei esse E agora o último lá de cima Do amarelo Boa Era o da árvore, né? É Esse aí caiu direto Não, é outro Não, não É outro time aqui Ah, beleza Tomou uma Duas Três Noquei Boa Outro time Beleza Tô subindo o morro, beleza? Beleza A gente vai ter que jogar pra cá Vai ter mais um vivo desse time aqui Eu não sei se ele girou a esquerda na negativa flanqueando Ou se ele já subiu Tá Cadê o cara daqui? Tá Ele só pode estar tipo Do meu ping pra trás Aqui na frente não tem ninguém Ok Tem um carro aí embaixo, Big Finalizando só Contou Tô subindo pro tech Tá Eu precisava de bala de 5 Eu tô com... Eu posso te dar um golinho Tem 300 quase É Eu preciso de 7 Consegue dropar Pegar de 7 neles? Tô quarenta e... Eu tô quarenta e 80 Tem um zero Tô de boa, tô de boa Tô levando 70 pra tu De 7 Ok, tá ótimo, tá ótimo Achei aqui, achei aqui Pode... Pode pegar a sua bala Tinha 60 aqui dentro Eu peguei embora já O gás saiu Ah tá, peguei 90 aqui Talvez os cara Tão aqui, ó No 2 Eu não vi se tem no 3 Bota fé? Eu pensei em ter visto alguma coisa Mas não sei Não tenho certeza Pode ser que o time do cara Não sei se tem muito Tem mais bala de 7 aqui Tech Tô com 170 Tá, tô com 170 já, obrigado Tá bom Nossa, um collect 2 full aqui Que delícia É, provavelmente o último tá ali, véi Que doce Sim, essa negativa aqui da... Vamo dar um clean aqui Esse cara vai acabar ficando.. Eu já vi aí, Pique Eu acho que a gente joga de onde eu tô, tá? Tá bom Ou só de dar o Pique ia dar clean Tem na casa ali Tem uns carros crachados nas casas Deixa eu dar uma olhada aqui, Aphrodite Eu vou subir um bocadinho pra visualizar Aqui, aparentemente, não tem Tem, tem na casa ali, acabei de ver, pelo menos um cara Tá A casa deles tá safe, acho que ele não vai sair, não Vamos girar pro tec ali, Aphrodite A gente defende aqui Ali também não tem ninguém, Bil Moro Bilinho pra vocês tem muito? Tem um 1 e 5 Consigo dropar dois Dropa pra ela, então Dropa um pra cada Tá, demorou Aí, as balas aí se precisar Tá, esses tiros são É na casa lá do 2, tá? Aqui, ó, pra gente Sim Tem na casa da esquerda, tem na casa da direita Aparentemente o morro é nosso Qual casa vai ter que sair? A da esquerda aqui A gente marca esses caras do 2, eu acho Tá Tem um carro lá embaixo, lá, foi ali que tu viu? Sim, sim Foi, né? Tô pensando em furar aquele pneu ali Em cima da varanda Dois caras, um de Chewbacca Tô esperando vocês pra combar Só vem, tá Você gosta, tô contigo Tá, quando ele parar Qual, qual, qual? Guilherme? Me atirou Ai, o amigo dele me viu, véi Não, não, não O amigo dele na casa me viu Filha da puta, véi Demorei muito pra atirar Tem três naquela casa Sim, eles vão ter que sair Cuidado, cuidado Tô bem, tô bem Ah, mano, o cara que tava dentro da casa Mirou em mim, véi Acertei duas de um guerreiro lá Peguei um Boa Tem um fora, eu acho, talvez Não é dentro Tomou uma de dentro Cuidado, se cura Aham, tô curando, tô curando Rapaziada, só avisando mesmo, véi Se ficarem com esses comentários Tec, gado demais Tec, não sei o que lá Afrodite, não sei o que lá Eu vou banir tudo, tá Só pra avisar mesmo Tô deixando avisado antes de banir já Pulando na casa Ah Pulou Ei, tão brigando Estão Vou aproveitar pra descer Os três e meio do aberto Deu meio um Foi outro Dei um Boa, tem mais um Um de carro, no carro, no carro Boa Ai, foi Boa, agora ajuda a casa, gente Tá, gente, dá pra pegar o Harry e jogar dele Tranquilo Eu acho, eu acho a boa, sim Tô descendo, então Esse morro Será que não era, não era, não era, não era melhor a gente dominar esse morro aqui, ó Tem Então, vocês podem jogar no morro que eu jogo daqui, sem problema Ó, dentro da casa ali, primeiro andar Pelo menos um No Ele tá preso naquele quarto ali Por enquanto não sai Saiu Ah, não acertei Foi pro meio da sala Qual A casa rosa É, a primeira da esquerda, sim A primeira da esquerda Vou furar o carro ali Primeiro andar Eu tô com medo de ter cara Tipo, aquilo ali ser um Vamos lá, um saindo lá Foi pra direita Deve ter carro na garagem, é Ele subiu a escada Cara, a direita aqui eu tô dando clean, não tem ninguém pra esse lado É, eu tô com medo de ter negativo na esquerda da Afrodite E tem, minha atirou Tem, 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 tem Tô vindo na esquerda Na pedra ali, na pedra ali, Afrodite Vou tentar Peguei esse Boa, boa Tem mais pra esse lado Tem mais pra esse lado, sim Tem mais pra esse lado, sim Na casa pode ser um só É, tão brigando Tô tentando buscar o desse lado Tô tentando buscar o desse lado Vou morrer no gás, todo mundo Não, gente Me dá kill Vai, sai aí Peguei o da direita aqui Ah, agora o último vai morrer no gás É o que tava no gás Com a certeza Ah, não Não Era parceiro do cara da pedra GG, GG Primeiro win nesse mapinha novo do... Nessa... Com esse clima, né? Com esse clima novo Tá bonitaço Também achei lindo Salve, YouTube Se gostou do vídeo deixa o like Jogando no clima novo de Erangel É nóis Playzona, playzona Teve um tiro de sniper bonito GG, chat GG, vambora Ó 24 kills Tá bom, tá bom Oxe, que voz é essa? Eu acho que é bug do Facebook, Anderson Dá um F5 aí Tá jogando ranqueada? Não, normalzinha Já vou até parar a gravação Que deu 30 minutos Mando pro editor depois Agora eu vou continuar Quer voz com a grossa de vez em quando? Então, o Facebook me passou o seguinte É... É... Quando a internet de vocês dá uma travada Ou... É... Como é que eu posso explicar? Ou ela dá uma mini caída E volta? Pode acontecer esse tipo de coisa, tá ligado? Jogou demais ali no final? Foi legal, foi legal Ó... O sprayzinho de 2x de Beril no cara lá longe Foi bonito hein, véi Como é que faz pra mutar o microfone e o fone ao mesmo tempo? É... No Discord? Você coloca duas trecas diferentes, pô Até esqueci de reiniciar o jogo, mas não dá nada não Tá dando pra jogar de boa Quer que a gente quite? Nossa... Não, 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 eu que esqueci Ainda nem começou homem Se quiser, tranquilo Não, não, não É Taigo A gente quita quando for... Como é que é o nome do mapa? Caraquim Caraquim, isso Caraquim Beleza Será que jogando mais concentrado agora? Não é agora não, mano O PUBG Ele tá num nível Que se você não joga assim Você só morre Essa Afrodite é a mesma daquele camp? Aquela lindona? Sim, Larissa Ela é... Ela não só narra não Ela é streamer Ela começou como streamer E depois virou caster lá do PUBG Face botando a culpa em nós Isso me apareceu há umas duas semanas Antes disso era sussa É, eu não sei... Eu não sei explicar Tá ligado? Já matei a Afrodite algumas vezes? Normal PUBG você mata e morre pra todo mundo Ninguém é... Ninguém é rei de boss no jogo, não Acertou os tiros, o cara morre Deixou de jogar Bloodhunt? Deixei Bloodhunt ele é meio... Rápido demais, vamos dizer assim Eu tô ansioso pro COD 2 E eu tenho que pegar minha água também Qual a tua idade? Fazer 27 agora em novembro Bora Palacizinho? Ah, eu pinguei porque é o que eu gosto Mas vocês gostam de cair onde? Vamo lá, vamo lá A gente gosta dele também Ou o Palace e o Terminal, ó Ou o Book Sansan É... Caso o avião fale assim, não, lá não dá Aí a gente vai... É tipo, tem avião que passa assim, né? É... Raramente... Não nos últimos tempos A gente cai às vezes no estúdio também Que é legal, mano Estúdio é um lugar que eu não caio Mas deve ser legal mesmo, sim, sim, sim Eu queria que tivesse uns... Eu queria que tivesse uns Roddor diferente Tipo, o avião passou assim Os caras caem prisão Aí passou a escola? Cai escola, passou estúdio Estúdio, a galera cai, mano Cai três, quatro squads lá, é da hora É... Rossan ali, onde eu marquei A gente caiu outro dia Foi o melhor hot drop que eu já caí em Tygo É, mas é a cidade ali... É, foi uma treta muito louca Foi muito louco Tinha muita gente lá, mas era a cidade, né? Vamo cair aqui pra direitinho aqui, ó Ou vai cair onde? E eu tô... Eu tô no meio, vocês querem levar? Tem um squad inteiro contigo aí Quatro contigo Tá, aqui veio, aqui veio, aqui veio Tô caindo direito Tá, quando for cair no meio, marca meiozinho Ah, eu tinha marcado aqui Eu tirei pra marcar outras coisas Tá, eu tô contigo É, o problema é que você tá, não... A arma não tá A direita, casinha da direita tem Eu não tenho arma Peguei só uma K2 Ai, ai, ai Vou tentar puxar aqui no azul Vamo, vamo Deixa que eu vou trindar Peguei um e quase dois ali Tomou bala, é com vocês Tô puxando Ele tomou muito tiro, ele tomou muito tiro Saiu pra fora Saiu pra fora Saiu pra fora Taca o quadro Boa Finaliza pra pegar arma aí Vou finalizar Tá, tá no meio aqui o outro, na esquerda Tá, tá no meio aqui o outro, na esquerda Tem arma aqui, tem arma aqui Eu tenho só uma SKS Vou pegar uma SKS agora também Tô de 12 e um tiro no cara Tá mirando aqui ele Tava... Boa 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 Tem uma 1 Eu só preciso de cura mesmo Pega aqui, pega aqui ó Vamo nesse de trás aqui ó Chega aí, chega aí Recua um pouco Pega aí cura, pega aí cura Afrodite, Afrodite Eu vou ver se tem mais cura aqui pra gente Peguei até o que eu não queria lá Cê tá só lá aí, tá big Tá, eu tô aqui do lado pra pegar um... Volta, volta, volta Esquerda, esquerda Tamo preso em já o lado aqui, véi Eu peguei mais cura Dá pra passar pra trás Tá vindo Dá pra passar aqui pra trás Claro tá vindo Tomou muito Não consigo sair mais, não consigo sair mais Se der da cover Tá bom, encostou, encostou Bira o direita Tô contigo Tá encostado aqui, tá encostado aqui Entrou, entrou A direita é minha Esquerda é minha Ai Ele entrou, tá dentro, tá dentro Ah, ele abriu a direita Boa Peguei Ai Que isso Nossa, eu espero que ele tenha 90 kits Nossa, tomara Vou dar uma luteada ali, tá Cê salva ele? Salvo, aham Tem uns caras da direita ali que eu acho que não acabou, véi Ele tem 0 kits Eu vou dropar o que eu tenho, antes não tem nada Eu vi um ali, eu vou pegar um Se eu morrer... Tem gulag Pega aí, pega aí, pega aí Nossa, tinha um capa aqui e eu não peguei antes Tinha que arrumar essas curas rápido, que os caras vão em coma Sim Ele puxar na gente com raiva Tenho duas bandagens Essa é a minha cura Tem um berico aí, ó Quero arma ainda, mano Ai, ó, mais um loot aí, ó Vê se tem Um kit Pega aí e usa Tá, então eu vou usar isso aqui, ó Pelo menos Morou, demorou Pega aí Pega aí, cê por cento isso aqui, ó Opa Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Aham Tem costas Tem costas Tem costas Não dá, não dá, não dá Tem costas Ai, passei, pode ser Vem cá, vem cá Eu consegui montar A gente tomou sanduíche Não vejo eles, gente Eles tão no morro Eles tão no morro Tem cara no morro Tem cara no morro e eu tenho um kit pra você É o último A gente tá 100% secado É, ele vai abrindo esse morro da nossa frente aqui, provavelmente Aqui não colar Ele tá trocando com outros caras Sim, eu tô mirando aqui pra direita Se ele passar pra direita eu pego Tá bom Ah, eu passei pela esquerda Mano, o cara passou a esquerda ali e não... Mano, eu tô no morro ainda, velho Os caras tão duros, parados Quer tentar girar? Não dá Dois caras nesse morro aqui Tá, os dois caíram, os dois caíram Os dois caíram Dá volta comigo Dá volta comigo pela direita No muro Tem que matar esse cara Tem que matar esse cara do muro Sim, sim, sim Eu vou tentar pegar ele Tomou tiro Ô, tomou HS Não, não foi HS não Foi Perpocinho Peguei ele Boa, boa Agora tem na esquerda No morro da esquerda Agora tem os caras de cima aí, Afro Também é de cima do morro ainda Consegue carregar o Afro disso pra cá? Tá, eu acho Ah Dá pra ir pro gulai Mano, tem cara costa atirando ali nesse W também, vai Tá solo, viu Big? Tá Tá Dá dois aqui ó Peguei, peguei, peguei Tô pegando um cover pra esses caras do lado Os cara tava lá no... Sabe onde sobe no telhadinho? Aham Eles tão lá Naquele murão, né? É, ele tava aqui ó, vou pingar pra você Tava aqui ó Aquela muralha da... É Ó, tem adrenalina aí, procura kit, eu vou olhar os outros dois Eu vou dropar aqui ó, X4, X2 e Red Dot Acho, não sei se interessa Acho que os quatro eu já tenho, valeu Vou pegar a esquerda aqui pra gente não tomar de lado Tá, aqui só tem bandagem, eu vou curar rapidinho aqui, pegar uma M4 Esse mano tinha quatro kits Tá, demorou, tô batendo a bandagem aqui Eu tô com medo de passar por aí, toma só uma Tá certo O cara tava ali tentando roubar minha kill, velho Ou roubou, não sei Safado Nossa, a gente ficou numa situação bem difícil Nossa E deu bom Só jogar direitinho, né? Onde é que tava a outra aqui? Eu tinha duas aqui, eu donquei um e os caras não com o outro, velho Tinha um de baixo ali ó Aquele... Ah, aqui achei Ô, chave secreta Compensador, te interessa? Interessa Pega no loot aí Obrigado Quantos kits essas coisas você tá? Zero kits Dropei 3 metade aqui ó Deu Obrigado Birico, tá bem? Birico eu tô com quatro, só Eu dropei umas coisas aqui Dropei mais um aqui ó Valeu Vou pegar só mais e mais balinha Uma banda de M4 aqui Se achar outra banda de M4 lá boa eu tô querendo também A nova Tá, demoro A nova? É a nova, tá uma delícia Tá preferindo ela de pé normal? Sim, sim, tá bem melhor Vou guardar uma 6x aqui pra Frodite, se ela não achar lá Tá, demoro é Ainda tem esse aqui ó Ainda tem esse aqui ó Ô, Birico, você não tá queda 9? Você não quer ir num Gulag ajudar a Frodite lá não? Eu acho que já não... Não sei, pode ser, velho Não, 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 não É porque eu não falei brincando Mas é... Tá tranquilo, gente O Gulag ele reseta A queda, né? A queda, né? Aham Eu acho que você caiu umas quatro vezes aí Eu não sei se a próxima vai ser muito legal Boa Aqui, próxima já vai doer Ainda falta aquele cara, velho Ele deve tá salvando o Gulag dos Amigos, tá ligado? Ele deve ter ido pros Gulag, é Gulag dos Amigos Tem gente pra essa direção aí, ó Atirando de cá É do outro morro, né? É da ponte ou do... Pareceu que era dali É ali, ó No morro, ó Ai, eu podia ter matado ele Eu errei a bala Um atirando mais pra parte dele, tomou uma Tá furando o bike, tá furando a bike Quer aproximar? Acho que aqui tá bom já Vou salvar o carro, peraí Fica aí, fica aí Já tô no Gulag Pega a moto aqui E tem gente pra... pra esse campão de da esquerda também, tá? Voltou quando? Você não viu Eu não vi Eu não vi também O número cresce quando volta? Sim, sim, cresce, cresce, cresce Só que eu não vi muita gente ainda não Ah, os caras foram na roda Filha da puta Tá no vermelho já essa porra Tem gente no campão de lá da esquerda Tem esses caras do morro aí Esses corno Ejecuaram pra dentro da floresta lá Ejecuaram pra dentro da floresta lá Ejecuaram pra dentro da floresta lá Ué, provavelmente Ué, provavelmente Acho que a maior chance é de fechar lá É, eu tô só esperando a floresta voltar mesmo Pode Tem um cara lá na... na ponte Aquela pedra lá Beleza É, os caras do morro estavam atirando ali, né? Ah, tá bom Olha lá na pedra Pulou da direita Olha lá, ele entra lá Ai, podia ter pego A gente espera ela voltar aí E a gente agressiva nesse cara Sim Tentando achar uma mini Mas não achei, não Tô de MK Tá mais SLRzinho aqui, vou pegar Ah, MK14 Matou dois caras E eu nem vi o avião do drop, cara Tava procurando até agora Fiquei aqui só pra ver se ia cair desse lado ou do outro O avião do drop foi... Ah, do drop eu não vi Nem ouvi o avião 16 segundos Podia caçar se MK aí Não achei, ó Mano, 20 vivos, os caras se matou muito, véi Tinha uns 40 naquela hora É, então Quanto que vocês mataram? Tô com 4 só Eu matei pouco Se eu matei alguém... Matei um, matei um Ah, pra ter 18 vivos, tá ligado? Olha os drops ali atrás Vamos lá Peraí, gente Onde que vocês vão? Aqui? Não, você tá... Você tá passando, você tá passando pelo drop Não pula não, não pula não Não, não, não Tá bom, tá bom Peraí que o avião tava indo passar lá, né? Eu não sei se é do outro lado ou se é desse Não, é do outro, é do outro Chegar lá, pode ir Qual lado? Meu? É, do seu lado, do seu lado Tô vendo eles aqui por cima Acho que ele tá no morro... É, tá no morro ali Já pega a mochila Golete e capa Aparentemente ninguém, mano Tem um carro vindo, um carro vindo aqui Vou dar no meio dele, Big Vou dar no meio dele, Big Tá na minha nova pressão, carro Fura a rodinha, fura a rodinha Aqui pra você, Afrodite, pode vir Ah, tá, beleza Uma AUGzinha humilde Tinha M4 e mini ali depois pra você pegar Pode ir, pode ir lá, pode ir lá Tem as coisas aqui, a compensadora já É, eu tô full Eu tô feliz aqui onde estou Beleza Já pegou mochila lá? E uma mochila 3 Já peguei a mochila Ah, então você já tá full Tá Esse update aí do drive-by Deu uma dificuldade Dificulada braba Eu só preciso Eu só preciso do capa 3 Ai, na minha marcação Você não pegou? Ó, moto vindo atrás, moto gerando aqui 260 Eu vi, eu vi, eu vi ali Ele não vai atravessar, ele vai vir aqui Beirando a água Eu só queria a mini A mini tá no loot do cara lá Tá bom Ele passou pra cima Foi lá pra cima Foi pra ponte Foi pra ponte Ah Caralho, os tiros todos tão perto Cara estranho A mini tá no loot do mano Matei na ponte ali 6x ninguém quer, né? Na ponte que tu pegou ele? Não, não, não No muro No muro? Você quer a 6x aqui? Não, né? Eu quero Valeu Deixa eu levar no loot, cheguei Ah, vou pegar o capa 3 na real Biggie, leve ela Pega o capa lá Vamos lá, vamos lá Bora Será que vocês não olharam essa última caixinha aqui? Vamos ver Eu olhei toda Ué, foi aqui o loot Tá aqui, ó Ó, não olharam Tem o Mg3 Ah, gente Eu não pego não Biggie pega Joga com isso Joga aí, pô Ah, eu peguei porque Você foi pra longe Mas se quiser eu dropo Não, não, não Pode jogar Tá de ramo? Não, tô de ramo não De M4 Ah, se não for pegar Eu pego mesmo Você pegou isso, sabe? Oi Ela é roubada É, eu gosto muito também Tô aqui Eu não gosto disso não Deixa eu que eu dirijo Vai, vai, vai Pega o contra 2 aí Tô aqui já Ô, vamos na sala secreta ali rapidão Eu tô com uma chavinha Na salinha Vamos, vamos Confia não Tá big nessa história Da salinha Essa linha aqui Não é aqui não Não, lá na frente Pegar um revivezinho Olha os caras brigando A gente andou Andou 3 gases Atrás da sala Ah, é verdade Mas deu bom Ih, que isso Tem drop aqui Tem carro Mas já pegaram Não, já pegaram Já pegaram Carro furado Tem só 12 9 vivos Sim Ó, tem um carro novo Pra vocês aqui, ó Pegaram Caralho, Afrodite Guarda mágoas, hein, velho Aquela play deu bom, pô Bora, bora, bora Tá abrido? Tá abrido, tá abrido E aí, vamos jogar Ah, sei lá Qualquer lugar Queria achar os bonecos, né Porque a gente nem jogou Esse jogo Os caras se matou tudo, pô Fase 3 tem 12 vivos 9, né Eu junto que eles estão Por esses morros aqui, ó Essas casas Deve ter gente Nesse morro aqui também Esse buraco Não, nessa aqui Eu não tô vendo ninguém Deve ser nesse morro do 2 Sim Aí, rolou tiro Pá, matou E não dá pra ouvir o tiro Sim Será que os caras estão lá pro norte Tipo, naquela briga Que a gente tava vendo Pô, ele drop atrás de nós Mas tamo full, né É lá mesmo Mano, eu vi um passarinho voando Quando o passarinho voa É, é player Ali, ó Passarinho tá Ali, ó Quando o passarinho voa É player Tem a moto Tem a moto e tem o carro Tem um drop pro 200 Se quiserem ficar mais full Eles estão indo pro drop Eles estão indo pro drop Eles estão indo pro drop, será? Sai pra trás de ti Costa, costa, costa Costa de cima O galpão Aí, close, aí, close Tomou o HS, eu acho Correu pra trás do galpão Eu vi, eu vi, eu vi Tô pegando ele Ok Tá atrás daqui, ó Nossa, eu matei sem querer, velho Tirei a mira 7 vezes Ah, eu pelo menos lembrei Eu acertei um HS mesmo Pegou a assiste? Peguei Ó, os caras tão atirando lá pro drop Tem mais kit aqui Eu podia te confessar da GR Se alguém quiser Pegar esse smoke, mano Pegar a HE E bala Ah, agora tô full Ele ligou um HS Tem kit lá Tô bem É mó legal essa interação do passarinho sair voando ser player, né, velho É bonitinho Os caras parou ali, ó Tá Eles estão de MK, sim Mas eles já tinham drop Eles não foram pro drop, não Dá pra chegar desligado lá e brigar de perto, hein Quero ir? Pode ser Eita, já tá me mirando Deixa eu subir aqui, entrei Entra aí Entra aí, estão tomando tiro Toma aí Finge que vai pro morro Acho que não vai dar pra chegar desligado, não Parar daqui e marcar Sim, dá pra parar nas próximas casinhas, tá ligado? Tava no camp out Sim Ai, não, era aqui mesmo Atrás do... Outro no trator Outro no trator Lá Tô carregando, Frodite Tá Acabou, me... Ele matou um amigo No outro compound No outro compound Caralho, o cara finalizou um amigo, velho Que safado Tem aí dentro ainda? Não, aqui acabou Não, aqui acabou Um amigo desse Ah, é lá do outro compound, tá? Sim Ele tá em cima ou ele tá dentro? Não, não vi Eu não vi Eu não vi Mano, eu acho que eu consigo... Olha um carrão passando lá no azul Me acertou um Caminhãozinho Vou dar um que outra nele Que isso, ele me acertou Ah, desceu Onde que ele tava? Como é que ele tá me acertando? Você tá tomando de outro cara, eu acho, viu? Vou correr no vídeo Ele tá atirando de MK, ô Não, não, não Queda muito? Ok Ah, queda 5, ó Você tá tomando de sniper do N Ó, caminhãozinho, ó Vou atirar Você tomou de sniper de outro pico, Big? Não foi do MK, não É, mas eu também Aí, desses caras aí, ó Ele atirou na hora Na hora que o MK atirou, mano Safado Atiraram nele lá, Frodite Lá do azul Ah, você viu? Olha onde? Esse da casa Não, não Esse daí eu não vi Eu tomei só O da casa não matou o Big Foi o cara de M24, não de MK É Tá bom O de MK, eu tava atirando, acho que no carrinho Não sei, num... Ele tá ali, vai ter que sair Ah, tomei de lado? Tomou de lado Aí, você pode ir pra esse cara aí que você morreu M24 Lá no 325 Que também tá fora do gás Ele tá provavelmente aqui, mano Não, ele pode estar bordinha também Ali, será no 3? É, pode... É uma dessa linha daí, ó Vou colocar o mirinco Tu também Esse skipinho é uma chance É, parecia ser de lá mesmo Ou de algum negativo aqui da frente Aí, em cima, em cima, em cima O DM, cadê uma volta? Ok Ah, eu tô sem colete, velho Acho que... Aí, eu vou... Ele ia tentar fazer a granada Não, eu tô atirando ele e recuando Ele fez não Fez Voltei Sem colete Subindo daí Tu vai acabar tomando de costas, tá, Fredyte? Pois é Tô sem colete, tá, Fredyte? Tenta achar colete Lá na porta do galpão Tem um... Dois... Dois loot Não, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha Não tinha colete, já olhei E o outro, você procurou? Já olhei, já olhei, aham A gente tem que ir, mano Só que temos que subir nesse cara da MK, eu acho A gente tem carro também, se precisar Mano, vamos fazer o seguinte Vamos dar a volta Vamos pegar o cara lá de M24 Chega aí, rápido Antes da MK, apareça Nossa senhora Se quiser, eu diri Tá de boa Essa negativa é da esquerda, você se cura aí, ó Sim, vamos fazer Se pá, pode ter um cara aqui com nós, tá, Fredyte? Deve ter colete pra ti, tá Vila da esquerda aqui Se você tiver um colete, avisa Tá bom Aí, tamo bem pra caralho aqui Aí, ó Boa, boa, boa Esse foi o que me matou, tá, de M24 Aqui, tec, colete 3 full Tá tomando do aberto aqui, hein Tá, vou olhar Parece ser aqui, não? Eu vou olhar a esquerda, nossa, Brunyte? Você olha esse cara aí atirando? Olha, eu não achei ele ainda não Eu também achei que era dali, Piggy Eu acho que é do outro lado, só que nesse lado, só que do outro lado Eu acho que foi, tipo, pro azul, um pouco pra direita, sabe? Aham Uma Wzinha pra terminar, não? Outra MG Ai Tá, tão me combando aqui, Afrodite Tá um pouquinho complicada a minha situação, não vou mentir Ainda não vi eles Só ouvi Por aí? Tô me smokando Aí, tu viu, Afrodite, no ponto azul, no ponto azul Tu viu ali? Tá aqui, ó, no ponto azul, mulher Tinha um ali, tá? Ah É o de... MK, eu acho SLR Os caras tão jogando aquela negativa ali, ó Ok Eu vou ter que avançar... Ah, eu tô com medo de tomar de lado agora De lado tu pode tomar daqui, tá? Do lado É, sim Tá ali no meio do aberto, tá ali no meio do aberto, tá ali no meio do aberto Frodite, meu ping Tomou uma Aí, ó Deixou ali, ó Não vejo ele, mano Vi que ele deitou, mas não consigo ver mais Tá lá Correndo, tomou mais uma Deitou de novo, não dá pra tirar Tá lá Tem no caminhão, tem nesse caminhão aí Cibar, não caram ele Pegaram ele, pegaram ele Ele deve ter revi... Vai, ou o amigo dele é o que eu falei Colado comigo aqui, um cara Ok Tem um colado no meu negativo aqui Aí, me deu o tiro Não cai pra cair, é desgraça Tô procurando, Tech Não tem a cair Tem flash Aham Vou brigar com esse cara aqui, olha a esquerda pra mim Tem uma flash, olha Foi pro negativo Foi pro negativo Foi pro negativo Os dois atravessaram Vou bangar Atrás do... Do feno Que isso? Não acredito, velho, a minha bang me bugou Não Olha o HP que ele ficou, velho Acabou a... Acabou minhas balas na hora Será que a bang me... A bang me fez errar os três últimos tiros, velho Não acredito, velho Valeu, valeu A minha bang me bugou Eu tinha cegado ele com a primeira Que merda Ué, eu ainda... Eu pensei em avisar, olha... Olha os tiros ali Olha as munição É, a grossa de vez pode ser... Pior que eu faço isso Pior que eu faço isso de não olhar as balas, velho Eu não fiz nada, só sobrevivir Não, essa partida foi estranha num geral mesmo É, eu matei dois bonecos só nessa aí Eu não consigo chamar o Jojo Por quê? Ah... Você tem que ficar online Você tem que ficar online, aham Tá Eu convidei, eu convidei Eu não tô no modo streamer não Tá bom Ah, eu não vi minhas balas, chat Mas tá bom, foi bom Tá bom, a gente pegou um primeiro e um segundo Zé Neto, obrigado pela assinatura Tamo junto, lindo Primeiro moral Taman, Sereser, valeu pela cinquenta Gustavo Souza, obrigado pela 75 Vinícius Souza, obrigado pela 75 Felipe Souza, valeu pela 75 também É nóis rapaziada, tamo junto Pô, joguei mal A minha bang me bugou, véi Vou fechar e abrir o jogo aqui rapidinho, tá? Demorou, demorou, hein E aí Joselito, boa tarde E aí gente, boa tarde, boa tarde Oi Jojo, boa tarde Tudo bom? Bom e vocês Bom e vocês? Bom também Bom, bom Então tá bom, gente Tá melhor de ontem? Tu falou que tava meio... Ficou nada mano, Joselito Mais travado que... Tá ficando velho pra ter dano as quartas Que isso? Ah, daqui dois meses é 33 né mano Nossa... É... Eu daqui a pouco é 34 Daqui alguns meses Caralho Tô jogando com a terceira idade, pô É... Tô viridosa aqui, filho O reflexo já foi Já... Ficou só o... Já foi, já foi faz tempo Só resquício só da... Da habilidade que eu já tive um dia Mas falar que não dava pra dar uma brincada no competitivo também mentiu Dá, dá Aí arrumou Boa tarde, Teg, boa tarde Joselito Boa tarde, boa tarde Agora é só arrumar aqui ó Ah, ia ficar bonitinho ali Agora sim Salve Teg, dois meses sub Ô, obrigado aí Vinicius Joselito? Tem que abrir o OBS aqui Você viu que tem outro Joselito ali? Eu vi, eu chamei ele de fake Olha isso! Eu falei nice fake, nice snake Beleza Quem que é o fake? Ele O Joselito com Zé é o fake Ahhhh Entendeu? É o teu primo É o meu primo O dele é com Z eu acho Pô, vocês gostam de ficar voando no lobby? Aham, na McLaren Porra, eu não canso de fazer isso Aí a gente fica tentando Tem que agachar né Tentando? Não, muito fácil, chega aí ó Deixa eu explicar Tô indo, tô indo Ah, cê tá Cê tem que ficar com o pé Não vai dar nessa Cê tem que ficar com o pé nessa linha preta aqui assim ó Exatamente como eu vou ficar ó Assim cê voa Tá Não tem que agachar não? Não Não Pode ficar em pé mesmo Eu vou tentar na próxima Onde cê cai em Miramar? Seguindo vocês Eu caio pecado, power grid, acenda Normalmente esses três mesmo Power grid, geralmente a gente cai A gente geralmente cai power grid e puxa pecado De boa A acenda as vezes também roda Nessa rota Nessa rota normalmente eu caio pecado porque eu acho que cai mais pecado Porque sempre depende do avião né Mas vamos power grid lá mesmo Aham Cês falam bonitinho né power grid Eu já meto um pau erguido ali Ah não, aqui também Normal Os cara faz de propósito né pô Essa aí botaram É muito chamativo né véi É muito Qual a placa do TEC? Exclamação PC, exclamação PC2 meu lindo Tá fazendo live por onde TEC? Tem mais gente nesse primeiro aí tá? Eu cipavo no segundo lá Se o OBS está fechado Eu tenho... Eu tenho dois PC pô Mano tá valendo chat, esqueci de olhar pra baixo aqui então Relaxa relaxa Vou cair aqui no... Aí contigo não tem ninguém É sim sim Vou lutear rápido e já coloco vocês Luteante Caiu ninguém? Não caiu Não caiu Caiu muito cara no... Pra trás aí Tá bom É no outro tijolo e no outro galpão do lado de vocês aí Acho que nesse galpão aqui do nosso lado não caiu ninguém não Eu vi caindo Eu vi caindo Eu vi caindo No meu lado direito Tem gente já Aí ó Elétrica Não, eu tô solo aqui Ai não tinha bala na minha arma Peguei esse Porra Vou ter que de M16 mesmo O jogo não tá me ajudando Tem uma... Uma Beryl aqui, Ted Outra no elétrica lá ó Não, lá atrás da... Do pão Tá bom Pera aí Gostei do nome Pertei F11 Ai o F11 é duro Você finalizou a minha kill? Finalizei Aqui nesse galpão aqui eu tô sozinho Tô juntando Vou atravessar pro jogo Vamos juntar? Tá, vamo, vamo Ah, vocês nocaram lá atrás só? Nocamos aqui close Tá, tô... Preciso de coletes Tem aí Tem coletes dois Tô indo de médica, gente Qualquer coisa O cara tá fazendo bazuca aqui, velho Tá deslocando Já vi primeiro andar ali ó Na frente da porta Aqui ó, do lá de fora um Tem um em cima aqui do telhado Alguém tem alguma coisa pra atacar? Ele tá exatamente ali ó Depois do meu ping Tá, ele tá preso ali em cima deitado Ele tá literalmente deitado no... Na parte de fora Ó lá E tem um cara martirando de Winchester Tem um lá dentro Lá dentro tem Já vi Vai da cara Vai da cara Nossa Nossa Consegue limpar? Traz Big? Consigo ó Foi o de dentro que me derrubou de cima Tem um por fora na esquina comigo Cuidado que eu estou sozinho comigo Tá, tô esperando vocês Nocar um cara Eu não tenho kit Eu não tenho kit Peguei o solo Vou te topar o kit Tá Oxi Dei muito no outro Peguei um Boa, tinha sido esse Peguei O que tava em cima Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Boa fortuna Eu peguei o que tava em cima aí Ok Big, beijo tamo junto meu lindo Fiz nada Vem cá Big, deixa eu te deixar com Chega aí Quer uma mini? Eu quero Peguei Agora entendi o medo do cara, ele tava de 1p o Winchester Dropei uma 4x, gente Tô bem Essa 4 aí eu vou pegar de volta Tá Eu quero uma... Secundária Sniper ou DMR depois Tem sniper aí no galpão Uma K Tem aqui também Eu vou dropar uma M24 aqui, Tec Valeu, valeu Peguei a... Ah, M24, prefiro Gente, eu tenho 0, bala de 5 Ah, sim Tô bem Eu vou dropar 40 aqui Tá com um bundinho aí que vai pra chama Aqui, ó Dropei 40 aqui Vamo em direção a PK Tô em mim Vamo Bora Tinha um cara nessa favela aqui, ó Ou era... Era algum desses lugares aqui Ele tava fazendo... Ah, é morteiro ali, ó Saindo de bug Foi embora É direito? Era no primeiro ping mesmo, no 3 Aqui tem a galera trocando tiro Já deu pra... Eu aceito umas balinha de AK Se alguém tiver tipo... Mais 20 Tô 5 ou 10 no sniper Vou dropar, vou dropar aqui, ó Dropei 100 Tô sem ninguém Não, não precisa não, não precisa não Tô sniper 30, 30 Então vou pegar a metade de volta E eu tenho bala verde pra dropar Eu tô com 160 Eu só precisava dar um tapa aí Ver se achava um kit Que eu tô zerado Eu tenho dois, pega um aqui Tem um carro aí pra nós lá É um pecado também, ó Vocês estão com packet loss também? Ou não bugou pra vocês? Nessa partida não Mas geralmente eu fico com packet loss É, tá... Depois da atualização o bagulho ficou todo bugado É... É a handle, né? Tem partida aqui tem, tem partida aqui não Sim, tá horrível Alguém quer compensar dois de DMR? Sei, X Eu quero os dois, se ninguém quiser Pode pegar Tem o half grip e o vertical aqui Eu preciso só... De mais cura, mas de resto eu tô bem Esse é o big, tem bala de 7 aqui Eu precisava de um capa novo se alguém quiser Chuchu? Capa 1 Só Não, não achei capa 2 de novo aqui Valeu, Juju Tamo junto Dropei outra 4 Vambora, vamo descer a pé ou de carro? Vai descer de carro por onde? Pode vim, pode vim, relaxa O pai é piloto Vambora Tô descendo, tô descendo Ó, é... Eu não disse que eu era um bom... É naquela faixa ali, tá? É na faixa do 2 Eu não disse um bom piloto Eu falei piloto, tá? Então... Aham Aqui ó Não foi o quê? É na faixa do 2, tá? É na faixa do 2, tá? Uiii! Aqui deu tudo certo Tem um prédio Segundo andar do prédio Aqui acabou Os dois últimos que eram direto Rolou um tiro fora daqui Sim, vai ter mais cara, mas Aqui acabou Morou Tem aqui pra frente Pro 50 Mano, uma parada que eu amo é essa dozinha de uma mão Tá da boa Roubadinha Nossa, achou pistola Em cima do ginásio Big, tá sozinho aí, Big Tô indo Foi só eu falar Ô boca Onde ele tá? Tava em cima do ginásio Perto do Tá vindo, peraí Marcação ali, tem um cara Tão puxando Tão salvando já É mais de um, tá O que me derrubou foi derrubado O que me derrubou foi derrubado Ah, tá salvando Ah, dois times então Dois times Nossa, mano, tô viajando Dá pra gente puxar full esquerda E pegar a costa desses caras, velho Bota fé Bota fé Tem uma smoke no meio da aberta ali, atrás da grade Tá, colou no muro Aqui foi os dois, também costa Na casa azul, onde a gente passou primeiro Granada Não sei da onde Eu não sei se foi do azul Eu acho que é dali Acho que é do meu ping Do meu ping Parece ser um cara solo Se tiver smoke, aceito Não tenho Calma Ok, consegue curar Nossa, salvou Vou marcar ele Tá aqui, ó Tá aqui Tomou o HS Vou pegar esse covete que eu tô sem, tá? Tá Eu não tenho kit Eu tô na travadagem Dropei, dropei, dropei Tô no muro Valeu Valeu Peraí que eu vou matar ele Eu acho que tinha um Coaches também pro SA, gente Já peguei, o Coaches eu peguei Tá, tá Correu pra de trás daquela casa Alguém puxa comigo? Vamos puxar junto nele Estourar ele Ele tá atrás da casa aí Ai meninos do meu jogo Já Final do muro, tô cega Tomou de lado De cima Tomou de lado Ele morreu, ele morreu Esse é que me inocou Morreu de onde a gente desceu Sim, no morro, Dumont Tá no morro lá Carro descendo pra gente também Cuidado, cuidado Eu me invito e quatro aí Pra não ser derrubado do lado de fora Ok Carro chegou Carro chegou no prédio Onde a gente chegou Agora Ok Voltei com o Big, gente Eu vou marcar esses caracostas aqui Eu tenho um kit só Queria dar uma luteada Eu posso te dar Eu tenho set Dropei aqui Eu não tô contigo Dropei, Tec Marca a tua Viste se eu não consigo passar Vou tentar passar Não, esplenta não Esplenta não Aqui tem um Tá tomando de longe Tá tomando o azul Tá tomando azul O cara lá de cima do morro Tá em cima Último andar do prédio Último andar do prédio Cheguei esse Boa, boa Não foi o do prédio Tô smokando, tô smokando No muro, no muro, outro no muro Tô no muro Tomei o sniper do prédio Smocando vocês A gente tá ruim Ah, mano, essa bang, véi Consegue voltar a entrar na casa? Conseguo Onde esse cara tá? Teto do prédio? Não, não, não Tem um no terceiro andar Tem um no terceiro andar Um teto e um muro Tomei dele Sei, gente Tá com o molotov, Lens Ele tava no último andar Não tava no telhado Ele tava no último andar A gente consegue passar a direita do prédio E pegar os de baixo primeiro Eu acho que foi tentar curar ali É a boa Já tá por fora Peguei um Tô com você, Fragit Onde você pegou, Fragit? Dentro dessa casa, um Vai ter um aí por trás Smocou aí por trás Só finalizei Ah, que maluco chato, véi Filho do mar Linda, maravilhosa Vai estar dando essa casa aí Uma das duas casas Janela, janela Tá, relaxa aqui Não sai Tomou muito Tomou muito ali dentro Tem um por fora Tem um por fora Tem um por fora Nossa, ele me deu o alé Eu dei capa nele Mas eu comecei pinando Eu tava com colete dourada Valeu Cara, se não fosse um filho da puta Lá em cima do morro Atrapalhando a porra da play inteira, véi Ele tava muito chato Sim, véi Lá em cima, lá tava como? Enchando o saco Que isso? Essa play fiz nada Acontece Pegar um cafezinho ali Já volto Dá uma água também É um café com leite, cai bem Deixar seguindo alguém aí Eu também já falei Afrodite, é tu que a gente tá seguindo Ih, não dá pra fazer não Vou pegar só a água Sem problemas Pegar só a água Vou pegar só a água, chapidão Muito quente Tem que encher minha garrafinha de água depois Tá acabando Ah, eu pinei no... A voz tá estranha? Dá um F5, Raul É bug do Facebook Bruno, eu vou te dar só um timeout de 15 minutos Se a sua opinião for uma merda Guarda ela pra você, tá? Mudaram o scope da Quatia Você pode escolher três scopes agora, sim Obrigado, Matheus Almeida Pela 75 ali, não Tamo junto Esse bug na voz é do Face, mano Vamos ver se vai ser win Bora Voltei É, o cara xingando o pessoal da squad aí É troco de nada Vai tomar no cupo Então eu vou te seguir Só pra eu tirar o modo lento do chat aqui rapidinho Nada a ver, tá ligado? Odeia esses caras que ficam falando mal de quem eu tô jogando junto, tá ligado? Vai cair, vamos cair nesses galpões aí Pode ser, Biggs Minus Onde que muda? Page Up e Page Down Igual trocar Red Dot Tá Vocês gostam de cair nesses galpãozinhos aqui em vez da meiuca? Aham Porque cê sabe né, a pessoa é lerda pra pegar Ai eu tô jogando com uma 970, GTX 970, se eu caio ali a FPS vai pra 20 Beleza Vai pra 20 é foda Ainda não to cheio de placa Mas a gente cai aqui e puxa lá, tá ligado? Aham Lá a gente morre muito sem arma Entendi Eu morro né Eles não Tem no triplex ali também ó Então eu já posso puxar Eu também Ai Puxei Ai Tiro daí Ai seu cara comigo Não dá nem pra passar pô Tô curando Dois caras, dois caras, dois caras Vixe, eu tô curando Relaxa, primeiro andar aqui ó Eles não vão... Saiu pela direita, Biggs Ai, olha a janela que o cara tá cravado Filha da puta, véi Eu esqueci desse lugar aí mano Não, não, tá dentro Eu dei o tiro de 12 nele que não contou É esse aí mesmo Billy, saiu Tá, eu caí, eu caí já Cara sem cara Boa Nossa, se cê finalizar Dentro aí? Valeu, valeu Nossa, eu ia gostar muito Se você finalizasse ele, véi Sério mesmo É, ia ser bom ali Os caras do PUBG agora, fi Não tem essa não Eles nocou É no mesmo spray, véi Sim Mas quando tu derruba eles É qual é a finaliza não, mano Pô, qual é Sim, eles noca Os caras não param Até ter que dar reload Tem uns que pede pra não finalizar E o amigo dele derruba a gente E finaliza Sim É engraçado Isso é louco E aí E aí Faz o bug da Mac aí? Ah, tem que pegar ela Chega aí Afrodite, você vai dar uma voada Opa, calma Cadê tu? Pegando o carro, pegando o carro Os caras pedem pra fazer aqui Tô indo Tá, eu vou tentar pôr o pezinho certo Nossa, o nosso voo Já voou, já voou, mas tinha um obstáculo Ah, mas ele voou, tipo, 100% nada a ver Porque eu tava só saindo da garagem Não, entra no carro, entra no carro, entra no carro Deixa eu te levar pra longe, porque os caras vão ficar atrapalhando Entrei Você pega o carro, a primeira coisa que você faz é ir embora Porque os caras Se tem mais de uma pessoa, o bagulho não funciona Tem que arremessar em Erangel, dá pra chegar na ilha Não, o melhor lugar é Stauber Nossa, o Stauber deve ir Você voa, eu já voei, tipo, 4km Imagina no Everest O problema é que não daria pra chegar no Everest Coloca o pezinho esquerdo na linha, um pouco embaixo da linha preta E fica bem no meio do carro Aí, tá certinho Ih, o carro tá torto, pera aí O carro tá torto, o carro tá torto, é culpa do carro Deixa eu ver se a cinta reta, pera aí Parece que tá, vai Volta Tô voei, ah, tô voei não Eu acho que eu não tô conseguindo achar uma reta aqui pro carro ficar Deixa eu tentar Tem que ficar retinho Sim, vai O problema é o carro Você vai bater na árvore, mas eu quero ver se vai funcionar Não, esse morro aqui não tá pegando Se o carro tá ou pra direita ou pra esquerda Tá um pouquinho pra direita aqui O bagulho não funciona Você vai pro lado Nossa, mas aí é muito chato Tinha que voar de qualquer jeito É, mas não tem como Vai cair no centro, beleza Tô seguindo, Big Cês querem cair numa ponta? Pode ser lá, pode ser lá Não, vou mudar ali mesmo Não, vocês pularam antes, pô É o avião que cai É o avião que cai A gente, a gente tem umas dúvidas desse avião aqui Lá em cima do... É, esse avião quanto mais pra frente você pular melhor Pelo menos eu acho que é assim que funciona É, cês tão tudo pra cima, eu tô aqui embaixo já E vai ter uma rapaziada nesse meio aqui É, cê tá um... melhorzinho Tem gente, tá Ele pulou depois, pô Foder Nossa, ele pegou minhas bala Tá dentro? Não, tô aqui na frente Não tenho arma Agora Um de vida lá de fora Boa, esse mesmo Ô meu padrão, como é que cê tá? Ele tá falando contigo Oi Ah, eu tô... Sem risadola, Filipe Sem risadola Ele falou, oi meu patrão, como é que cê tá? Ah meu, tô de streamer mode, não tem como saber Ah, mas cê tem uma cabeça de cavalo, né homem Aí é foda Aí é foda Aí, me counterou Não sei nem mais o que dizer Tem um... tinha um aberto ali, né Eu preciso de uma R, decente É, eu tô de K2 Tem uma K ali dentro Eu acho que caiu o boneco pro meu pingue azul Ó uma Rambo aqui Opa Aí fala... Opa O problema é as balas Falou só a língua, né E bala também não... Deixa eu ver se... Ah, achei uma esse Vou pegar esse e te dou as balas verdes, tá? Tô vindo passo Passo que eu vi ou esquerda É aqui do lado, aham Marcação Calma aí Eita, no meu pingue Me pegou de lado aqui, ó Eu não sei se ele tá em cima Se ele tá embaixo Passa que vou Não, tem cara na minha direita aqui também Cês tão vendo onde eu tô? Tô Tô Tem cara aqui, ó Tá, eu vou abrir aqui direita então Eu só tô com medo desse cara da direita da frente Ai, tô com medo desse cara lá da Frodite, ó Não, eu tô razoavelmente bem aqui Não tô bem, mas não tô horrível Acho que eu vou tentar voltar pra vocês aí Ah, eu tô de costas, mano O cara tá com mirão lá Costas lá Vai me finalizar Ah, cê tá do outro lado Putz Eu fui abrir pro lado ali O cara tava lá Suave, suave Tem dois nas nossas costas Tá puxando, Frodite Oh O cara é bom Ixi Puxou, puxou Tocou uma granada Jojo, já tava onde? Tá indo meio já Colado, colado Já tá na escada Tem um cara lá no final, velho Tá de doze Um entrou Entrou, entrou, entrou Dá salva pra gente Fez HM aqui, eu acho que eu morro Tá de doze Tá de doze Cuidado Eu vou passar agora, mas vou tomar uma do outro Não dá, não dá Era um bomb site, pô A gente ficou ali no meio da como? Do sanduíche A gente separou, né? É Eu fui com o Jojo e vocês foram pro outro lado Aí ficou dois squads É isso, os caras de costas Pior que eu fui só lutear, tá ligado? E aí eu... Comecei a tomar de todos os lugares Eu tentei abrir na direita ali pro cara Tomei dois capas do maluco O cara já devia ter achado o mirão Peipei O cara já deu Pior que eu caí Um É Colei, colou É só pra mim que a imagem não tá legal Pô, mano, eu... É meio difícil de acreditar, porque... Eu comprei a placa de captura do Tug A live dele é absurda Coloquei as mesmas configurações Não tem muito que eu posso fazer mais Tá ligado? Aqui no 1080p Source Tá maravilhoso Apenas 18% 14 Aqui fica 10, 18 12, 6, 10, 13 Coisa linda Aí as vezes tu pula e não pula Dá um pulo pela metade, parece que tu tropeçou Sei lá E essa pedra de pacote tá acontecendo comigo só no pub? Sim, só no pub Fazer o que? Faz parte Faz parte, faz parte A internet que tá ruim hoje, não é? Tchau E aí Obrigado. Pai, eu marquei, mas eu não marquei, não. Onde vamos? Terminalzinho. Tô seguindo. Pode ser, homem. Tô seguindo, tô seguindo. Bora. Vamos cair de canto lá ou vai no meio? No meu celular não tem 1080p no Face? Alguns celulares tem outro não, né? Bora, bora. Então, quando você pular, eu vou pular. Tá bom. Eu pulei. Ui, pulei também. Faltou o Jojo. Pulei. Pulei. Quanto tempo você joga PUBG? Desde que lançou o jogo. Quando você vai sair do FaceTek? Cara, meu contrato termina esse mês. Aí se eu não renovar... Acho que... Esse mês. Tem, tem uma rapaziada. Tem uma rapaziada aí pra trás. Ah, vocês não gostam de cair no meio também, né? Ah, vamos cair, vamos cair então. Pode ser. Não, vai, eu fico de boa, fico de boa. Eu lotei aqui e saio vazado. Tá, tá. Ai. Isso! Caralho, tem dois caras no segundo andar aqui. Como? Tá, tem um cara embaixo de mim. Vou lá ajudar. Não, tô tranquilo ainda. Fica de boa. Só preciso de colete. Ah, eu não tô tão de boa não. Vou aí, aí. Vou dar o vault. Dropa, dropa as balas, Bing. Tá aqui, ó. Tá na janela. Não, não, tô esperando. Espera geral, espera geral. Ele tá no primeiro andar ali. Bora. Ele tá na parte da direita aqui, ele tá na parte da direita aqui, ó. Tá. Vou entrar. Se pá correu, se pá correu. Não, tem aqui dentro ainda. Pra direita. Será que tá esperando o meu vault aqui? Ele pode estar colado nessa parede aqui, ó. Esquerda de vocês. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, tá. Então, vambora. Eu escutei ele subindo. Você escutou? Tá, tá aqui em cima. Aham. Eu tô no metal. Vem comigo. Vem comigo aqui. Tô de médico, vamo. Tô no metal. Também tô de médico. Vou abrir pra direita. Aqui, ó. Boa. O outro tá nessa parede. Ok. Vai. Pocou. Pocou. Pocou, cara. Peguei o último. Deixa que eu clico. Deixa que eu clico. Tem um kit. Ah, pegou. Nice. Eu vou te curar também. Pera. Ele tá de novo. Você quer um beijo na boca? Ai, pai. É isso. É que era a mira. É uma puta de Rambo. Ótimo. Não, vou de M4 essa daqui. Pensei que tinha sido pra mim o beijo na boca. Fiquei triste agora. Pode ser. Ó, tá. Pode ser também. God, God. Tem beijo pra todo mundo. É isso. Quando eu pegar a pistola, eu passo você também, tá bom? Não precisa ter ciúme, não. Tem problema. Só agachar a red dot aí. Tristinho. Tô de holográfico também. Tem um extended pra droga que alguém quer? Eu quero uma M4. Queria peça de M4 também. Vocês pegaram esse aqui? É esse? É uma balinha verde. Balinha verde? Tem um pouquinho aqui, juro. Só 10. Eu abri 20 caixas, veio skin da Ace. Aí eu abri uma caixa com cupom de contrabando, literalmente uma caixa e veio outra Ace. Aí tem aquele, a coronha que tu gosta aqui, ó. Apesar da... Quero, quero, quero. Jojo, muitas balas aqui de 5. Eu preciso de... Eu preciso de... Puxilar. Tá nesse loot aqui, ó. Bala de 5. Já achei. Eu tô pronto pra puxar lá no cheiro mesmo. Verdade não, matei esse cara aqui e nem vi no loot, velho. Só queria uma M4, nada mais. Pegue M4 aqui do cara aqui, ó. Loot do Big. Eu acho que teve os caras que caiu aqui pra frente, velho. Posso estar enganado. Aonde? O jogo que tá? Aqui, aqui. Valeu. Se você quiser um pouquinho de bala, eu posso te dar. Não, tô com 20,800. Tá bom. Tranks. Tem uma mini aqui, rapaziada. Já tem o Big. Valeu. Vocês sabem se tem cara pro 3? Eu não vi, não. Não vi também. Eu só ouvi treta na feirinha. Nossa, Big. Achei que você tinha deixado um compensador de DMR, quer? Não, precisa não. Eu tô sem DMR, tô de médico ainda. Pega aqui. Não, é pra mini, ó. Tá tranquilo. Ué, pega aí, pô. Oh, meu Deus. Ele não tá usando, pô. Pega, desgraça. Tá usando não. Mas ele vai usar. Ah, os caras vai ter o 2x, vai ter... É isso, é isso. A gente vai precisar ali, vai ter. Tem carro garagem, se a gente precisar. Eu vou encostar de canto aqui na esquerda. Ah, já tô descendo. A Afrodite não querendo loot, mano, por mim, vocês me dropam tudo aí, velho. Tá louco. Não, aqui nesse squad eu sou a menos Maria Lutinha de todas. Não tem não, hein. Isso aí, né? Não, mas se você... Se o cara não tá usando, pega, fi. Depois pede de volta ou... Aham. Acha outro. Eu não devolvo não. Ah, beleza. Vou abrir direito. Eu tô subindo... Eu tô bem. Tô subindo no bagulho aqui. Tá bom. Qualquer mina, Big, tô querendo. Tem x4 ali, ó. Depois a gente pega. Tá bom. Vamos só dar um clean aqui nos guerreiros. Tá lá na frente. Pegou a casinha. Ai, caralho. Dava muito pra ter acertado. Foi full pra esquerda. Aqui, já tem um aqui dentro. Um aqui dentro já. O outro tá chegando aí. Aqui, ó. Entre eu e vocês. Entre eu e vocês no meio. Tá com um de vida. Tá por dentro. Um vidro na minha esquerda, um vidro na minha esquerda aqui, ó. Peguei, peguei o último. Acabou. Aí, eu falei 8x, compensador. É só... É só pedir. Turo. Quem divide, multiplica. Tá no meio do aberto, no meio do aberto. Tô correndo. A gente pegou a pedra. Eu vi esse cara sem querer. Eu tava quebrando um pote, véi. Será que é bot? Não. Mas tomou. Caralho, não quebra não. Tem 2 ou 3x, eu aceito. Ô, quem tem o x? Dá uma mirada ali no meu ping. Vê se tem o... Revive. Onde que é? No meu ping, no meu ping. Tem o ping? Tá. O Big é zero. Eu tinha minha mãe. Olha, eu matei o cara. Quando eu olho pra lá, tem um Big ali. Tem revive, eu... Não, revive eu não vou nem ficar. Isso vai ficar por você. Não, não, não. Revive é naquela caixa ali, pô. Aqueles... Os potes que quebram, tá ligado? Ah, sim. Tem um potezinho que quebra ali. Eu só mirei. Eu não sei se tem. Eu queria que mirassem lá pra ver se tinha entrado. Gente, tinha carro garagem. Ó, tira aqui. Cara, eu vi tiro silenciado aqui em cima, hein. Tô indo. Tô pegando carro aqui também, boy. Ó, mais um tiro. Direito em cima seu, né? É. Não sei se é bot. Pode ser bot. Pode ser bot. Pode ser bot. Você tem carro aí, ô, Jorô? Pode ir, pode ir que eu pego ali atrás. Não, tá de boa. Cola aqui. Tá um tiro. É bot. Ah, com esse avião aqui, eu acho que a gente cola lá em Yongxion, né? Vai ter uma galera. Vou pegar um carro aqui embaixo e vamos. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, eu vou direto nele. Não é bora não. Boa. Sabia que tinha um tiro aí que não era bot? Eu só vou lá pra gente, pode ficar aí. Eu tenho um negócio de médico aqui, tá? Dropei. Beleza. Eu só quero o T-T se não tiver. Ai. Nossa. Tem tiro pra... Pra point lá, tá? Tá. Ou Yongxion, não sei. Valeu. Nada. Se tiver mira maior que 6, eu tô querendo. Quer dizer, maior que 4. Tô de 4. Ó os drops lá. Vamos lá? Pega aqui, Tech. Pega aqui, ó. Vamos, Jojo. Aí, ó. Toma aí. Ô, quer os 4? Não, já tem. Valeu. Ó o pitch drop. Bora. Ó, tem carro pra vocês aí, ó. Melhor. Ih, furou as rodas. Deixa eu tirar pra essa ponte aqui, tá? É, furaram as rodas. Eu acho que vai ter cara aqui na frente. Provável. Ah, tá furado os piloto. Provável. Tá, ali em cima no... Ih, vai abrindo a gente. Vai abrindo a gente. Nossa. Vale, vale, vale. Nossa, eu tomei de sniper, velho. Eu noquei um e tem outro na minha frente. Ah, finaliza não, filha da puta. Olha lá, Trude. Você atrás da... Da árvore. Você me cura, Big? Não, não. Não, não. Não, não, não. Cair de novo. Cair de novo. Para, 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 para. Nossa, esse botão agarrou que vem aí, Trude. Vocês pegaram o close com vocês aí? Peguei, mas tem mais um. Eu vou ter que matar ele, eu acho. Tomou muito. Derrubei esse. Peguei. Falta mais um na pedra. Falta mais um na pedra. Na frente de vocês. Na frente de vocês. Na árvore. Na árvore. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Morreu, morreu. Não, não, não. Na árvore, não. Vai morrer, vai morrer. Pronto, pronto. Boa. Tem do outro lado da rua que vocês pegaram? Já, já, acabou. Peguei, peguei um. Dropa aí. Esse cara tava de colete 3, só pode. Tomou um tiro mesmo. Tomou um tiro. Vamos usar um kit já de dropa. Tomou um tiro no outro lado da rua, tomou muito. Tá, demorou, né? Foi meio estranho isso aqui, mas deu tudo certo. É que vocês falaram que pegaram aqui, mas vocês não tinham pego, tá ligado? A gente pegou lá, ó, do outro lado da rua. É, então. Aí me borrou inteiro. Eu quase atropelei o que tava do outro lado da rua ali, mano. Tá, eu vou dropar agora. Eu peguei, eu peguei o Big. Pega lá, sua de volta. Vou pegar, vou pegar. Mochila 3, gente. Se alguém quiser. Opa. É lá do outro lado, é bot. Bot guerreiro. Tem, compensa mochila 3 nesse lugar. Lá não, no muro lá. Se quiser, mais bala. Boa. O cara desgraçadinho ainda saiu da minha HE, velho. Quase que eu morri pra ele. Tem outra 8 aqui, tá, gente? Ai, velho. Pior que não era pra ter sido tão desesperador, velho. Eu passei no drive-by, noquei um cara, eu fui nocar outro. O filho da puta me deu um tiro de sniper, velho. Cagado. Filha da puta. Gente, aqui tem 6x. Eu não tinha visto os da esquerda, não. Em cima eu vi, mano. Aí tentei atropelar, não foi. Gente, eu preciso de uma 2x ou uma 3. Eu dropo a 3 com a tua. Não. Pode jogar, homem. Ah, tô com a 3 e com a 4, eu jogo quase 2. Ah, demorou então. Bora. Tem uns drops que tava pra esse rumo, não tinha? Eu marquei, é a reta azul. Tá mais ou menos aqui os drops, no 3. Vamos pegar um carro aí e partir, bora. Bora, bora. Nesse carro estourado aí contigo. Então, tem esse aqui, mas tem o meu também, que eu não sei pra onde é que foi parar. E esse aqui já era? Rapaziada, vê se vocês acham o meu mirado. Ó, rolou um tiro de cara aí, close, que não é bot. Tem um carro bom aqui mesmo. Eu acho que é o meu. Aí eu vejo aqui os cara tretando lá no laranja, hein. Passou um carro por eles lá agora. Tá, tá lá, tá lá. Aham, muito longe. Nossa, quando apareceu o nome eu achei que... Ó, tem uns caras aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, gente. Trocar um piso. No meu pingo aqui, ó. Tô vendo. Vamos abrir direito aqui, Tuck. Vamos, vamos. A gente tá sem carro. Dois caras no mínimo lá. Aqui, aqui. Tá aqui o meu. Tá aqui o meu, Big. Busca eles, Juju. Não, não. Tem carro, tem carro. A chama. Tem carro? Ok. Não tinha, porque o meu sumiu, mas o meu apareceu. Vou parar aqui um pouco. Tem uns caras em cima de vocês aí, é isso? É, sim. E tem na esquerda também. Cuidado. Cuidado pra não tomar... Lá do laranja. Não, mas o laranja tá longe. Relaxa. Ali, ó. Tem aqui na direita também, Tuck. Vamos pegar os da direita. A gente pega eles de lado. Eu acho que não sabe porque vão estar atirando. Não sabe, não sabe. Vamos... Ó, já vi um aqui à frente. Tô subindo à esquerda. Ó, você viu a gente, viu a gente. Tão colando tudo no muro ali, ó. Tão colando tudo no muro. Eu tô subindo, ó. Eu acho que um cara parou na pedra aqui, ó. É, então... Tá. Essa pedra? Não, é depois, depois. Já desceu, já desceu. Ah, o Juju morreu. Já tem. Tem três caídas comigo, tá? Tá. Aqui tem três caídas, gente. Vamos lá. Relaxa. Na pedra, na pedra. Revive, revive. Ah, o da pedra me pegou. Morri pra caralho. Boa! Tô descendo pra ajudar você. Falta no campão. Big, relaxa. Segura. Sim. Eu tô morto. Relaxa. Faz a play. Pode pegar o tech. Pega o tech. Não dá, não dá, não dá. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu morri já. Tinha cara tirando de longe ainda. Tem um aqui dentro, o Big. Lá fora, o que eu morreu, tem três. Tá. O que eu derrubei aqui já foi curar aí. Ai, joguei mal, velho. A gente acha uma merda. Eu errei a flash. Você escutou na esquerda aí, Afrodite. Na esquerda, esquerda, close. Esquerda, close. Vou curar. Não posso ajudar, calma. Tá cega, ela tá cega. Já era? Já era, não. Boa, boa, boa. Já era pra ele. É isso. Rochou errado, moço. Tem um colete, foi. Que treta doida. Ah, mano, eu fui... Lá no Jojo. Eu fui finalizar o cara usando o revive na esquerda. O cara da pedra abriu e me matou, velho. Esse da pedra aí, ele abriu pra mim por um segundo. Por um segundo eu achei que não tinha pedra, aí ele... Tá safe, tá safe. Vamos pegar o G-C, irmão? Vamos, deixa eu só pegar a bala aqui, mulher. Nossa, tô com 20... Tava com 30 biricos. Beleza. Afrodite tem bala, mano. Caralho. Ô, dá moral mesmo, acho que Afrodite... 300 só, poxa. Afrodite, acho que pega uns 3 camburão com essas balas aí. Eu tô com 27 biricos. Ela gosta pouca de bala. É, louco. Bala não pode faltar. Às vezes a gente tá jogando e eu escuto assim, Tec. Nossa, eu preciso de bala. Eu falo, quanto você tem? Ah, 30, 190. Aí eu, caraca, que é mais... Quer mais, é, então? Que é o que é 500? É porque eu tenho toque, tem que ser os pacotinhos, pelo menos 2 de 140, entendeu? Pô, mas dá 280, Afrodite, ainda tem mais aí, po... Aí na frente, na frente! Não aberto, não aberto. Na sua direita, Afrodite, na sua direita. Dois caras, dois caras. Mais direita, mais um close. Mais aí, aí, ó. Ah, não. Pegou ele. Já manda no mesmo, Afrodite. Você, maldade, maldade, po... Lá atrás, ó. Ah, é, ele pegou o Jojo, aquele ali. É. Lá atrás. Lá atrás, sim. Meu Deus. Mano, eu pinei, eu pinei. Ele pode estar usando revive, porque eu jogaria um gás ali na smoke, Afrodite. O gás que você tem aí, ó. É na terceira smoke. Falam que eu tenho que recarregar. Um abrindo direita já, Afrodite. Derrubei um. Outro aqui na árvore. Boa. Na direita, Afrodite. Ah, na até a frente, Afrodite. Lá no meio das árvores. Tô tomando costas, tô tomando costas também. Ah, morreu. Ah, era. Ah, era. Deitou, acho que daí tá safe, hein. Boa. Comecei a tomar costas junto com o cara lá de baixo. O problema é que a gente se meteu numa treta e ficou no meio dos dois times. A gente não brigou, tipo, todo mundo com um time só. Analisa isso aí. O da direita a gente já tomado muito, tá? Eu acho que esse carro dá pra pegar embora, hein. Ah, tá sem roda, tá sem roda, tá sem roda. Tem duas rodas. Volta por essa negativa aí, gira. Se vocês iam morrer, eu vou pra cima dos caras. Ah, mas joga tranquilo, joga tranquilo aí. Eu não vi ele, não. Aí mesmo, nessa árvore. Eu vi, olha. Parece que ia assim, né? Valeu, valeu. Valeu. O outro morreu. O amigo dele. Morreu de lado. Meu Deus, foi só um... Eu tinha derrubado um. Eu tinha derrubado um deles. Foi um. Ah, eu pinei muito. Nossa, a Red Dot não é minha mira, não, velho. Ah, eu dei a pinada ali. Bastante. Sem a minha 2x eu não tô conseguindo jogar, velho. A Red Dot eu tô pinando todas, assim, em média de distância, velho. Eu não sei jogar de 3x também. A minha 2x faz falta, cara. Já pensou em diminuir a Sense da Red Dot? Um pouco? Não, eu nem mexo na Sense. Eu nem mexo na Sense, senão... Dá muito ruim. Pra mim, cada mira é uma Sense, tá ligado? A 2 é uma, a 3 é outra, a 4 é outra. Você tá maluco? Aham. É que eu gosto de dar spray de 4x, às vezes 6x. 6x não mais, né? Aqui é fácil de ir, ó. Vem, Afrodite. Já voltei, gente. Tem um picozinho ali em cima, ó. Vai ter que ser rápido. Epa. Opa, tô aqui. Sobe e fica na linha ali com o pé esquerdo. Ah, pé esquerdo, na linha, no meio do carro. Tô aqui. Ui! Ah, de vez... Eu já joguei cara que chegou ali em cima. Eu não sei porquê que não vai. Quase que eu cheguei na ilha na outra vez. Cadê eu? Ah, foi meio caminho. Gente, o ovelha mandou um salve pra vocês. Salve, ovelha. De boa, mano. Salve. Neto tá me mandando áudio e foto do maloca. O base é o poxinque. O que vocês quiseram. Então bora a basezinha lá que vocês gostam. É, poxinque quer dizer que vocês gostam. Poxinque, poxinque. Neto mandando foto do maloca no WhatsApp, falando... E aí, como é que o maloca... O maloca não fica assim, felizão, comendo sobremesa. Não, não fica, não. Vamos cair nesse campão de aí? Imagina se ficasse. É, eu não sei. Eu marquei só o lugar ali. Eu não sei onde vocês caem. Onde é que vocês curtem cair aqui? A gente cai geralmente aqui, no 2. Ah, bora, bora. Pode, pode. Ah, é, tu falou que queria saber, né, como é que é a nossa rotação. É, eu não... Eita. Ó como é que tem bastante gente. Não, mas aí a gente vai entregar, po. Ah. Vai ter o anti-jogo ali pra gente. Vai falar, é, então cê joga assim. Meu Deus do céu. Ah, mano, olha aí. O lugar ele me odeia, velho. Eu bati numa árvore, po. Ei, você tá falando que veio comigo, velho. Cuidado, cuidado. Não, tá correndo sem arma aqui na minha frente. É um cara aqui agora. Indo pra você, é. É, tá correndo pra mim aqui. Não tenho arma. Tenho arma. Oi, tudo bem. Mais outro. Ah, mano. Outro cara. Ué, o cara tá correndo sem arma. Não tenho arma. Pega. Mais um vindo sem arma. E aí, sem amor? Mano, cadê o cara? Essa casa não tem arma, tech. Tem casa que tava por lá, acho. Não, não. Onde é que o cara tava? O cara saiu correndo. Correu. Eu peguei os dois. Tem mais um. Talvez na casa da vovó aí. Tá bom. Ah, eu não sei. O cara me xingou. Preciso só de capa. Ah, eu queria só tapar o HP, mas eu fiquei com de vida por nada. Tem colete dois isso aqui. Deixa eu dou kit. Pega aqui. Tem kit aqui também. Eu dou qualquer coisa. Tem uma ace aqui, rapaziada. Tenho ace. Já botou a skin? Peque, não sei. Ah, já pega, já pega. Tá, tem umas bandagens também. Coloquei a skin, ping. Quer ver? Boa. Obrigado. Boa. Vou de DP. Bora. É, eu vou usar as bandagens mesmo. Com a fubirica, vou usar bandagens. Posso dar mais. Tô atravessante, gente. Os cara tão logo depois da rua aí, Afro, gente. Cuidado. Não pra onde você tá indo. Eu não sei se a gente tem aí. Na esquerda, eu sei que tem. Tem cara aqui, ó. Aqui no meu ping. Só isso que você tem, Júlio? Uhum. Tá, aqui tem uma M16. É. Vai fugir não. Vai fugir não. No meu ping ali. Tão brigando ali, tá? Acho muito. Tá, chama 8x pra dar. Eu preciso de uma mira qualquer. Essa 8x aí eu gosto muito, hein. Tá bom, tá na mão. Valeu. Tem um bala verde pra dropar. Eu preciso só de um K2 e uma mira de perto e tô pronto pra... Pronto pra batalha? Pronto pra batalha. Tem gente chegando na gente. Dois caras no mínimo. Ali em cima da casa tem. Tá de lado pra tu aí, eu acho. Não tô vendo eles. Não tô vendo eles. Tô mirando o muro aqui, não vejo ninguém. Vou subir, então tá um mansão. Ouvi do nosso lado. Mansão sim, mansão tem. Por capa 2 aqui, Big. Embaixo. Não fui eu chegando em você, Afrodite? Não, não foi, Big. Você tava do um ali, eles do outro. Ok, aqui. Boa. Puxei. Na direita tem, na casa separadinha, tá? Essa casa separada aqui. Não, não, não. Tem gente na direita aqui, Afrodite. Não é aberto. Tem, tem ali. Correndo, correndo. Pra direita. Tomou uma. Fique correndo. Correu, tomou atrás daquela casa. Encostei no muro. Ele entrou na casa. Outro por trás lá, ó. Outro por trás aqui, outro por trás aqui. Ok. Peguei. Tomou muito, ok. O da casa caiu já? Caiu. Caiu, caiu. Eu vou ver se eles têm bala de cá. Eu tô com 49, tá? Morou. Mais um, mais um. Outro aqui. Na casa pequena. Nossa, na parede aqui, ó. Comigo, mais um. Eu tô nessa casa. São dois, tá? Da direita, da direita, da direita. Tá aqui. Boa. Tem um comigo. Tô sobando Afrodite aqui. Boa. Boa. Guerreiro, da direita, me deletou. Tem cura Afrodite? Tenho, homem. Obrigada. Eu tô com 5 kits. Eu tenho, eu tenho pra você. Eu tenho 5. Tenho 5 também. Ah, tá. Eu tô usando o perigo. Eu não tenho o perigo. Eu tenho. Me empresta o 8x lá que você falou. Espera que tinha. Pegou? Dropei. Tem alguma mina aí? Eu desilito de perto, de longe. Tem uma coisa. Reddote. Holográfica. Vou pegar a frente aqui pra gente não ficar preso. Tá bem. Tem a 2x aqui. Alguém quer que leve? Tô bem, Vig. Já tenho. Tá, eu vou de médico, tá? É isso. Beleza. Ah, tem vários M4 aí. Eu vou pegar a mansão e você retirar. Vou dar uma ridada aqui. Yojo, você tem kit? Tem. Você precisa? Não, eu tenho também. Eu preciso de bala de 5, gente. Eu dropei aí no teu loot, eu acho. Eu peguei todas. Aqui tem 60. 60? Calma aí, calma aí. Agora eu quero perguntar, se ele tá precisando ou com quantas? Quantas balas você tá? Tenho 35. Ah, então tá perdoada. Ah, eu preciso de kit, eu tenho nenhum. Eu acho que aqui tem também, Afrodite. Tá bom, tá bom. A gente acha mais. Ah, tem gente embaixo de mim aqui. Ok, tô contigo. Eu tenho 150 balas, eu tô aqui. Aqui, embaixo dessa casa. Calma aí, Vig, tô indo. Correu esquerda. Entrou, entrou, entrou. Boa, tem. Entra, entra, entra. Tá que susto. Big, toma. Ah, tem 4 aqui, gente. Toma, Vig, pega aqui, ó. Peguei aqui, ó. Tá, dropei o X aí também, se alguém precisa. Mano, o cara tava duro quando eu fiz o vault proibido ali, filho. Ele apareceu. Pô, cara, se alguém quer abrir, que eu dropei 5 aqui. Eu quero um colete novo. E essa 8x aqui, ó. Gente, esse cara não caiu direto não, tá? Não, 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 tem mais gente, tem mais gente. Valeu, Ju, Ju. Eu dropei o X ali, algum de vocês vai pegar? Só para avisar mesmo. Peguei, você quer? Não, não, não. Eu queria pelo menos um estendido só. Pega aqui, estendido aqui, ó. De 10mR. É esse mesmo. Eu vou subir o telhado aqui, ó. Se alguém achar a frente de arma, a Beril tá sem, eu gostaria. Eu te dou um compensa da minha mini. Vai ter mais gente, tá, rapaziada? É isso. Quero um punho rosinho só. Tá na minha casa, Tec? Ou na outra? Não, eu tô subindo no telhado aqui, ó. Depois eu te dou o compensa, então. Beleza. É, eu não tô vendo ninguém, vou descer. Tem mais gente. Talvez esteja descer. Ai! Ah, vai se foder, cara. Tá no primeiro andar ali duro, véi. Onde? Primeiro andar do triplex. Ou quadriplex, sei lá, qualquer lugar. Ah, eu tô meio de sniper, não sei nem do onde. Ai! Segundo andar da casa, segundo andar da casa na esquerda. Estou na esquerda. Caralho, eu subo no telhado, eu não vejo ninguém. Eu desço, os caras aparecem. Dureza! Sim, é nessa casa aí mesmo. Aí, na esquerda. Eu derrubei um, mano. Ele vai tentar curar, hein. Você derrubou onde? No triplex? Triplex, aham. Vou agressivar. Tá dentro dessa casa aí, eu acho. No muro. Ah, eu tomava no seu pulo. Maló, que ingrato do caralho. Não, aqui na frente, no muro. Sai daí, sai daí. Cuidado, fez a gaia aí, fez a gaia aí. Dois caras no muro. Tá ruim aí, eu acredito. Pegou um. Pegou um. Outro da esquerda. No mesmo muro, só que na parte da esquerda. Boa, boa, boa. Eles estavam com a mesma roupa. Valeu. Mas eu não tô entendendo. A gente tá achando um monte de cara duo. Não tem modo duo, não? É, aqui sobreviveu. Os caras tretou firme. Mal tecido também. O tempo que a gente... O tempo que a gente leva rotacionando, os caras vai tretando, vai tretando e tipo... Aí a gente pega todas as kills aqui. Vamos embora, gente. Partiu? Vamos. Vamos escola ver se tem gente. Cadê o avião? Nossa, não vai ter ninguém escola. Vamos ver se tem carro aqui. Tinha carro aí? Não vejo. Não tem não. Isso é um ghost. É tudo ghost. Tem um ali na frente. Pegue lá, pegue lá. Deu ruim, mas faz parte. Pode jogar em paz, tá? A melhor coisa é ficar de vez em quando só assistindo, conversando com o chat. Pode jogar bem de buenas. Alguém queria fazer café. Ah, é verdade. Um café com leite. Já volto. É, vai lá. Já volto, chat. Rapidão. Fazer um cafezinho com leite ali pra ficar no grau. E já voltamos. Aguenta aí. Talvez eu dê um cagão também. O compensador que você tá na mini já é? Rapaziada, assim, não é certeza. Mas talvez eu precise usar o trono. Então a Afrodite tem meu WhatsApp. Se morrer, manda mensagem. Tá bom. Mas vai na calma lá. Tá ok. É, não. Pra mim, cagar é uma meditação, filho. Ninguém me apressa. Já volto. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Aparentemente nada, tá? Vem, vem. Aqui na esquerda, aqui na esquerda. Meu Deus. Na esquerda. Meu Deus. Morremos. O moço meteu um. Tô safe. Nossa, eles fizeram um... Aparentemente ninguém. Deixa eu avisar que a gente tá vivo. O Jojo falou na hora, filho, assim, ó. Não tem ninguém. Não, eu não, Big. Não, eu falei que não tinha ninguém, mas aí do nada atravessou a rua. Tomamos tiro do lado. Eu só vim pra esquerda, mano. Acho que ali a gente tinha que ter continuado, sei lá, mano. Os caras deu estudo, né, gente? Meu Deus. Eu mandei pra ele, opa, morremos. Vai dar nem tempo de fazer o café, que a gente girar aí no trono. Ó, não deu tempo pra gente fazer nada. Não, o café é teu, poxa. Eu já voltei. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Também já volto pra pegar... Tá bom, Big. Vai lá. Tchau. 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 Eu voltei. Os meninos não voltaram ainda não. Ok. Vamos jogar um arcade enquanto eles vão ver. Claro, põe aí. Não dá. Não dá? Eu vou jogar todo mundo do arcade, filho. Deixar eles morrendo. Tô vendo isso aí, viu Tô brincando, eu voltei Fui pegar meu prato lá Tem que terminar meu pão com ovo também Voltei, voltei Opa, caramba, vocês voltaram Acabou de entrar Ué, eu entrei também Não, mas era TDM TDM Não é nenhum legal Pior que eu só fiz café mesmo, nem fui cagar ainda Tomou uma estoura na ponte Só fez café A gente tomou uma estoura na ponte O Vig falou, não tem ninguém Aí de repente O tempo fechou Eu falei, não tem ninguém nas casas também O cara aparece do nada Sai do bueiro O cara tava ali pra puxar o pé Pior que eu tava com o celular na mão o tempo inteiro Aí eu tirei o celular da mão e você mandou mensagem Você é escrito nesse mapa, né? É, podemos O Jojo também não gosta não Cafézinho com leite, muito bom Como vira apoiador? Eu não sou um apoiador, mas Alexandre Esse mês é meu último mês de contrato com o Facebook Eu não sei ainda o que eu vou fazer Se eu vou renovar ou não Se eu vou sair ou não Então espera mês que vem Pelo menos eu recomendo isso aí E quem for apoiador, toma cuidado também Porque eu não sei se vai cancelar automaticamente o O apoiador Dá pra ver Dá pra ver E aí É aqui você não vai para lugar nenhum, Frujit Espera aí Espera aí, deixa eu ver para onde dá É ali vai Meu Deus Ah! Pronto Não pode ir, pode ir, vai voar Vai voar? Tá Vai voar pouco, mas vai Calma aí Tô aqui Nossa, vou voar pouco É foda Ah, não foi nenhum quilômetro Ah, vai voar É divertido fazer isso, não sei porque Ai, mas eu gosto de fazer Lá em perto da Basezinha, aqui ó Será que durante o jogo isso funciona De tu isolar o guerreiro? Eu acho que funciona Funciona, acho que funciona Mas você mata o cara Deve ser ele cair na água, será? Acho que sim né Porque quando tu pula do barco muito rápido tu morre É, eu não sei, não sei dizer Meu Deus, o mesmo avião velho Caralho, o mesmo avião Onde que a gente vai? Base? Você acha que manda? Pode ser Eu tô seguindo Tem milta também Base é melhor, eu acho Então vamos, a base tá longe Eu acho que é mais pochink que base hein mano Vamos pochink, vamos pochink Segundo round Só dei azar mesmo do cara Tá duro igual uma porta aqui esperando Subi na casa, fiquei uns 10 segundos mirando Nada, desci Ah, pochink ali é foda Acho que o cara Trabalha rígido Sim Vai mudar a corda roda da McLaren? Talvez, não sei ainda Por enquanto tá de boa Aí ó Três squad pra gente É isso mesmo Caiu um time aqui ó Nesse compound Até que lagou aqui Alô? 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 Tá travada? Não, só deu um lagzinho Caramba Eu devia ser proibido Nascer uma arma com 30 balas Sério mesmo Tem uma iscarelli com 300 balas aqui Se alguém quiser M4 Vou deixar todas as balas aqui ó M4 com 200 balas M4 com 200 balas ali no ping, tá? Moro Ok Preciso de um colete 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 1 aqui Colete 2 aqui Vocês vão pegar a M4? Não Tem colete, mochila 2 e capa 1 nessa casa aqui Eu acho que eu vi um cara solo Colete 2 ali Caindo pra cá ó Pro 3 Capa 2 aqui ó Caramba Lá do outro lado? Não, isso aqui é... Não, 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 não Eu só vi um cara caindo ali E aí estava a M4 Colete Colete aí no pingo? No azul? Não, azul é o cara Colete aí Colete aí Colete 2 aqui ó No meu pingue, no meu pingue Pode ir Nessa casa aí do primeiro andar Tá, valeu E a M4 tá aqui na cozinha Valeu Coloquei um vertical aí também ó Vamos nessa treta aí? Vamos Podemos ir Tá pra esquerda aí Tem cara na direita também Tem cara na direita também Estão aqui na casa da frente Escuta aí 100% Aqui tá aberto Ai, segundo andar Big, segundo andar Da onde tu tá? Jojo Na casa da frente né? Aham Tá com a gemelinha Da direita Do outro lado aqui onde o Tuck tinha falado tem gente Essa casa aí Tô subindo aqui pra pegar o cara de cima Ele tá aqui dentro Cuidado pra não tomar costas em Tuck Sim Tá ali na direita Tá ali na direita Pegando essa casa Boa Qual casa? Essa aqui É fora da casa Peguei um bonequinha passando ali Tem mais um aqui embaixo de mim Tem mais um aqui embaixo de mim Vou fazer granada Não cai, não cai, não cai granada Ai morri Não, já tinha pulado Tem escada, escada Vou curar Tá tampando granada em vocês Tem triplex, tem triplex, tem triplex Cuidado Não rushe escada Triplex caiu Nossa Eu não entendi a call Tudo bem Eu tomei duas H2 Tem aqui dentro? Ele tá curando a amiga aqui em cima Pode puxar Puxou Tomei tiro Tomei dano da granada Tomei tiro Era o ultimo Sim Fica ai Eu paro Tem gente em cima Em cima em alguma casa Eu to ouvindo Do lado, triplex Gente, triplex Ok Aqui a gente tacou Outro vindo aqui em parecer Fora Segundo andar do triplex Vou ficar fulbirico Vou ficar fulbirico Tá Último andar do triplex Não tenho nada pra jogar nele Tem que lembrar que tem um Mano, se eu fosse a gente já dava a volta E pegava o cara que tá na esquerda Ai, eu tomei Tomei do teto do triplex Vou desmocar pra você sair daí Porque não dá pra salvar não Pula, pula Peguei um Boa Esse aqui tinha pulado Acho que tem mais Tá vindo pra esquerda Tomei Tomei pra esquerda Vou curar Vou salvar aqui Tô salvando Tá bom Tem cura, Nojo Tem, tem, tem Não sei onde ele tá A Lula por trás Voca lá Aqui em cima Ok Tá em cima do... Da casio de vidro, gente Puxa comigo? Alguém? Calma, calma, eu vou subir aqui pra gente ter dado Ai do outro lado também costa Embaixo da nossa casa Ah, agora eu tropei de arma Filha da puta Ah, carregou Ai, você podia ter ido, Jojo, ele tava carregando Ele tá perto da casa de vidro? Sim, pula comigo, Jojo, pula comigo Pula, pula, pula Pula, pula Boa Foi Boa Pois dois Caralho, Jojo, me abandonou mesmo? Eu pulei do outro lado, mano Jojo me abandonou, rapaz Ele que é isso, velho Foi tudo uma base de cálculo errada Caralho, não Caralho, Jojo Ó, tinha mais um pra direção do Da igreja aqui, sei lá, mano É desse outro campalde aqui, ó Eu esperava isso de todo mundo, Jojo, menos de você, Jojo Foi mal, Tex Você me traiu, cara Caramba, tá vendo, né, Big? Na próxima a gente pula pra longe Ah Ai, velho, pior que só deu bom porque a minha Tem zero bilico Alguém quer, eu tenho, alguém quer X4 Não, eu quero uma arma Eu acabei de deixar um sniper Eu quero cura aí, acho que eu tô sem nada É o que, Big? Kit? Eu tô com zero Eu tenho três, eu dropo um aqui Eu tenho três também Tem mais gente na cidade, tá Não sei se é bot Então, não, eu tinha escutado um tiro de mini pra direita ali, velho O cara do azul me atirou Mini? Calma Não, não, não Tem uma M4 ali, tá? O cara tá vivo, Afrodite, ele tá vivo Não, mas ele vai morrer, entendeu? Ah, tá Aqui, aqui, na frente, tá na garagem Aqui, aqui, na frente Então é dois Eu vi um passando agora, na direita Ah, era só um mesmo É o Mancha De novo, desgraça Gente, o Mancha, é, ele tá todos os plays, né? O Mancha tá correndo Ele veio trazer kit, tipo, eu reclamei, ele ouviu Aí a Mini tá aqui, tá? Tá, eu quero Pega aí, tem dois X também X4 ninguém quer, né? Não, achei uma 6X ali Tem uma M4, gente Se alguém quiser, tá na casa de vidro o primeiro andar Queria um colete novo Tem um colete 70, velho Tem um colete 70 na casa que eu matei os dois caras ali no banheiro Tá Onde que é a Mini? No loot do cara Tá, tá no meu ping ali pra gente Ah, ping 3, ok, valeu E aí Até que lançou um Game Mobile Battle Royale de salsicha É bem engraçado Gente, eu tô do 24 Ah, o problema é que é Mobile, né? Não Não tem carro na garagem aí, né? Não Não, vou procurar Botei o kit de M16, rapaziada Ó, tá tendo tiro Forma o IGX, né? Ela braba Verdade, agora cabe É, agora Se eu achar o IGX, eu boto Mas, tá bom mesmo É um carro lá na frente Tiro só é lento, né? Da M16 Tá Alguém tá sem cura? Tô com 7 kits Tô com 4 agora, suave Tô divas Tô indo atrás do carro ali Tá Tô comendo aqui Que eu tô comendo Eu vou ver se tem carro na Na outra entrada aqui do Potim Se não tiver aí Tá comendo o que de bom? Aqui tem um Tô comendo arroz, feijão E um bife de... Acho que é alcatra esse aqui Cê tá almoçando? Aham, arroz, feijão e farofa Não, mas... Cê tá almoçando ou jogando Seis horas? Almoçando Eu acordei 3 e pouco Aí eu não consigo comer Quando acorda Já tomei meia da manhã Mais ou menos É, fiquei até tarde Eu fui dormir 8 da manhã Hoje, pô Tá complicado meu horário Jogando Ou trabalho? Então, geralmente é trabalhando Aí eu acabo 7 horas Mas ontem eu não trabalhei não Só tava com o horário bugado mesmo Entendi Aí fiquei deitado ali E não consegui dormir Às vezes é os dois, né? Jogar e trabalho É, então Jogar eu jogo Geralmente de 3 da tarde Até 9 da noite 10 horas Teve tiro de sniper Aqui pro prédio Os cara não tá safe Eu achei um... Eu achei um jipão aqui Só que é aquele jipão Ah, de boa É aquele jipão do ruim, tá ligado? Que... Não é fechado Você vai com ele? Aberto não? Sim, eu vou com o jip Só que tem tiro de sniper, velho Vocês podem parar aqui, ó Para aqui no meu ping Eu acho que... Eu acho que a gente vai pegar esses caras vindo Eles tão nas casas aqui de baixo, tá ligado? Aham Aí, ó Acho que é lá pra prédio isso aí, não é não? É, pode ser, pode ser Querem pegar as casas da frente? É que tá no gás essa porra, né? Vocês querem ficar aqui? Não Não Eu queria pegar uns tiros É, prédio também não sou muito assim, não Vamos pra safe aí, andar Se estiver fora do prédio até vale Ah, eu vou numa parada mais bonita ali, caindo Nossa, tá longe, né? Tu dirige, ô Joselito, pra eu ir comendo aqui? Dirijo, dirijo Pode, tá, pega aí Pera aí Já fiz a reta do drops Já apertei F5 aí sem querer, desliguei aí, ó É só a bind pra ir pro motorista É... Aqui é o botão do mouse aí pra dar drive-by Aham Caramba Eu... Eu coloco shift W, mano Que é geralmente... É uma boa Eu coloco F1 até F5 Hum... É, funciona também Se tu usar no shift mais algum botão Demora mais do que se for um botão direto, entendeu? Ou botão direto aí Ah, mas geralmente eu já tô com os dois, mais ou menos Quando eu tô chegando no carro Ah... faz sentido Tem moto, tem moto Tem moto, tem moto Drive-by, Afrodite É um cara solo Tem moto, tem moto Tem moto Tomei de um... Tomei de um... O outro tá à costa de onde a gente estava Sim, tô curando Tem moto, tem moto Tem moto, tem moto Ah... Velho... Tem um na árvore ali da frente Tem um costas no... No morro sozinho Acho que é Que não ati... Ele não atirou na gente Ele esperou a gente parar, velho Eu tomei o estouro de um aqui Que eu tive que me curar O mano aqui tá de 15x, o Big Se quiser Ah, MK14 aqui, ó Se quiser pegar É, eu não... Eu não dirijo mais Eu só faço merda Pode pegar se quiser Pode pegar aí, MK Eu não vou pegar não Ah, trolei, velho Matei a Afrodite Vamo puxar aí em qualquer... Qualquer lado Vamo Nosso carro tá melhor que esse aí, ó O Baguetão te mandou um salve, Jojo Disse que tá com saudades Quem? O Baguetão Baguetão Oxi... Um salve do Baguetão Salta Eita Oxi, Baguetão, velho Meu, meu Baguetão Quem que é Baguetão? Desculpa, Baguetão Ele ainda perguntou se tu mudou de nicho? Ai, pai Bora, seu Baguetão Vamo, mano Chega de lichar a creda Ah, linha do Baguetão Que delícia Eu não lembro, mano Desculpa, Baguetão É sobre isso É o famoso Baguetão Pô, mano Sério mesmo Esses caras jogando, rapaziada É complicado, velho Sério mesmo Eu ia... O carro Parou Meu Deus, essa música aí Tá negativo, hein Eu não sei nem desligar isso A F5 Foi você que fez essa granada? Hum É, o meu F5 é outra coisa Outro carro vindo Parou Você que fez essa granada? Sou o ultimo Não, não Tava indo direto Parou Caiu tudo isso Olha, o balloon cover O cara caiu Boa Eu acho que eu tô safe, Big Calma 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 Pneu achando que eu vou querer sair de carro Sim E eu acho que eles tão tomando costas, tá? Tão Eu acho que ele usou penkiller, ele tá miado ainda Tá miado Direita dali Ai, morreu Ele tomou costas Tô mi estudo estudo Meu Deus Olha, olha Eu ainda pulei ali Nossa, eu tava torcendo que você vivesse Não, mas se eu batasse eles ali, eu ia me batar Só pra tentar pegar mais um ali Valeu, valeu O Joselito Oi Ele falou que ele foi apenas uma bisnaguinha na sua vida Não foi um baguetão suficiente Caralho, pesado, hein? Caralho, mano Tô juliuuu Mas eu entendo ele, eu também sou uma bisnaguinha Mas eu juro que eu não lembro, mano Tô tentando Ah, é da época que tinha o homem de chapéu, a Jéssica, o feio e o baguetão Que eles moravam na mesma Ah, nossa Ah, mas isso aí faz muitos anos já Gente O meu PC crachou Crachas? O meu cracha também nesse mapa sempre É bug Foi um samba de 15cm Quando ele queria um de 30cm Aí é foda, cara Ai meu Deus, é sempre fringuloso, cara Sempre fringuloso Nossa, velho Mas agora me deu vontade de comer uma bisnaguinha, velho Nossa, com... Bisnaguinha é bom Presunto e queijo, requeijão Até pura essa porra é boa Requeijão, velho Como direto É bom demais Minha raiva diária de Zé Casinha Doura nas Play Que só aparece pra puxar o nosso pé de um vizinho, sim, mano Bisnagué é bonzão mesmo O que eu costumava fazer era botar Requeijão de um lado e pateia de presunto do outro, tá ligado? Aí juntava assim, nossa... Muito bom Ixi Caralho, exótico Fica bom, fica bom, mano Essa função aí nunca nem vi Tem que ficar umas calabresas, dá uma fritadinha nela E você coloca... Você corta bisnaguinha Coloca no meio umas calabresas E passa requeijão em volta e... Toma Aquele Happy 10 me conquistou Valeu que é muito bom Aquele me conquistou Nossa, Sunrock Happy 10? Happy 10 Ou muito gostoso Siga aqui, já volto É uma massazinha de pizza que tu bota na frigideira um minuto de cada lado Aí bota um recheio, dobra e vira tipo um taco, tá ligado? É É Parece... Tipo, é bem pequenininha mesmo, redondinha assim É, um redondinho, parece uma panqueque, parece uma pizza rotinha Parece uma panquequinha Sim, 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 conheço Aquele ali é gostoso, aquele ali é gostoso Aquele ali é bom demais Eu ganhei lá na BGS Foi a primeira vez que eu comi Os meninos falaram que era bom Aí eu dei uma chance Como é que é o nome? Happy 10, não é? Happy 10, né? Happy 10 Tem uns que não tem farinha de trigo Aí God Ela toda fit A farinha de trigo eu deixo os ossos fracos Principalmente das mulheres Isso aí eu não gosto muito de comer Essa aí eu não sabia É Eu também não Então eu já tô comendo farinha de trigo E sem tomar sol, ferrou Não Mas é que as mulheres a partir dos 30 anos Elas começam a perder densidade óssea, né? E perde muito cálcio E aí a farinha de trigo ajuda nisso, entendeu? Caralho É Fora a gente também é cultura Como? Fora a gente também é cultura É É tipo um Ponsírio Tec? Tô ligado, tô ligado Aquilo é bom mesmo Mas eu não acho que parece Ponsírio não Eu amo Ponsírio Eu como desde sempre Tec me perdoa Mas Bisnaguinha é super estimado? Cara, eu acho bom Eu não acho tipo O melhor do mundo Mas eu acho bom Acho bem bom Vamos nesses galpões aqui debaixo? Pode ser Bora Fora Esse está Aham A gente caia sempre aí, lembra? Pode ser no primeiro momento Nossa homem Lembro não Ah, lembro Lembro sim Isso, a gente caia aí sempre Quando meu FPS era 5 em bootcamp Aham Aham, lembro Caia, falava assim, espera agora, calma Deixa passar Calma, respira E após o FPS 60 a gente puxava Verdade Porque Achei É o pior que falaram ali do Não tomo sol e como farinha Eu estou na mesma pegada, velho É, não Eu estou aqui no cavassado Nossa, Tec, você mora perto da praia homem É Tomar solzinho É Problema Problema é tomar sol sozinho, né cara O legal é ir com alguém Tururu Não, mas é bom olhar o mar Nossa, tem um monte de gente Tem Tem aqui na esquerda O moço caiu melhor que eu Não tem arma, ele não tem arma Tem aqui dentro Ele tá armado, ele tá armado Ele tá armado, ele tá armado Ele tá de, é, Panzerflaus Ah, ele tava de Panzerflaus Ah, ele tava de Panzerflaus Vai me socar Ah, meu Ah, meu Ah, velho Já finalizou, filho da puta, velho No meu corpo tem arma No meu corpo tem arma Ah, o cara solo, velho Caramba, maldade, meu amor Não, esse jogo aqui Eu juro pra vocês, mano Eu só tô esperando o COD2, mano Que agonia Mas sabe o que eu vi lá? Vai Vazoo, tá ligado? Que eles estão contratando uma equipe Pra trabalhar no PUBG2 Que é Com a Rio5, na verdade Não sei se vai Fazer um update nesse jogo Tem gente aqui dentro Gente aqui dentro comigo Com você? Eu caí aí? Tem, tem WTF o maluco ficou parado com uma pedra então? Vou esperar vocês Tá duro aqui, ó Tão pegando essa... Berio aqui É bot, eu acho Eu vou avançando o golpão ali Vamos lá, vamos A gente já foi Lá da esquerda, lá Sim, tô indo lá mesmo É, fi... Tem capacete Cê vê, tipo assim, o cara cai solo Vamos aí em squad Noca um E manda no memo Pra morrer depois Ah, eu pinei Tem dois caras atrás da caixa ali Peguei um aí Boa, me salvou Vindo fora Boa Mais cara, mais cara, mais cara Toma tiro, toma tiro Estacionamento, estacionamento Tô sem capa Eu vou agressivar nesse guerreiro, hein Acho que tem no loot ali Atrás do caminhão Atrás do caminhão Um 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 Acho que um tiro Boa Boa Eu tenho um coro pra tua big, quer? Quero, quero Cala aí então Cala aí então Valeu Vou bater esse bilico Vamos puxar dentro do vermelho? Bora Aí ó E matou já E matou já Alex matou o CW Pen Eu acho que foi do triplex da direita Ele vai morrer aí Cinco Quatro Três Dois Um Ah Tá bom então Fez outra granada aí em cima Mano, minha granada bateu aqui e explodiu na esquerda velho Que cara sortudo mano Ahn Tem um compensador aqui e tem uma espada legal mano Mas tudo bem que a gente já morreu né então Eu já tô de comps Será que tem vermelho ainda? X4 Alguém quer? Eu aceito É senão Eu vou pegar aí Se não tiver ninguém eu já puxo a monotave aqui Tem monotave aí e tem a granada aqui né É acho que acabou mesmo Chega aí, chega aí rapaziada Não gente, vai de boa O cara mais perto era um cara solo chegando enquanto o time dele morre em paradise Tão jogando aí equipe legal ó Ghost do Ghost do Ghost Mano, Ghost é que nem chifre velho, é coisa que bota na minha cabeça velho Vê a missão Tem que usar 15 curativos É, ó que beleza, Fredy Vou traçar um rock pô É, tá bom? Tem problema Tem problema Deixa eu abrir essa caixinha aí antes que o Tech abra Ah, vamo ver como tá seu carro aí A minha é amarela, eu peguei ontem Ah, a amarelinha tá God Mas eu quero pegar, eu quero pegar a azul ou a roxo pra ela Uma corzinha Eu já volto Tá bom Só não pode pegar a branca, a branca é de probe Beleza, pô Que horror, ó É mais difícil de pegar o negócio Não, 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 tinha amarela Tinha amarela Tinha amarela Não, eu peguei amarela porque eu queria pôr as cores que a branca não tinha Deixa eu ver Não, tá torto Tá torto Tá, tem que ser Mano, sobe que você vai voar, sobe que você vai voar e você não vai pro colherão Mas eu tá Ui Coloca o pezinho certinho Calma, não, ainda não tô Agora eu tô Ah, broxô Broxô, broxô muito Broxô, caralho Eu fiz pra baixo Ah, mano Tentando jogar sinuca com corda aí Foi muito triste, Jojô Nossa, foi triste, velho Tinha que ver Eu achei que eu ia voar muito Você já tentou jogar sinuca com corda? Ah, mano, essas horas tinha que ser o que, hein, ô Isso que é tristeza Nossa, velho Sempre que a gente fala disso, me lembro da porra do Bolsonaro de broxa, velho Vem o meme do... Meu Deus Embroxável Embroxável Eu dou muita risada com o que ele fala, velho Vai vermelhão lá Vermelhão Vamo, vamo Vambora Nossa, tá bom calor aqui, né Não, é só no meme, rapaziada, eu não gosto de falar de política não, tá? Eu também não, homem É, não, só... Só que, porra, embroxável pegou um pouco, né, velho Senão o chat fica tóxico É, mas é embroxável pegou um pouco Deu pra dar uma risada, tá valendo Tá valendo Pô, eu vi uma montagem que fizeram do debate que eu rio de velho, tá valendo Ih, eu marquei o meio, né, velho, foi mal Eu esqueço que é galpão Tô indo meio Relaxa, relaxa, a gente tá indo meio Mano Eles tão bem melhor que outros 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 Um morreu Pode cair em cima Embaixo Boa O cara tá tudo embaixo, o cara tá tudo embaixo Tem no buraco também Vai ter na escada aí, vai ter na escada aí Eita O B aqui, o foda-se Tem mais um, tá Caralho Na esquerda, vindo Boa, é isso aí mesmo Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Não abre, não abre a porta Não abre a porta Ok, ok Aí abriu Dei tiro nele, dei 2 nele Eita porra, falta só o Jojo Eita porra, falta só o Jojo Vai fazer granada Escada, 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 escada ajudou Ele vai subir escada, vai subir escada, escada, escada Escada Jojo Ai, ta co... Ta de boa, ta de boa Ah, o pig foi e eu fui também Foi Clica nela, clica nela, que eu acho que da tempo Tinha uma gasolina ali pra você pegar e fazer na escada Não, da tempo. Abre, abre Valeu Valeu Cara, eu acertei dois tiros de S12K nesse guerreiro aí Não, o pior é que eu queria ter saído dali, tá ligado? Eu sabia que tinha em baixo O certo era eu ter te levado Só subir e marcar de cima também A escada, só a passagem Ah, o certo era eu ter levado o tech pelo quarto ali Ah, você tirou 84 dele Ah Ficou com um de vida basicamente Sim Eu vou lavar o prato lá e já volto em Vai lá Vou botar seguindo vocês aqui E ai Laura, de boa? Mendou só o emotizinho e vazou? Pronto, eu to seguindo Imbroxável Imbroxável Sozinho ele limpou os quadros, esse cara é bom? Sozinho ele limpou os quadros, esse cara é bom? Cara Eu não fui pra ele né Eu já tinha caído F F F F F F entra no carro F Você dá pra mandar agir toda vez Ah, então a culpa é minha Entendi Entendi É É porque eu demorei pra perceber Você sabe fazer? Faz aí uma vez É só dar ré? É não, segura SHIFT S espaço e depois solta Agora solta SHIFT S espaço e depois solta o espaço, vai Não deu Como é que não deu pro Didi? É muito botão Minha unha é muito grande Ai, caralho, velho Ai, meu Deus Querem que eu ia uma escolinha? Mudar um pouco? Pode ser, mas não sei se o Big tá aí Bora Ah, ele tá me seguindo, safe Bora Ai, meu Deus Muito botão bugou a cabeça, pô É que você tem que deixar o turbo rodando, né? Antes de... Tem que apertar o espaço primeiro É, praticamente, é os três juntos, é os três juntos Mas eu apertei na ordem que você falou e não deu muito certo, deu uma andadinha Entendi, entendi É, tem que ser tipo SHIFT, espaço, S e depois você solta o espaço Rápido É porque eu não aperto o espaço, o S pra trás, a unha é muito grande Ó, cai pro... cai pro outro lado ali Cai tipo pra descer a escada, cai pra descer a escada Tá bom, tá bom Se não achar a arma Ai, ai, meu Deus Vai, 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 vai Meu Deus, morremos Morremos não, a gente tá sem arma Tá vindo sem arma, tá vindo sem arma Eu tô sem arma Eu tô sem arma Eu vou pro primeiro andar Eu vi um cara no primeiro andar aqui, acaba saindo do estádio Ai, tem um aqui comigo Um comigo aqui, um Ah, apareceu o outro atrás Tomou tiro, mas não caiu Aonde, aonde, Jojo? Vai, vai Eu tomei... é, aí é onde eu fico passado Jojo! Oi? Tava, sai Ai Ai Aí, ó Boa, tem um comigo aqui na reta É outro ainda Tem C4 Tem, tem uma... aham Vocês morrem no C4? Eu não Acho que a C4 foi nerfada Tá Ele se matou Não, matou dois Dá pra pegar? Sou safe, tô safe aqui dentro Tem uma... tem uma escarela no meu corpo, tá? Se você estiver sem arma Eu acho que tem um cara no corredor aí, Jojo, cuidado Não, do corredor a Afrodite matou Um matou o outro, que ela matou Tá lá do outro lado Eu peguei dois no corredor Tá Tava no primeiro andar lá do outro lado, perto da... Do campo lá Eu tenho um kit pro Jojo, a gente acha umas mandagem pro Afrodite Tá tudo bem Contou as minhas duas kills, tá sim Tem um kit aqui, o tech Beleza Mandagem aqui Afrodite Achei já Eu preciso só de uma arma de verdade Eu tô de 12 Tô de MK12 e a caça em bala Pega... ah, a escarela tá lá embaixo no meu cu Tem aí com a Afrodite na piscina E tem na frente ali na escada também Primeiro andar, primeiro andar depois da piscina da janela andar Tá ali na frente, acabei de ver um cara Peguei um Puxou alguma coisa aqui Smoke Mais um, mais um, mais um Acabou Não, é outro time, é outro time Granada, granada Ah, eu vi, eu vi Esse que é a de 12 Quem que tá de 12? Eu, 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 eu Ai, que susto Tá por baixo eles? Não, eles tão no quartinho ali, eu vou fazer o molotov aqui ó Tão aí ó Tá na escada, escada Fiz o molotov Escada do amarelo, quadrante amarelo Tá aí em cima na direita Tá aí em cima na direita Tô curando Eu tenho uma 12, eu tenho uma 12 É pra você que... Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Cima esquerda, cima esquerda Peguei Boa O cara deu a volta aqui Mano, Tommy Gun é muito boa E é muito desvalorizada E é muito desvalorizada Peguei, peguei Tem coisas ali Cês falaram que tem piscina? Não, a da piscina foi esse primeiro que tu pegou Esse era o piscina Tem prédio ali Tem prédio e rosoc Carro chegando e vocês Não Acho que o carro foi rosoc Tá rotando aí É, eu tô de Tommy Gun e Mozin Subiu Subiu lá no morro Não Eles lutearam um piscina Luz e acelera Tá todo mundo mal, galera Ah, chama esse aqui Uiii Alguém quer bala verde? Tem uns 60 aqui Não, valeu, juju Tem uma sobrando também Aceita umas balinhas verdes, na real Pega aqui Na real eu queria achar outra arma, mas... Dropei 10 bandages aí O cara não tem nada, mano Queria achar o Mi-4 O cara não tem nada, mano Tinha x4 dos loot dele Ninguém quer x4 de vocês? Não, só tem uma ex Eu tô de 6x6 já Vamos subir rosoc A gente pega o loot deles Aqui, Teca Mais de vocês Olha Bora, só tem... Tem uma redzone, tá voltando Acho que dá pra ir pra gente Caralho, essa treta no... No prédio Quer ir prédio? A gente pode ir Ah, pior que a gente tá... A gente tá todo de mira, né? Rosaca é mais divertido prédio, os caras ficam duros Eu... Eu gosto de ruxar prédio quando eu não tenho mira Quando eu não tenho mira eu prefiro vir aqui Red Dot interessa alguém não, né? Não, obrigado M24 no segundo andar? Ah, tudo bem, rapaziada Mozinho, tá bom Pô, da hora jogar com o squad assim, comunicável É, tá legal mesmo Mais focado no jogo, né? Eu posso ter o... Do algo, não Tem um cara que chegou de carro, né? Que deve estar aqui perto E tem os caras lá na frente Tem aqui, é a casa de garagem Olha, pulou, pulou na garagem, ó Pulou, pulou, pulou Ai, podia ser acertado, velho Essa daí tira tinta da cabeça do guerreiro É, então... Eu acertei uma... No meu ping tem, tá? Casa azul, tá? Tem na marcação amarela também Ah, tem na marcação Ah Tá, no ping azul tem também Na casa de dois andar lá Ó, na casa do meio do dois tem também Esse aí é o garagem Mano, não é possível isso Garage, primeiro andar, tinha tomada 10 Ok, um Boa Telhado lá da esquerda Se dá finalizar Se dá Se dá Tomou uma Acho que vai salvar É Foi curar, foi curar Ah, como que não morre? Dentro da casa de garagem primeiro andar tomou um HS Passando pra esquerda Passou, passou Passou pra curar Tá passando ali, tá passando ali no meu ping Esse bobear não curou Não, curou, 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 curou É outro cara Tomou o sniper Tô aproximando Peguei ele Peguei outro Caralho Boa Para, para, para Peguei ele pelo vidrinho ali mano Poxa, tem mais um na casa de garagem Peguei mais um Boa É dois time Peguei mais um Posso até aqui Tá distribuindo Tem dois caídos na casa Tem três caídos na casa do azul ou dois Tem um caído na outra casa Casa de garagem na direita É, a casa de garagem tem um ainda É do time da direita, sim Esse foi o que o Joselito acertou Ele deve estar miado Eu acho que não tem ninguém dentro não, Afrodite Entrei Acho que aí é só caído Tava a varandia, tava a varandia o caído, tá? Boa Não, só finalizei Não, sim Tem mais um caído aí Boa Agora tem casa de garagem E casa... E casa no meu ping, sim No azul são dois E casa de garagem um Primeiro andar Primeiro andar Primeiro andar Primeiro andar Vai pra escada Já foi, escada Já curou já, tá? Sim, sim É dois caras só Só tem dois aí É dois caras aí E o solo na casa de garagem De outro time Eles tão muito duro marcando vocês aí Eu tô aparecendo pra fazer pra subir, Afrodite Se quiser fazer, pode fazer Eles devem estar miados de cura essas coisas Eu derrubei os caras sete vezes, pô? Tem carro chegando Tem carro chegando Boa Boa Um carro com quatro caras aqui Indo pra vocês Tá Bora muito, bora muito Um tá um tiro, um tá um tiro Boa Boa, boa Peguei um Morou atrás da casa de cima Caralho Descultivo agora Derrubou mais um Derrubou mais um Derrubou mais um Tem mais dois aí, ó Já finalizei um Boa Com Afrodite aquele solitário Tem cara do meu lado Do meu lado Do meu lado Eu acho que era um três Porque um trocou de lugar Não teria como trocar Não teria como trocar de lugar Com Com quatro Entrou na casa de lá Tomei costa Tomei costa Chegou do prédio Vou ter que parar na árvore aqui Não consigo avançar com vocês Tá Vocês estão 3x2 ou 2x2 aí? Eu fiz uma molotov lá em cima Lá embaixo, lá embaixo Primeiro andar Ah, morri Tem mais um, mais um, mais um Nossa, quase velho Ah, mano Ter tomado costa agora Foi muito triste, velho Eu achei que ele tava fora Ele entrou na carinha Pior que tu tomou costa Quando desceu, né? Tu ficou ali em cima um tempão Nossa, mas tu acertou muito Muita HS nos bichinhos Foi, foi Teve um tiro ali no... Teve um tiro que foi num vidro Pegando o cara Dando voucher na varanda Que foi bonito pra caralho Vários HS Alguns HS também Morreu porque quis economizar kit? Sim Eu só não fiz nada Eu não sabia que já tinha um cara perto Porque eu tomei do morro Eu só assisti mesmo Não fiz nada Mas não ia mudar muita coisa não Pessoal, tudo morreu Ia ter que quitar depois Eu tenho um kit E se 3 bandagens salva Eu uso a bandagem, mano O cara do morro não tinha visão minha O problema foi o cara que desceu a cidade Usar o kit eu ia ter morrido igualzinho de lado 9 E... E... Rolou umas valinhas legal de Skype E aí, gente, vamos aí? Maceira ou pecado? Tanto faz Pode acreditar mesmo O pessoal tá aí? Botaram seguindo a gente Não sei se estão aí É, então vamos para o regrid, né? Vai que eles não chegam Eu tô, eu tô Pode ir para qualquer lugar aí Então vamos pecado Vamos cair onde, pecado? E o Jojo, tá aí? Jojo, tá não Lá foi mais longe Por isso que eu marquei lá Tem uma rapaziada aí Tem uma galera caindo melhor que nós Eu vou cair embaixo A gente caiu bem do ruim Eu vou cair, eu givei, eu givei Givea para as casas de trás aqui Ah, caiu gente aqui também Eu torcer para achar arma aqui nesses Ih, o cara chegou aqui comigo Oh, finalizei ninguém, mano Se puder não finalizar aí, agradeço Beleza Beleza Mas a gente não pode andar aí, hein Bala com o meu Ah, mano, valeu a pena Ah, mano, valeu a pena Foda-se Tem um colete, Tech Tem um que se matou o cara aí? Tem um terceiro andar com ele É, tem mais um aí Ali, ó Na escadinha, você vai pegar de lado Aí Aí, aí mesmo Foi esse que me matou, foi esse que me matou, aham Boa Mais um no... Você pega de lado aí, ô Jojo Sobe aí, você sobe aí Ô, Celotinho Na tua frente, Celotinho Tem kit? Não Vou dropar, vou dropar Tá Valeu Caralho, o cara pegou Rapaziada, meu contrato acabou Eu não sei se eu vou renovar Se eu não renovar, eu não sei pra onde eu vou ainda Eu aviso nas redes sociais, mano Mas, provavelmente, seria ou roxinha ou youtube Não tem muito, né Não tem muito pra eu ir O cara tá duraço aí, Afrodite Não tem muitas escolhas? É, não Não tem, velho Ou vai pra pioneira Ou vai pro youtube Não tem... Tem mais bala de cinco Só pra ir, meu filho Tá Posso dropar Tem bala de AK aqui também Não tem muita opção Tem sim pra minha cama? Eita Achei aqui, ó Bora Tem beril e o cara aí atrás de você Se você quiser beril Aqui seis X aqui, ó Se quiser Não, vim Passa na rua ali, Afrodite Não, só a frente direita Não, não Ele foi do prédio grande isso, né Certa aí Ele foi do prédio grande pra direita Pras casinhas Ali, ó, você viu ele? Tá bom Casinhas da direita, vim Essas aqui? É Aqui, aqui atrás Esse é outro, tá? Atrás da primeira casa na esquerda Esse aqui foi É outro cara Lá na frente agora Lá nas últimas casas Mas antes de chegar no prédio Na casa azul ali Deixa eu ver o que ele tem Pega kit aí pra você Já peguei Peguei bala Quando pode acontecer essa mudança, tech Final desse mês? Começo do mês que vem Por que não renova com o face mesmo, tech? Cara, é... É o que eu tô falando Eu vou ver as opções Porque o Facebook Ele quer mudar muita coisa no contrato E... Ai, direita Caralho, mano Que maluco exótico, velho Coletivo aí, Afrodite Não era coletivo? Tem um closer É atrás, é atrás, é atrás, é atrás, é atrás, Big Aí, na sua reta, direita Boa Eu dei tiro nele Mas... São dois Não tacou, Werner Dá pra tu se curar, eu tô bem Tá me curando, né? É um esquerdo e um direito Pulou um, tá? No muro É dentro, não? Tem outro dentro aí Certeza que ela entra Certeza que ela entra, Big Nossa Olha lá, 3x É É o segundo andar, eu acho É esse voo que eu tinha escutado Mas a minha intenção foi finalizar o caído, tá ligado? Eu não tentei pegar o último ali, não Porque ele já tinha que finalizar Não, não Eu tava queda 2 Ele abriu o Insta ali também É Eu só sei que era embaixo Porque... Era embaixo? É, porque a outra... A casa só sobe pela frente Ah, pode crer É, eu... Tipo... Não tinha como ele tá em cima Eu vi que tinha mais um, tá ligado? Mas eu fiquei em dúvida se era colado ali na grade ou na esquerda O que que era? Era dentro, era dentro Não tem como subir por aquele lado Pode crer Não, mas tá safe Ainda tem afinada no Guerreiro ali Ah, mas valeu, valeu Um big beijo Pra todo mundo aí Um big beijo, Leandrão Obrigado aí pela 75 Tamo junto O Frog tava na partida Eu sei, eu vi o nick dele Vai pra Loudtech Não é tão fácil assim não, rapaziada Acabei de ver o vídeo com o Frog Muito bom Mas você pagou os vintão? Pô, cara Ele não mereceu os vintão não Ele miou o cara antes de pular Não foi merecido Era pra ele cair de... Com a 12 e matar o cara Se o cara for HP, pô Ele caiu longe pra caralho Deu uma bala e o cara morreu, velho Eu acho que tá torto Não, acho que vai Vamos ver Faz me zoar, Tei Tô bem Ó, zolou Ah, mas caiu na água Tava meio tortinho Foi meio fraco Tá tudo bem Até que manda um salve pra mim Salve Melhor opção é a roxinha mesmo? Talvez, não sei Vamos ver no futuro, rapaziada Vamos ver o que o futuro nos aguarda Infelizmente Eu não sei se é minha página do Facebook Não sei se sou eu que não pego o número Mas... As lives do Facebook não estão... Boas no sentido de números, né? É... Muita gente fala que fica bugando a voz também Muita gente fala que fica travando Muita gente fala que não notifica E aí, por esses fatores Provavelmente Eu não continuarei, né? Mas eu não vou ficar falando pra onde eu vou Nem nada Porque eu não vou cuspir no prato que eu tô comendo, né? Não, vamos ficar sem live, né? Acho que não, Tiagão Talvez eu dê um tempo pra... Dar um tempo pra mim mesmo Esperar o COD 2 lançar Ficar uns tempos sem streamar Focar no... Focar na minha saúde mental Vamos ver É importante, né? Pior que eu invadi o squad E eu que tô marcando os lugares todos, mano Eu vou parar de marcar e vou seguir vocês A gente cai no mesmo lugar, homem Tem três pessoas aí, tá? Tem três aí Tem um M4 atrás de mim Um na esquerda, um na esquerda Ih, morri Na esquerda já pegou A Ai, mano... Aqui dentro Eu tô com um de vida Derrubei esse, derrubei esse Qual? Tem mais um Tem mais um atrás aí Ah, cê mataram? Atrás ali é onde? Matei, 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 matei aqui Tá boa, boa, boa Peguei dois, peguei dois Mano, o cara tava... O cara tava só com a cabecinha ali, filho Eu dei um tapzinho Eita, KHS Nossa, o cara me deixou carregar E ainda tancou muito tiro O K2 é uma merda, né? Velho Dá pra gente ir nesse começo aí na esquerda Não, não Quer dizer, eu finalizei Eu tenho bandagem pro Jojo aí Eu aceito Pra trás de um kit aqui Deixa eu fazer bandagem aqui também É, que eu vou rodar à direita Com os meninos Beleza, beleza É que eu vi um kit ali Que eu queria pegar, mas foda-se Eu tenho um X8 pra drop aqui Olha o HP do seu amigo aí, Afrodite Eu achei Eu achei uma chave secreta Ó, a mini aqui, ó Mini X Tem colete dois aqui, se alguém não tiver Eu só não tenho birico Achei um kit, ai meu Deus do céu Vou colar com os homens, vou colar com os homens Eu tô indo com vocês já Tô só terminando aqui De dar um tacu Peguei as balas já, que eu faço sinal Tô indo O menino curtei, o bim Mira curta aqui E tem uma red dot aqui, achei Opa Deu um birico aqui também, tá? Esquerda power, esquerda tech Você me chamou de pau? Power 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 Passei Pô, os caras tá puta aí Então, então, então Só quero o CM4 aqui, velho Pelo amor de Deus Tem outra mini O tiro tinha sido em vocês? Sim, sim Foi, foi, foi Tá no, tá pro muro ali Tá Ali, é no meu pingue Dei uma nele Exatamente atrás daquela moreta Moro Vou ver se aqui direita não tem ninguém abrindo O outro ali atrás Ah, nem fodendo que eu resistiro, velho Talvez eu pegue de lado Tô abrindo direita com o mig Tô usando um biriquinho que eu achei Tá Não vejo eles ali, tão ali ainda? Parece que tão voltando, não sei explicar Se alguém tiver muito birico, eu aceito De resto, eu tô bem Tenho zero Eu dropo aqui, ó Tá de boa, tá de boa Acho que é mais um energético aqui Não vejo, Ennis Tô indo aberto por fora Eu acho que tá na minha esquerda Chegando aqui nessa casa Peguei esse Tem mais, acho que eu vi na minha esquerda Pode ter mais, pode ter mais Que era tiro de car diferente A não ser que a gente esteja com duas caras diferentes É mil 24 caras Não, 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 eu acho que eu vi aqui Era um azul Eu ainda posso ter escutado aqui, é Tem mochila 3 ali atrás Tem uma mini aqui dentro Eu acho que esse último pode estar subindo o telhado, hein Cuidado Pode pra caralho Dá maldade pra pegar a gente Mas pode ser um cara só também Porque é tipo assim, a gente não viu mais de Mais de um cara ao mesmo tempo, tá ligado? É Era sempre só Esse é lá embaixo Tem 2x lá pro outro lado Tem tapa-cu aqui Meu Deus, kit 2x estendido, gente Agora eu fiquei interessado, o que é papacu? Panela É panela Mano, eu dei HS no guerreiro aqui nessa pedra Ah, tapa Papa Tapacu Ah, eu pensei que era papacu, eu falei que que é isso Eu preciso de uma pontinha Eu também Tem 2x Nossa Nossa Aonde que tá a 2x, Juju? Aqui, ó Você tava olhando aquilo que eu peguei? Olha lá na marcação Na marcação tem Aqui, close, close, close Close? É bot O Big pegou um, tem outro É bot, é bot Caramba, os bots andando juntinho Não, tão roubando a kill, tão roubando o kill Lá do outro lado Ah, é os bots Deixa eu roubar Eu quero matar esses Kill? Não Roubou Roubei de volta, relaxou Tem um carro ali que eu tô pegando pra nós, tá? Tá Tem um bug aqui também Tem ponte ou não? Tem, na pedra do lado direito da ponte e 2 na esquerda do morro Afredite Ok Oh, eu tô com uma chavinha, tá? Nossa, doido Você só não morreu porque Tem um exatamente no meu verde lá Agora financeiramente o YouTube tá pagando melhor que a Twitch Eu não sei como é que o YouTube paga Eu não iria com contrato nem nada Eu iria só pra streamar mesmo Pras duas plataformas Eu não sei como é que tá meus números fora do Facebook, né Eu só sei no Face Também tô de 4x Vambora, rota Mano, eu vou dar uns aqui Oh, eu tô com vontade de matar esses caras, hein, véi Eu vou derrubar um Ai, caralho O cara tá uma mira boa aqui Ai, também não... Não dá, não dá Tá muito ruim Não, pior que dá, pior que dá Voltei, gente Pra nocar? Vamos, vamos nocar e vamos matar eles daqui a pouquinho É porque não adianta a gente tentar passar agora sem nocar, né Eu só tô de patinha, né Figue, troca comigo, me dá 4 Não, não, joga aí, joga aí, moleque Dá 4? Eu sou ruim de 8x Mano, quase noquei um lá, velho Pega, pega o blood drop, pega o blood drop Vou flanquear, vou flanquear 1 Eu não vi eles Tem um moleque chatão ali, velho Tem um na direita, ó Parece o Matrix Tem um aqui, ó, nessa pedra Cara, tem um maluco ali que não para de me focar E eu quase não vejo ele Porque... Como é que ele me vê e eu não vejo ele? É isso que eu fico... Tem um aqui nessa marcação O da pedra eu tô cravado Nossa, aquele ali foi amassado por vocês, velho De mini Isso Peguei, peguei, vamo lá Bora, 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 bora Posso o DHS no da pedra Bora Peguei mais um, vamo, vamo, vamo Tem dois caídos, bora Pegou o pau, o segundo Peguei os dois no mesmo lugar, pode ir, pode ir Tem um cara salvando os dois, sim, sim, sim O da pedra não Eu peguei dois no morro O da pedra toma KS Crash nessa pedra aí, crash nessa pedra, crash nessa pedra, crash nessa pedra Crash na pedra e mata ele Peguei Peguei, só falta um, só falta um Lá ele também, lá também Tô curando Peguei mais um, peguei mais um Revive, 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 finaliza tudo Foi Finalizei Já foi, já foi, já foi Nossa, amassados, velho Os cara tomaram um estouro ali, hein Mas aí, é isso galera Não roube nossas kills Senão é isso que acontece Não, a gente rouba as de vocês e vocês também Uma pontinha Eu quero um grip pro M4 Pontinha aqui, pontinha aqui Achei uma Mano, eu tenho a chave aqui Eu tenho a chave também Adianta, só o senhor a gente tem dois negócios desses Punho rosa, big Vou pegar Vou levar Achei um punho aqui Tu quer tua 8 de volta? Vem, Afrodite, vem comigo Não, obrigada Eu vou numa chavinha com a Afrodite Pode ir, pode ir, Joselito Vou de carro Tá, eu vou... A 8 tá comigo, a 8 tá comigo Tá comigo Dropei, dropei Dropei a bunda de M4 também Nice Eu vou numa chavinha lá embaixo E depois eu volto aí pra cima Tá, tô descendo Vai vocês pra essa chave aqui Sabe aquela chave padrãozinha lá do meio A gente se encontra depois Essa aqui, né Ok Isso Só cuidado pra que normalmente tá aberta Eu vou numa que eu descobri esses tempos ali no 3 Eu só tenho um kit, eu tô indo nessa direção da safe mesmo Nossa Eu tenho 3 kits É, eu tenho 6, eu dropo depois Mas ali no 4, mano, vai ter É, então, é isso que eu tô falando As vezes já abriram Cuidado ali Tá com bastante coreia, Fergit? Tenho, mas não tenho muita bandagem não Mas kit eu tenho Birick, você tem? Tenho Tenho mais 2 Ah, tô com 9 Tira aqui na frente Eu acho que é ali, Joselito Ah, então cuidado É lá no 4? Parece eu ser aqui na minha direita Eu vou... Parece, parece Não se matem aí não Não se matem aí não Já tô... É porque depois eu não sei onde é que... Eu só sei as salas Tem gente lá, tem gente lá Tá, eu só sei as salas Pra esquerda do mapa Não, não, não Outro carro Dois aqui fora Dá pra tentar matar X8, já tem afro, gente? Eu dei um Dropei 3 pinkillers aí Tem um monte de pinkillers Porra, não veio nada? Tem ali, mano Atrás daquela pedra ali, eu acho Vamos lá ajudar eles? Tem no compound Nossa, costa sua, big Meu Deus do céu, moço Criminoso Peguei aqui Lembra que vocês estão sozinhos Tá Tem no compound ainda, Joselito Tem, eu tiro na gente Vamos meter o pé, só tem um kit Ai, ai, ai Tá aqui da frente, Joselito Em cima do morro Meu Deus, estamos muito longe O cara que você mata o orito Não, em cima do morro Em cima do morro Ai, eu vi, eu vi Eu não ia, eu não ia Eu tomei o combo, big Eu to na smoke Se você conseguir vir Não Nossa Você tinha que ter só vazado daí Tinha que estar muito longe Estou vazando Estou dentro do pé, eu não tenho cura Eu tenho 3 kits pra você Eu só Ai, 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 tem outro aqui Pera aí, moço Meu Deus, um de vida Ai, meu Deus Eu não consigo nem curar Se não, eu vou bater Pera aí, maluco Me acerta não, hein Tem gente que caiu nem na sua frente também, o big Eu só sei as salinhas da esquerda do mapa Pra direita, eu não sei Por isso que eu vim pra cá Relaxa, relaxa Deu bom, deu bom Não, ali é que apareceu uns caras Nada a ver no morro, mano É, estão aqui no gás Ai Colocaram essa pedra hoje aqui Se quiser eu dirijo, não tenho bandagens Ah, vou parar pra você usar um kit então Os caras estão dentro do gás, fi Oh, dirige um pouquinho, Fragit Meu cachorro quer entrar Entra aí Vai direto dos meninos, né Eu tô parando aqui pra lutear, gente Tô indo pra você, big Ai, pronto Vai lá pro big Eu vi Hum, tem moto parada aqui Tamo mais ou menos chegando Tá, tem uma moto parada aqui Não sei se tem player Eu vou meter o pé daqui Tamo chegando Já chegamos Tem player ali em cima, Fragit Na direita Tem gente aí? Aham, aqui Um de vida Literalmente um de vida Um tiro Tá correndo Passou direita Vou ir por fora Boa Ah, olha porque que ele tá aqui Tem drop Ele tem AW, Tech Oh, vou pegar Vocês não gostam? Eu jogo de AW Eu jogo, mas eu Pode jogar Pode jogar Humilde E o cara tinha Oh, tem um K3 full aqui Bom da AW 15x aqui Se quiser Conteúdo aí Eu vou coito mesmo 8x tá quente MG3 Ah, a MG3 do big aí Aí, vou pegar Eu não tenho bala pra ela Ah, vai ter Oh, Tech Outra W Pega as balas O big não quer pegar? Eu pego Eu pego Ah, o big pega Eu não pego não Tá aqui, gente O big pega Se ele não quisesse Eu pegava, mas Onde que tá? Marcação, big Amarelo Última caixinha A MG3 tá aqui Alguém vai pegar? Eu não Eu não Não tem nenhum Aqui a MG3 E a AW na marcação Não tem nenhum Colete 3 full em nenhum lugar Não, né? Não, homem Tem dois aqui full Quer que marca? Não, não, não 3x73 aqui Era só pra Era só pra fazer a lutinha Vambora? Vou lá buscar o carro Bora Eu tenho um birico só Na real Eu tenho Tem o loot dele aqui Duas adrenalina Dois penkiller Vou pegar Vai marcar o dele Vou pegar o Eu dirijo ou quer que eu dirijo? Vou pegar o carro Do big Já colo aí contigo Tá bom Vou passar pra pegar o big Não, não, não Nossa senhora Eu quase morri Vou com vocês O carro tava dentro da terra Eu entrei no carro Ele quase explodiu Eu vou bater um kit aqui Calma aí Tá bom Vou ver se o moço tinha umas bandagens Eu tenho um kit só Cinco kits aqui, big Meu Deus Eu tô sem espaço, mano Essa competência de lutear aí Meu irmão tá aqui no quarto Foi mal Relaxa Você é que dirige? Eu dirijo Eu dirijo, eu dirijo Vai, vai, vai Vai ser acessado Eu não tava em dirigir não Eu sou muito ruim Sempre faço merda dirigindo Desde sempre Dirigi, eu joguei muito jogo de De carro, né? Mas às vezes saem umas coisas ruins também Não é sempre que Valeu, né? Eu acho que vai ter uns caras lá pra Pra essa parte do mapa ali Lá não trouxe Acho que nessa camponde aqui vai ter Aí exótico Eu acho que não vai ter não, big Tá muito longe de tudo, né? Não, não Só mais pra frente lá mesmo Kang, kang neon E o que a gente pode fazer É pegar um camponde ali no 3 E ficar dando tiro Se vocês quiserem Pode ser Porque vai puxar da cidade depois Ou pode pegar um morro ali Quer pegar isso aqui, ó Que ele tá vazio E esperar os caras rotarem Ah, pode ser Pode ser O problema aqui vai ser Aqui tá aberto, hein Tá, vou entrar pra olhar Tá aberto, tá aberto Aqui nada Aqui na minha frente Vou morrer, vou morrer pra caralho Não, tô safe Que porra é essa, mano? Ó Tem um time todo ali no morro Eu vi Desceu pra esquerda alguns Acertei um, eu acho Tá Um abriu direito, eu acho Tô abrindo esquerda, big Tem uns caras voltando Tão voltando, tão voltando, tão voltando Tomou um Caralho, cagado do caralho Pulo na hora Dois caras naquela pedra Só correram Os dois caras que me atiraram Correram lá pro azul Tá aí esquerda, viu Os dois tomaram um tiro Tá na pedra do azul Sim, sim, sim Dois caras no azul Se eles não tão correndo Eles tão lá ainda Tão tomando questas aí Não, não, não é neles não Não tem visão Não, não, nem nós nem neles Não, não é não, gente Correndo pra esquerda Lá no meu ping Pegaram negativo ali da frente Tá Só treta é outra Não tem nada a ver com a gente Muro, né Tão correndo, velho Tão correndo lá pro compound Quase certeza Será que eles desceram aqui pra direita? Desceu, desceu, desceu Eu vi Tão no compound já Um muro e um pra esquerda da cara Que maluco sortudo do caralho Três vezes seguidas, velho Não vale nem a pena Esse cara correr Não, não, não Vale a pena Esses outros aqui Aqui e costas aqui Ai, me salve, me salve Eu noquei lá Eu noquei e tomei Não, não, tá safe, tá safe Tô tomando costas aqui, hein Big, só vem pro nosso lado Só vem pro nosso lado Não consigo ver Ah, mas estamos tomando Você tá tomando de longe, Big Você tá tomando de longe, Big Sim, sim, sim Você tá do meu lado do 210 Relaxa, aqui é negativo Eu noquei na casa Vocês querem puxar os dois? Tá nocado aqui na frente Acho que já curou, hein Tá nocado nessa casa O outro tava atrás Cuidado pra não tomar da direita ali Que tem os caras marcando Agora deve ter curado Ó, um em cima Tá em cima do telhado Claro, Afrodite Dois, dois em cima do telhado Eu roubei um O outro tá junto Ou ele vai clicar O outro tá junto, aham Você vai tá X1 aí, Afrodite É atrás da casa Talvez Então foi pra dentro Vou fazer... Tá telhado, tá telhado Ah, tá telhado, tá telhado Tá telhado, tá telhado Peguei um Ah, vai tomar no cu, velho Pra que finalizar, horrível Eu não vi esses caras ali, mano Vocês tamparam o flash Eu fiquei surda Não sabia onde estavam os caras Foi mal Eu que tava atacando Eu pensei que você tinha feito isso aqui, Afrodite Eu pensei que você tinha dado a volta na casa Pra pegar eles de lado, tá ligado? Eu pensei que você ia dar a volta inteira Eu dei a volta do outro lado Só que tinha essa partezinha aí Eu não consegui ver eles telhados Aí eu continuei da na frente Não, eu voltei pelo lado de vocês Aqui na frente, Tech Sim, sim, tô ouvindo A gente tá ouvindo o drop Tem uns drop aqui, hein Sim, sim Vou pegar a capa colete aí Caralho, mano 3x2, ninguém finalizou ninguém Pior que ele tava... Pior que ele tava mirando ali na esquerda Eu não tinha visto ele Por causa dessa bomba gás azul aí É nesse campão de aqui É, eu fiz o gás errado Porque eu tava tomando tiro Eu pensei que eles tinham saído do telhado Mas não tinha Aí eu não consegui ver O cara na esquerdinha Mano, tem 7 colete 3 full aqui, velho Vou pegar um aqui Ó, o gás tá batendo neles lá, hein Seu capa tá full? Tá Vou pegar então Tem uma grossa aqui, cê quer? Quero não, quero não Vou de MG3 Mais 7 vivos aí Ah, vou pegar só, gás Olha lá, lá no esquipinho Naquele esquipinho tem Vou pegar só umas balas de AK aqui, tá? Tá Aí pronto É, o gás vai pegar em tudo neles lá Tem lá atrás também, ó Na esquerda aqui, tá vendo? De MK Aham, na smoke da direita tem Tem lá no smoke da direita Derrubei Boa Peguei o morro aqui Vai roubar kill Roubou É do Campaldi, né? Eles jogam no morro depois Campaldi pra direita É perto da... tem carro ali, ó Furo pneu Furo pneu Não consigo, tô no morro Carro direito aqui também É eles, pô É eles, eles saíram de lá com o carro Tá, é outro carro Tem no laranja aí também Outro esquadro Ali no meu ping, aham No meu ping tem um Tem dois carros ali diferente Lá dentro Assertei uma nele Carro querendo puxar em mim Oi Esse aí tá morto, 10 segundos O carro parou no Campaldi que a gente mateu os cara, tá? Tá, beleza Aquele ali tá morto pro gás, não vai dar pra salvar não, é O cara tem que ter sido muito amigo pra ter ido no muro ali, tá? É, mas tem muita gente viva ainda Tá esbocando o carro, tá lá, tá lá no muro Vai sair do muro, tô indo pro carro Tomou uma Vai cair pro gás Caiu pro gás Saiu pro gás Saiu dois lados do gás, hein Caiu outro no gás Não, caiu não, caiu não Tá os dois no carro É o mesmo, é o mesmo O cara só foi finalizado no gás Pararam? Pararam Nessa última coisa aí, que é? Nessa daqui, ó Aham É, nessa aí E tem gente na casa da esquerda aqui Estão tomando de lado eles Eles estão tomando da casa Foi os dois, a reviver Boa Tomei aqui, tem AWM no compound Eu tô puxando, eu tô puxando aqui Cuidado, cuidado, pra tu voltar depois vai ser ruim Já foi, já foi, já foi Não, eu tinha que vim, eu tinha que vim Tá Tem AWM no compound, hein Sim, sim, eu sei Vai ter dois X3, pô Tá, tá na porta ali do galpão Vou pegar o carro e vou pra você Tá Se bem que tá difícil de fazer isso, viu Tem um aqui De lado Tô indo com umas rodas full merda aqui Demorou No estacionamento tem um no carro velho Tá, a gente só, tipo, tem que esperar um pouquinho Porque depois Assertei uma no peito dele Eu tô sem bala pra brigar Tô com 40 até 50 É, o gás vai puxar depois deles Eu não acho que vale a pena nem a gente atirar agora, tá ligado Aham Vai cair drop pra eles, mano Aí é foda Ah, aí é foda mesmo Assertei mais uma no peito do guerreiro lá AWM abriu esquerda Vou tentar pegar essa AW Aqui, ó Aí, aí vai Dois tiros Então, peguei um Pegou o de AW? Não, não, não Peguei o que tá no muro ali, ó De AW tomou dentro da casa Cuidado Peguei outro AW tá dentro da casa Tá, falta os dois na direita agora Pode ser revive Tu pegou o da AW? Não, peguei os dois da direita, lindo Da direita, né Da esquerda tu não pegou Da casa laranja Não, peguei os dois da direita Tá Então ainda não passou Fazer a HP que pode ser revive Granada Tá no muro aqui Entre a casa e o Usou revive aqui Tá, tem esse aí E o cara que usou revive aqui Cura comigo, comigo Se esconde de cura Cura, cura Tô usando revive Quando eu clicar ele vai querer me matar Fez o barulho Você abre agora Boa 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 galera Playzinha nice Caraca, quando eu rejei ali Eu não imaginei que eu tava com de vida Não, achei que eu tinha mais Eu não sei como é que eu perdi esse tanto Não Parei de ser Cura, cura, cura É, cadê ali O peito ali Não tava tendo muita kill Mas tão sendo boas plays Tá divertido O tech usa boost de nitidez da AMD Não tem nem AMD no PC E aí, o cara tinha revive mesmo Tinha O da direita ali A gente puxou ali Porque senão eles iam se curar A gente ia ficar na aberta Eles acham que tinha um safe ali ainda Derrubei ninguém Acho que eu derrubei um só de AW Mas eu machuquei os caras de AW Acertava sempre no peito Peito, peito SM4 tá muito forte? Ah, mais ou menos Outro Taego aí Eu tô enjoado de Taego Não vou mentir não Cheguei no finalzinho da play God, God Eu joguei mal Porque o cara tava de revive Eu joguei mal Eu joguei mal Vou seguir Vou seguir Enjoa de Beria ou não? Enjoei nada Salve de novo Big, todo mundo me seguindo Eu tô seguindo tudo Tá, vamos palace lá Uhum Bora Vou pular aí É bug do Facebook Minha voz mudando, Lindus Infelizmente Ah, acho que eu vou cair mais pra esquerda aqui Qual a arma pra quem tá começando pro BG agora? M4 Tá melhor que a gente Não discuto daí não, mãe Pode Vamos cair de canta Tá bom Se bem que ninguém veio no meio não, hein Ah, eu... Tô indo no meio Tá, tô indo no meio não Tem um boneco, um boneco Sim, e tem dois bonecos comigo Contigo, tá Eu vou pegar minhas caixas aqui e esse pai eu mato um Caiu gente pra aquela direção também Eu mato a parede Aqui o outro Ok Me puxando Pegou? Pegou? Não, pulou aqui fora Pra direita ali Eu só tô correndo esperando vocês Ai Eu tomo muito tiro Tomo muito tiro Boa Boa Na direita na marcação da casa ali vai ter um, tá Nossa Caralho, o BG pressionou na frente Só tomou Tomei o estouro ali Eu não tenho cura não Eu tenho um minerjato só Toma o BG Joguei um BG adulto agora Cuidado pra não tomar de lado ali, tá Eu vi caindo nessa casa aqui, gente Eu vou marcar a casa No dois Põe o rosa aqui Quero Vou buscar Tô levando pra ti Demorou Já peguei um Já peguei um Já peguei um Tá Certeza que tem cara aqui? Tem, ela Nossa, jump de longe é ruim Tem muito nesse aí também Tô puxando aqui também Ok Tô de médico Não vejo o resto Será que é revive, mano? Não sei Não sei Tô de médico, hein, rapaziada Demorou? Demorou, eu não vi mais ninguém, não Bala de sete eu aceito Eu dropo Tem aqui, noventa Meu pé, meu pé Noventa balas Eu tenho algumas Tem nas sessenta também Tá bom, gente Já tá Tô feliz Precisava de uma mirinha Tô no ferro Eu dropei a holográfica ali Tomei Eu acho que eu sou melhor no ferro Do que na holográfica Reddot aqui, meu ping Alguém quer kit? Um da DM4 aqui também Eu tô com um kit Outra reddot ali Tem duas reddots nessa reta aqui Tô com sete kit Eu dropo pra vocês Vamos girar Acho que eu tava afim de subir telhada ali Pra os caras xingar Gosto muito Tá Tá Subiu o telhadinho pra matar Aí o cara fala Ah, mano, que lixo Tá telhado Sim, estou Mas eu vou dar uma puxada Porque o cara acabou de nocar ali Tá Tem na esquerda também Vou subir aqui Vou subir aqui Ele tá na frente e na esquerda Pode tá lá pro muro Tem pro muro aí, tá? Eu acho Tá bom Minha esquerda, minha esquerda aqui dentro Minha esquerda também tem Final do Do corredor aqui Tá, tá Dentro dessa casa tem Fiz uma granada de gás pra eu fazer Fiz uma granada aí na frente Tá Tava um pouco direito do pingueiro Peguei um Não cai que o cara foi no memo Não cai Vai não Vem, vem Frudit Leva ela, leva ela Dei muito no cara Ah, não, não, não Eu peguei sem querer Ah, eu peguei ela no colo Eu volto, eu volto Mas eles tinham derrubado algum outro Que pode ser outro time, hein Perdão, Frudit Eu ganhei mal Relaxa, mano Sem problema Eu dei tiro no cara Falei, vou carregar lá pra longe Aí Você não tinha vida Eu não vi Ele deu tiro pra finalizar O cara Eu não consegui pegar tempo Se falar que eu não fiz a mesma coisa Tô cansado de só ser a gente Que toma no cu Quero fazer os caras tomarem no cu também Eu sempre fui de finalizar Tá legal, mano? É Por mais que Tipo assim Quando tu finaliza Os caras começam Ah, mano, finalizou aqui Atrapalha o time Querendo ou não É, então O jogo é pra finalizar E ser finalizado mesmo Ah Eu cansei de, tipo Ser o cara que noca 3 É nocado e vai no mesmo Ah, não Um milhão de vezes que eu fiz isso Eu cansei também Mas numa trocação honestazinha Assim, ó Nem curto muito finalizar Pra Vai que Alguém dos nossos nocados Sim, sim Só finaliza se o cara tentar me atrapalhar Tipo, ficar na minha frente Enquanto eu tô puxando Ficar dando carro Aí Tem um carro ali Pegar o carro Eu só não tô vendo o Biricu Vai, eu mandando o mesmo Biricu eu tô com um Pegue aqui Não, não Tenho dois energéticos E quatro kits agora Eu só não tenho Mirão Mirão não tem Mirão, eu não vi Mirão, velho Peguei Biricu aqui Peguei Biricu Quatro kits também Paralho E três kits aí Não, eu tenho quatro já Drovei uma granada então Tem mais dois kits aqui Só não tô muito bem de Biricu Crima e M4 Biricu eu te dropo Pega aqui Não, não Eu pedi que eu dropo também Tô com oito Tá safe, tá safe, tá safe Dois, dois Se eu precisar Tô com onze, mano Tá, então dropa alguns aí depois Pegar o carro Ah, acabei de achar cinco penkillers aqui Você tá comendo penkillers ou energéticos aí? Tô com oito energéticos e três penkillers Tô bem, tô bem, tô bem Vou dropar uma flecha aqui Essa C4 eu não vou usar pra nada Se quiser mais um Mais dois Não, tô bem, tô bem Vou ficar fulbiria Bora Eu não gosto de carregar penkiller Eu gosto de ficar tipo Vinte energéticos e não Cinco penkiller, tá ligado? Eu também É, é melhor Energetico é bem melhor É mais rápido Tem um carro bom ali Tu bate tipo dois Três mais rápido Do que Sim Aí, vai vocês dois aí Ó Vai achar carro melhor aqui É, como buga o lançamento da C4 Você joga ela e troca de arma Não tem muito segredo não Só ficar spamando pra trocar arma Uma moto aí pra você Ah, rapaziada Eu vou fazer a travessia Vocês manjam da travessia? O que? Daí? Aham Tem que ir em alta velocidade Caralhos O Big cheatou Eu cheatei Mas a moto tá aqui pra aí Retira aqui pra cima Bora Vamos neles mesmos É pra cá É nesse moro É nesse morro É nesse morro É nesse morro Vou desligar Desliguei E é o mesmo cara da última play Fatima Berner Bora, vamo Vou chegar desligado nele ali Tá, eu tô Parei aqui Eles tão lá na frente Tem um bug muito suspeito Eles tão ali, eles tão ali Meu ping Tinha pra cima do morro talvez, não? Não, acho que era tudo aqui na frente Tá, eu tô um pouco atrás Cuidado É, tão brigando bem aqui na frente Não era morro não Tão rushando, acho que um galpão ali da frente Se pá Acho que sim, Intech Tá, dentro do galpão Intech ali na frente Aham Acho que ele me viu Viu, viu, viu Não sei, não sei Por que eu dropei minha mini? Ai Tome essa pingadinha aí então Tô longe de vocês ainda Eu tô te misturar to com que é Onde é que é que é Ele é Onde é que é Que que é que é que é Onde é O da esquerda ele tava só ouvindo, mano. Ah, o gulag acabou agora, velho. Ah, relaxa, relaxa, relaxa. Tudo tranquilo. Tem bem na esquerda aí, Joselito. Tava na árvore. Temos que dar um jeito de matar esses caras da esquerda e esquecer os caras do meio. Entrou no galpão, entrou no galpão, entrou no galpão. Esse galpão da frente é de vocês. Eu ganhei minha kill já. Nada faz lá dentro. Tô fazendo? Um na direita tomou, boa. Um na direita. Boa. Peraí, 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 peraí. Os caras vão puxar. Se pá, o Fatima tá solo aqui no S. Hum, provável. Ele tava no meio, tá ligado? Sim. Ó, mais um carro vindo. Carro e moto. Daí, vai. Aí aí! Tá caindo ali no muro. Tá ali, tá ali. Tá ligando com os coelhos. Acho que para o Morro Costa. Para o Morro Costa. Parou o Morro Costa e... Parou, parou. Foi clicar, foi clicar. Sim, sim. Já clico. Acabou, acabou. Boa aqui, acabou. Boa. Agora falta o Morro. Sim Era pra eu ter pego esse cara da moto e joguei mal pra caralho, véi Porra, deve ter parado ali, ó Ou ali ou aqui, ó Caralho, o pessoal tá amando o Ace por causa da skin, né véi? Ninguém tem mala verde, mano Era mais pra baixo, não precisa de bullet drop O pior é que tem como você salvar algum dos carros não, né? Não Não mais Eita porra Vocês conseguem girar por dentro aqui qualquer coisa também, ó E fazer isso, se for o caso Vai ter que dar a volta lá pelo S Pelo Sul Ou o Afrodite drop em cima do... Nossa, esse cara tá gravado O guerreiro tá de M4, ele é bom, tá? Não é ruim não A não ser que o Afrodite queira pular em cima dos caras, já que o Big já morreu Não, 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 joga tranquilo, pode jogar tranquilo a um Eu paro aí, eu não sei Do lado daquela moto lá Putaça O cara não toma, véi Tomou uma no peito aí, né? Ah Vou dar a volta pelo Sul aqui então Ah, tem um carro aí na esquerda, daí close, não é? Aí, ó Onde? É, tem um carro aqui, tá aqui Mas tá preso, eu acho O cara conseguiu prender o carro, né? Deixa eu ver se... Vou tentar pegar Tá brigoso pra pegar, talvez Não Eu consigo... Não, não consigo fazer isso Tá preso não, tá preso não Uma boa Consegue me buscar aqui? Sim Vamos dar A gente tá caindo de parada A gente tá caindo de parada A gente cai meio que no morro ali, ó Os caras tão aqui, ó É Cai... Caralho, não tô dando Tá seguro, tá safe, tá safe, tá safe Tá safe, 100% safe O piloto é bom Se quiser cair nesse cara da sniper, eu vou fingir que vou embora e volto depois Ah, então te viram, te viram, te viram, cai aqui com a gente Cai aqui, ó, nesse morro aqui, cai aqui, ó Esse cara aí tá morto, mano, nossa senhora Daí cês conseguem Onde que ele tá? Na frente aqui No 2 No morro da frente Tá bom Simpa na pedra? Um saiu de carro, um saiu de carro, não Um saiu de carro Tem dois carros rodeando a gente já Tão indo buscar o cara ali no... É, tá ali, tá ali, ó Um abriu ali na direita De verde, de verde, no meio do negócio azul Um na esquerda, um na esquerda Toma a costa, compound Direita, direita Nossa, tem compound inteiro, véi Tô tentando smocar Ah, nem fodendo, véi Nem fodendo, tinha um time compound, mano Acho que foi um cara que puxou lá Deita, relaxa Tem que vir pra mim, tá? É, mais de um tá no compound Sim O do morro tem visão Não Ah, puxou Joguei mal, joguei mal Agora puxou, não escutei, mano Puxa Era o mesmo time Eu não achei que tinha compound, perdão Eu também ninguém pensou que tinha Ninguém achou, é Os cara tava já posicionado tudo ali Exóticos pra caralho Ah Ah Eles fizeram Ou eles ouviram a treta e preferiram trocar do compound ali Eu já me volto Cara, eu jogava agora Eu fui jogar no PC O negócio é totalmente diferente Insano demais Sim, muda muito Já volto também Pegar minha aguinha aqui Caralho, mas só tenta ego? A gente restarta na próxima Porra é essa, mano? Só tenta ego, chat Alguém sabe se hoje tem ATT? Não faço ideia Hoje tem atualização? Tem, mas o servidor vai continuar online Sério? Aham Caramba, novidade Não vou mentir não, rapaziada Tô querendo Tô querendo morrer Pra ir dar um cagão E esse mapa aqui É bom pra fazer isso, hein? Estranho ter ATT e não ficar off Isso é bom, né? FU FU Só escutei o Fruijos falando FU Ué Ué Mas como é que funciona? Vai ter ATT? Não vai cair e depois cai? Não Aí depois de as onze horas mais ou menos Sai uma atualizaçãozinha Você fecha o jogo, baixa É uma coisinha É uma coisinha mais pequena, sabe? Tá, tá E aí você abre o jogo de novo Só restartar rapidão Baixa em um segundo Ah Entendi É aquela ATT que não é tipo dentro do pub É fora na Steam, vamos dizer assim Mais ou menos Eu acho que é só dos servidores Só que não precisa Não vão adicionar nada E não precisa ficar off Querendo IPDT de 100M Ah Papum Entendi, entendi Vai ter gente com a gente aí Vão matá-los Nossa, eu não tô acostumado a cair nesses galpão, velho Mas eu vou cair, vou cair É só marcar o meio Ou os cara tá firme aqui hein, Big Tá aqui mesmo Firme aonde? Firme aonde? Tá aqui com nós Tá bom Ou eu acho que eles esticaram Fica do seu lado aí Faz um silêncio, por favor Tem mais Vem comigo? Vem puxando aqui Tô indo pro TEC Tô bem, tô bem Ai, tem um dentro da casa Meu Deus, moleque duro Tô voltando Consegue pegar cover? Consigo Já tô com tiro Entra comigo, Big Boa Boa, que isso cara Exótico hoje em dia Tem kit hoje em dia? Eu tenho 3, eu tenho 3 Dropa ai, eu curo ele Eu curo Eu curava full Ai então toma Foi muito bom Toma só gostoso Vai, toma Muito obrigado, Big Um beijo na bunda até a segunda Valeu, vamo junto Tem uma M4 aqui, tá rapido Meu Jesus, ele tá com divida Ele tá com divida dentro Tô safe, tô safe, dá pra chegar Ele tá carregando Ai um segundo Ai acabou minha bala lá atrás Finaliza, finaliza, finaliza Confia Obrigado, eu te amo Na esquerda, puxando esquerda Foda-se, o amigo dele tá no caralho Obrigado Jojo Meu Deus Bingo Agora mano, vamo dar um restart Lob aí, na moral Por favor, não aguenta jogar Tiger Só tem Taego, é cara, tô ficando tiltado nessa porra Véi São Rock, vim outro Mafalhinha Eu preciso de uma água Eu preciso de uma água Já voltei Preciso de uma Pepsi gelada Nossa Senhora Eu preciso dar um cagão Vai lá homem Até agora Tá de boa, tá de boa, tá de boa Nós é forte Quando apertar eu vou Eeee Mapa bão Com O meu quito galera Sério mesmo Opa, já quitaram Calma, tem que esperar começar um negocinho aqui né Tô falando, eu sumi do lobby Eu vou dar gol aqui e vou pegar uma Pepsi Tá bom Ai não dá, eu enjoei jogar Tiger Sério mesmo Não, 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 não tá legal pra ninguém isso daí Vinha ver o que? 5 direto? Tá ruim, tá ruim, tá ruim Tá ruim Biker's Instinct Ah, eu preciso dirigir moto Esse replace 3 É de graça? Que? Tem bagulho que você dá replace na missão diária, é de graça? Ah, é 3 de graça Mas pra dar replay nas 3 direto Você paga 1500 Pra... Não, não, não Se eu quiser trocar uma Nossa, perdão gente É, 3 é grátis Entendi Acabei de quitar, Big Tá, eu... Quitei já também Eu devia ter falado Aí depois de 3 você começa a pagar Entendi Quantos McLaren points eu tenho? Deixa eu ver Boa Na moral, chat, passa o TikTok da Afrodite Bem legal ela Cara, é só você... É só você colocar a Afrodite no Google, né desgraça? Preguiçoso, filha da puta Mano, eu vou falar a verdade pra vocês chat Será que se eu for pra outro lugar eu vou pegar mais view? Quantos views será que eu pego, véi? Se eu tivesse na roxinha Tô com um pouco de receio Tô com um pouco de receio, não vou mentir pra vocês não Porque vai acabar meu contrato Não sei como é que vai ser... Se eu vou renovar ou não E... Aí eu tô... Tô com... Tô com um frio na barriga Se é que me entende Tô com um frio na barriga Tô com um frio na barriga Tô com um frio na barriga Só que antes de voltar a streamar Tipo, vai acabar meu contrato Aí eu vou conversar com o Face Vou ver se eu vou ficar ou se eu vou sair Aí eu vou... Como é que é o nome? Aí eu vou tirar um tempo de férias Bota fé? E aí, de onde iremos? Vou tirar um tempinho de férias Tu vai cair Chumaceira, Tec? Chumaceira é um lugar que eu não caio Mas se vocês caem, eu caio Tô seguindo Não, eu tô seguindo Pode ser, vai, vai Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, então bora É, ele dá uma treta massa É, dá uma coisa legal Não, não, eu sou aberto a tudo, mano Aqui é da hora Olha! Queria ir pra galera No jogo, no jogo, no jogo No jogo Pode clipar também, oxe Pra me falar que não gosta de cair em tal lugar, filho Lembra do clipe Não, o pior de tudo é que eu sou o cara exótico Eu gosto, tipo assim, eu sempre curto cair Eu sempre gostava de cair o quê? Passou o avião, eu caio Por exemplo, campo militar Eu acho muito louco quando o avião começa daqui, velho Eu gostava Rola treta boa lá Pô, tem muito boneco aqui com a gente Tem, tem Tem Eu acho que eu vi arma aqui na esquerda Ai, tá outra casinha direita Cagou malotaxe Pegou, pegou Meu Deus Mano, eu fui te ajudar, desculpa Jojo, tu matou ele, jo Tá indo pra trás, Jojo Tô indo, tô indo Eu pensei que o cara tava armado aí, velho Ele tava, ele tava Piqui, no amarelo, tem um cara Mano, eu não pego tiro Da onde tu tá tomando, Terry? De dentro, de dentro, de dentro Tijolinho Pulou, pulou, pulou Comeu vocês, toma dois tiros Comeu vocês Dá cover, vou tentar passar Aqui dentro, aqui dentro Não, 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 tá aqui dentro Voltei, voltei, voltei Tá aqui dentro, na cabecinha Fecha a porta aqui, ó Calma, tô indo Vem comigo, Jojo Só fecha a porta, ele vai tá cravado Ai, não dá, não dá Eu vi do HS Ai, Jojo, vou ter que te armar Vai ser, Jojo Dois Ah, mano É Ah, Leandro F, não vai dar, não São dois, galera Ai, eu matei o Jojo Não, relax Volta aqui O problema, Jojo Você parou aí do lado de fora Por que você não continua rastejando, desgraça? Tem dois aqui, ó Eu já tinha tomado muitos tiros, já Não, não, não Digo antes Puxando você, Tech Oi, tudo bom Oi, tudo bom Tem isso daí só, galera Tem isso daí só, galera Tem isso daí só, galera Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, droidit Eu só tinha isso, moço Dropei aí, M4 aí, eu não sei se vocês vão nem conseguir pegar não Dropei M4 aí, dropei, dropei Aí, tá cravado, né, já Eu não tenho bala Eu não tenho bala pra brigar com eles, ó Eu queria bala, não tem bala Oh Morena, m4 Tentar rotar por trás do compound ali E no redondo, tá ligado? Deve ter bala lá Tá puxando em tudo Tá puxando em tudo Olha, ele subiu Ah, nem fodendo, o outro cara me viu, velho Ui Ui Nossa, que balão Ai, ai, é legal de cair, viu É, legal, legal Foi culpa minha, foi culpa minha Eu matei o Jojo, não vou ajudar vocês Não, relaxa Não, mano Oxe É meio doido, mas é legal, Kayane É Caralho Caralho, eu perdi a troca com o gay Eu não dei dano nele, não Zero de dano E o ruim E o ruim é que... Você deu noventa e nove? Ah, você nocou, na real, né? Você nocou com o cara, é verdade? É, eu noquei O problema ali é que tinha dois ou três, três Eu acho que tinha três times com a gente Não esses quatro Tirando esses quatro aí Eu acho que tinha mais dois times Quando vai mudar de plataforma Eu... Ah, Miramel de novo, pelo menos Um avião exótico Se você mudar de plataforma Tem que mudar de jogo também Já foi a época do pub Eu não concordo Mas eu estou esperando o COD2 O que você está falando? Acho que o povo do Face já acostumou com você Renova, tira umas férias e depois volta É, infelizmente eu acho que não vai rolar não, viu, Igor? Ah, ele tinha falado aí que eu gostava de cair lá Não, o que eu... O que eu acho legal O que eu acho... O que eu gostava do começo É que quando eu era a primeira rota Exatamente assim O pessoal caía E eu acho muito legal brigar lá, velho Vamos lá então, ué Tem uns dois anos que eu não caio lá Certeza Eu acho que um squad deve cair Vamos lá, vamos lá Então, ali é muito bom de lootear Ah, eu e o Big caía muito lá por causa disso Porque a gente não gostava de lootear a casa Aí a gente ficava dropando nos lugares que tinham mais galpãozinhos Vai top loot, né? Vai top loot Sim Então, vambora, hein, rapaziada Vambora Vamo cair ali pro... Vamo cair ali pro... Pra esquerda, pro meio Bora Ixi, tô tão lindo Tem, tem um squad aqui com nós É... 4x4 É isso Tô vendo exatamente 4 bonecos Gente, demorei só um pouquinho pra pular Mas tá tudo certo Eu vou cair nesse verde pingado porque eu acho que o centrão é o melhor lugar pra pegar, né? Moro, meu cartão tivo ali então, hein? Vamo Ah, mas esse daí é um galpão... Sim, sim Só tapa um, né? Pode cair, pode cair embaixo Os caras tão indo à frente, é Os caras tão indo pra frente, é Tem a marcação 3 caras e um cara na minha direita Tem ali, tem ali Peguei só uma Eagle Eu tô voltante Tem um no galpão da... Nesse azul aqui tem? Não Poro lá pra frente só Tô voltando Ah, os caras tão splitados, luteando Ih, tem um drone aqui Ó, 8x aqui ó, já tô levando pra alguém Caralho Aqui é muito bom de loot, não tem como Passa... Passa uns tempos Pega aí, Felipe Pega aí, Felipe Mas é o que eu falo, eu acho que esse lugar aqui devia ser um hot drop também, tipo Do pessoal cair, tá ligado? Pega, pega, pega Aham Ia ser da hora mesmo Vai pegar cá, pega aí Tem algum capa aí dentro? Eu tô sem capa e sem colete, mano Os caras tão todos aí pra frente Sim, eu acho que eu vou ter que... O cara caiu nesse primeiro Caiu nesse primeiro Tá, caiu nesse primeiro O cara caiu na direita ali também, tá? Tem cara pra direita lá, ó Tá Vamos encostar nesse primeiro aqui, limpando Eu acho que ele já deve ter iludiado e tá indo pra trás já Tá É, mas ele deve ter esquecido um capa aqui, com certeza Eu tô de vector Aqui, ó Aqui nesse negócio aqui É aberto na cama Eu vi isso, eu vi isso Eu vi isso Big beijo, Luiz Obrigado pra vocês tem cinco que tamo junto É, aqui comigo tá luteado O Jojo tá indo ao lado, gente Tô puxando É, ele tava aqui Puxando também Vocês vão os três juntos aí, eu vou marcar os caras que tão aqui na direita Tá bom Foi no muro, no muro, no dois Um muro aqui Derrubei esse Aí Peguei o do galpãozinho É o que nocou, é o que nocou Comigo na direita Ajuda Peguei esse, peguei esse Boa, Tec pegou Pode salvar, pode salvar Peraí, peraí Jojo, consegue voltar um pouco? Consigo Tec, eu acho que vou entregar o pãozinho, mas não tenho certeza Pode ser o de costas lá que... Sim, que eu vi caindo atrás, né? Ah Pode salvar, pode salvar É isso mesmo É, 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 é Cuidado, a Fredis pega Toma muito, toma muito, na direita ali do galpão Aonde? Tá Tá no outro galpão da esquerda? Tô puxando contigo Tem sequência, Fredis? Eu te dropo um Não tenho, Vig Preciso Te dropo, te dropo Peguei, peguei Boa Boa, peguei Boa, peguei Eu vou lootear ali pra frente, gente Ah, vou lootear onde eu não fui lootear, porque eu não tenho AR É, também Tem uma 8x aqui, Tec Vou pegar, vou pegar Tem uma cara aqui também, se não tiver sniper Peguei Peguei no cara É, eu deixei uma carra 98 aqui também Alguém toma 8? Peguei só as caras aqui, ó Peguei só as caras aqui, ó 8 eu já tenho Tu quer essa red dot? Não, não, só quero frente de arma Vou dropo a bala aqui, se alguém quiser verde Não sei se alguém vai querer Eu gosto de pegar o utilitário É utilitário eu tô com uma flecha só Dropei molotov aqui Eu vou ver se eu acho aqui Vou dar um tapinho aqui E ver se eu acho um carro logo Duas HE, duas mole, duas fleches E um me smoke Tô full loot Só falta cabo colete full Quero uma M4 também E uma 2x Ah, eu tô sem cura Só tem um kit full Não tem nenhum kit normal Kit full tem aqui Eu dropo Kit eu posso dropar também Colete full tem aqui Eu vou achar, eu vou achar Eu confio Colete full vou pegar Ah, eu já achei colete Falta capa full agora Outra 8x aqui, gente Capa full tem aqui, Tec Vou pegar, vou pegar Caraca, esse loot aqui não mudou não Não Você tá meio longe Ah é Eu vou deixar pra Vou ficar com o meu leão Não vou voltar aí nem foder não Não dá não né velho Ah, muito longe Eu acho, capa 2 eu acho Outra 8x aqui Ah, não sei porque que os pessoal não caem aqui no competitivo Ah, rotação é difícil não Ah, rotação é difícil, Lapsu Cara, só cheguei a estrada Muito longa Mas é muito longa Imagina fecha lá em Válido Quando fecha lá embaixo é muito ruim Quando tu tá chegando lá já tá tudo posicionado e tudo pro norte, tá ligado? Tu não passa vivo não, mano Você precisa lootear muito mais rápido que as outras pessoas, então você já perde uma das vantagens aí É Os caminhos são muito longos, então você pode sempre chegar com menos um jogador no final, isso é foda Aqui tem capa Mas, se eu vir eu vou passar aqui em cima também Só fala de 5 Tem a 6x aqui, tá? É raro, é raro E também tem a rota do avião Tec, a maioria não passa por aqui Ah, a maioria descer e fecha pro sul né Essa aqui é real Tem um carro ali ó Eu pego esse carro Galera humilde essa aí? Tem uma 8x, alguém quer? Eu tenho também Tem capa e colete na minha marcação Eu quero só um pouquinho Só um pouquinho Ah, será que eu volto pra pegar esse capa aí, velho? Um pouquinho Eu só não to muito bem de kit, de resto eu to full Eu te dou um Deixa eu troco um Deixa eu pegar aqui ó Tem um aqui Tem um aqui Vambora Tô com um capa 52 mesmo, tá bom Vambora Ó, pela rota do avião vai... Talvez tem a Al-Zahar, Minas Generalis É, cuidado com a... Não cai, pode ter, pode ter Não passa dentro não Vai passar dentro não? Mano, eu passaria dentro É, eu também queria passar dentro Se tiver a gente briga É? Vai ganhar velocidade aí Pra esquerda tá fechado Acho que é bom trocar de carro, né? Ficar quatro no mesmo carro é meio... Uhum Tem ninguém não, ok Bora, eu descer Não, 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 calma Vai, Joselito Ó, o Afrodite abandonou vocês, vão jogar comigo agora, hein? É o Hazard ali, vai ter Tranquilo Vambora Tranquilo Vão passar... Ah, você não sabe aí, pode passar lá Ninguém quer a oito, né? Joguei fora Todo mundo já tem, tinha um monte lá Tá bom Sim Só não tem o kit, gente Tá aberto aqui, não é aberto Não tá aberto Eu já tenho dois É, eu tenho um full e um normal também Aqui, meu Deus É Mano, com certeza a Cienda, a Minas Generalis, Pecada Esse lugar vai ter Vamos lá pro lado de Hazenda É Eu acho que ali, Minas Generalis, no morro ali vai ser o Fervo, viu? Aqui, ó M é meu Ranked, sempre M é meu, Ranked é meu... Esse aqui é melhor, né? Mais couve Esse aqui é mais cool, tá bom Esse aqui que a gente dá que é perigoso Vamos trocar aí também, ó Mirada, você pensa que é bom, mas quando é aberto, você só se baita Horrible Horrível Poxa, por que cancelou meu bagulho, mano? Pode ser que tem a gente nesse galpão de aqui Esse galpãozinho aí é o Fervo, ele tá vindo até um drop na reta aqui A gente pode até esperar aqui na rua Ver onde é que vai cair isso aí Acho que esse drop vai cair pra nós, hein? Ah, então Ou vai cair pra nós, ou vai cair onde a gente tava Dropa, dropa, dropa Ó, atirei e vai dropar, ó Tem! Não, ele escuta o pai, ó Vai dropar agora Ô, filho da puta Carro, coça, carro coça Opa, tô vendo? Eu bati de frente, hein? Tomou já Vendo atrás Vai atrás, gente, vai atrás Vamo Pratic, pra carrega brujit Surrust Marro Traço Objeção Ah, confusione Bate, bate, Frujit. Ah, filho do mapa. Tá ali, tá atrás do cara. Tá dentro, tá dentro. Subiu, segundo andar. Do lado esquerdo. Do outro lado que tá. Já fiz um motorbio nele. Cai em cima, cai em cima na direita. Meu Deus, peguei fogo. Alguém tem esmoço? Um amigo deles. Não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Bem-vindo, Big. Eu tenho também, Big. Pra você, ó. Ai. Nossa, Afro, se você conseguir finalizar o cara que eu noquei, tu é linda. Onde que tá o cara que tu noquei? O cara tá sendo salvo, aqui, ó. Ah, valeu. Não, não deu. Tá bom, um foi, foda-se. Eu não consegui te dar cover ali, não, Joseline. A arma tava pelada. Gente, mas calma. Tinha dois caras dentro da casa do... Dois caras no carro. Não, 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 não. Era dois carros. Não, 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 não. Era... No Castelinho. O Castelinho só tinha um cara. Aí tinha um cara que chegou de carro no morro. Um já derrubou. Isso, isso. Um já tinha sido caído. Aí depois só tinha... Quando a gente chegou, só tinha um no Campound. Um chegou de carro em cima e o outro chegou de carro depois, na esquerda. Entendi. Aí eu noquei o cara que tava no Castelinho. Entendeu. Só que quando a gente chegou, o primeiro que a gente mirou tava longe do carro, tá ligado? Eu não tinha visto do carro Insta. Agora saiu de Taigo Day para Miramar Day. Ah, God, não reclama não. Miramar e Erangel pode cair o dia inteiro. Tá passando perto do Power Guido, literalmente. Eu gosto de Sun Rock também. É bom, é bom, é bom. Chegou... Voltou agora, né? Voltou. Não sei porque eles tiraram não, mas voltou agora. Mas que cara, filha da puta em finalizar, cara? Que isso? 2x2, vocês nocaram. Aí vocês não finalizaram o cara. Aí vocês são nocados, o cara manda no spray de mini, velho. Vai se fuder, mano. Não, pelo amor de Deus. Tá ridículo isso, velho. E eu assisto os caras jogarem na Europa, no NA. Os caras não finalizam, velho. Bizarro. Mano, que bizarro esses caras finalizando o chat. Sério mesmo, velho. Os caras tem que manter o KD, né? No MM, é foda. É, não é ranked, não vale nada, tá ligado? Muda nada a ser finalizado, literalmente. Nada, nada. Eu talvez tenha que ficar no meio da play que meu pai vai chegar de Uber aí. Eu vou ter que descer com o cartão. De boa? Tudo bem, bizarro. Meu amigo, velho. Os caras tão muito tarados na finalização. Tá chato já. Rápido, abro. Vai ali, tá bom. Que calor, velho. Nossa, eu não quis nem jogar, velho. Eu só fui finalizar o cara que eles tinham nocado e fiquei atirando no corpo, velho. Que tilt, mano. É que tá calor demais também. Aí sempre é, né, mano? É o grind do calor. Tá com uma escancarada ali e o calor tá bravo. Qual, gente? Do Jojo? Pode ser. O da direita, acho que a gente tá melhor. O da esquerda também, mano. Os caras caindo da esquerda. Os caras tão caindo no tijolo, os caras tão caindo no tijolo. Tá, os caras que voam, os caras que voam, os caras que voam. Tem uns 10 caras. Um entrou comigo. Não, tem um cara aqui. Peguei ele. O outro aqui tem, cuidado. Peguei ele. Mas tem mais lá. Direita, pra direita tem um cara. Cuidado, Jojo. Vamos ruxar ali com o Big. Daqui dentro, aqui, ó. Direita. Já curou um, já curou um. Dois caras. Já curou um. Roubaram a kill. Ó a esquerda, esquerda, gente. Vamos. Tá de dois. Entra, 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 entra. Só entra. Foi, foi, foi. Boa, boa. Só vai fora. Tem uns caras tirando ali. Só vai fora. Tá atirando elétrica. Agora, tem cara tijolo e tem cara no, nos dois tijolos, na real. Tá, eu não tenho cura. Tem um da direita e da esquerda. Eu consigo dropar o kit. Não tenho também. Eu só tenho energético, velho. Dando por aqui. Ganhar. Aqui. Ai, granada. Granada aqui dentro. Tá elétrica, eu acho, hein. Ai, não. Falta boa. O campote que a gente caiu. Campote que a gente caiu. Tá. Dois bonecos, tá? Tá. Puxando e vocês. Tem um casal de fora. Colou já. Não custou eu. Entrou. Nossa. Boa. Mais dois. Ah, mano. Olha essa porra de doze, velho. Tem por fora atirando também. Essa doze é muito broken, cara. A gente tem que resolver isso aí. Não, essa doze é boa. Só na mão dos outros. Na minha, né, não? Na minha. Eu podia ter matado ele. Joguei mal. Na minha cura, guerreiro. Eu vou descer lá. Já volto. Vou dar play aqui rapidão. Já volto. Vamos reiniciar ou não? Continuo. Eu não posso reiniciar. Tá. Então já foi. Os caras rushou. Os caras rushou, velho. Podia ter matado ele. Joguei mal. Eu quis voltar e o cara me rushou com os amigos tudo caído. Entendi. Foi nada. Faz parte. Eu queria fazer C4 só pra matar todo mundo ali. Não consegui nem fazer isso. Aranjeles. 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 Já comeu pão com ovo hoje, Tech? Cara, hoje eu só acordei e almocei mesmo. Potei. Comi um arroz, uma carne moída com batata e mais algumas coisas lá que eu não sei o que era. Mas tava bom. Arroz, feijão, isso. Eu acho que só. Nossa, minha página do Face tá na bosta mesmo, hein, rapaziada? Meu amigo. Fui brincar de jogar outros jogos que não dava visualização. Voltei pro pub e minha página já tinha morrido. Cê tá, é louco. Essas paradas de notificar do Face é muito estranha. Tec, joga 20 e 25 FPS. Será que eu continuo? Eu jogo muito mal, por isso atrapalha os cara. Mas, cara, nem todo mundo tem dinheiro pra ter um PC bom, véi. Se você se diverte, joga. Não notificou sua live hoje? Não tá notificando sempre, meu lindo. Vamos, Aranjeles. Essa é a verdade. Hum? Então, onde iremos? Não sei se tá todo mundo aí. Quem, Rosoc? Eu tô... Pode ser? Põe se vocês quiserem. Vamos, Rosoc? Pode ser. Bora. Achei ela chamativa ali. Hum, dá uma diferenciada. Aí, voltei. Essa partida eu tô sem loss nenhum. Coisa rara, hein. Meu ping que tá alto, mano. Tá... Mais de 20. Tá 29, 20, 25. É, 16 de ping com 2, 10, 8, 7, 5, 5, 5, 6, 11. Todas as partidas, tu deu 1% agora de pact loss aqui. Tá, tá ruim, então. Tá zerado nessa. Aí, eu sei que não é problema meu, é problema do pub, então nem... Ah, não é, mano. Nem tilto. Vai ter gente com a gente aí. Mano, o pessoal tá caindo que é exatamente nessas casas aqui, véi. Tu vai cair aqui? Tu vai cair aqui? É, os caras tão aqui e eles tão muito bem no paraquedas. Eu vou cair em cima, hein. Eu vou tentar cair no telhado da casa deles ali. Ah, só tem um revolver, mano. Eu cair em cima, gente. Onde eu marquei, tá mais... Ah, o cara me deu insta capa, velho. Finalizar lá, eu te finalizo aqui, hein. Vou finalizar. Ah, finalizei, finalizei. Olha isso. E eu dropei, tá? Dropei AK, dropei as balas, dropei tudo. Os caras não tá nem aí, não, pô. Poderia finalizar. Ai, se tu noca, ele cair com a HE na mão. Vamos pichar em mim. Tá, os dois com de vida, pô. Acho que... Teve um que eu noquei e teve outro ali. Por que tu noca? Na escada, na escada. Peguei o da escada. Tem, né? Mais um colando aí fora. Deixando aqui, ó. Ô, joguem aí, eu vou no banheiro, qualquer coisa, e me quica do time, ok? Tá bom. Rapaziada, eu já volto, preciso cagar. Assista uma rapaziada aí. Já volto. Jojo, tá bem? Esse da esquerda eu peguei, peguei. Tá bom, tô deixando pra você. Tem mais ninguém closer. Tem gente me dando tiro da direita, lá do outro lado da rua. Acertei nele lá, do outro lado. O K2 tem aqui dentro? Tem, me enchilou dois, tem aqui dentro. Ele tava atelhadinho, tá, gente? Tem, me fezão lá. Tirar do outro lado. Boa! Você é bom, Juju. K2. Qual do outro lado ele tava? Lá do outro lado da rua? Lá do outro lado, exatamente. Tá bom. Tem lá no primeiro andar? Vou pegar uma minizinha aqui. Pode ter esquerda aqui também, hein? Tá bom. Procurar já. Já. Vem aqui comigo. Close, close. Chico, tá. Eu acho que é casa azul, Ebi. Calma que eu buguei aqui. Nessa casa aqui que eu tô. Tem um aqui também nessa casa. Vou passar pra ajudar o Kiki. Tem um nessa casa aqui, Afrodite. Tomou tiro. Eu vi tomando tiro. Aqui dentro, eu acho. Tô tomando uma roda branca de dois andares. O cravo lá. O vidro todo. Ficou duro dentro da casa. Atrás da casa. Boa. Aí, no muro. Vai tomar lado do outro lado. Aí, vai pular. Tem um ali no muro. Acho que não tem ninguém pra passar. Às vezes, eles vão ter que passar. Vai passar. Já curou, já curou. Já curou, já curou. Eu vou tentar pular pra pegar ali, tá, caralho. Valeu, gente. O tec tá no banheiro, né? Não, nem pra passar. Sim. Boa, ali. Tomou umazinha aí. Obrigado. 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 Vamos lutear e puxar. Vou jogar essa até de MP, foda-se. MP, foda-se? O que é uma MP, foda-se? MP9? Eu acho ela gostosinha, viu? É boa. Ela é gostosinha, arrebenta. Ô, Soluço, meu Deus. Ó, a meta, gente, era toda a casa que tu luteasse, tu saísse com ela de capa coletear. Tem um cara aqui, ó. Eu ia ficar muito feliz. Não? Isso, isso. Tem capa 2 ali, naquela casinha ali que eu acabei de sair. O cara aqui era bote. Voltei, na próxima eu tô aí. Tá bom, a gente caiu o cara aqui pra ir rapidinho. Pra ser rápida. Não, não, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Acho que essas baixas no Viu são culpa dos jogos mesmo. Tem jogo que é bom de jogar, mas pra assistir é uma merda, só acho. Hum, como assim, Lucas? Quantas wins? Teve umas winzinhas, Rascovinha. Mano. Ô, Gabriel. Boa cagada, Tec? Foi boa, foi boa. Ratinho. 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 Tá aqui no galpão, eu acho. Aqui no galpão. Aqui na frente, eu acho. Não é lá embaixo, tá aqui em cima. Ele tava pertinho, né, gente? Aqui embaixo, aqui, ó. Nossa, acabei de ver. Ah, ele pegou o ratinho. Acabei de ver ele morrendo. Ele tomou do galpão. Ele tomou do galpão, é. Mas eles não vão achar que tem mais gente aqui, eu acho. Não, deve ter ido curar o amigo dele. É. Bora lá? Aqui dentro, aqui dentro. Pode entrar. Mano, eu tenho quatro deitados, quatro deitados aqui dentro. Que coisa engraçada isso, tchau. Os caras tão tudo deitado, faz molotov. Boa. Caraca, o guerreiro tava deitado ali, velho. Meu Deus, moço. Aí, tá jogando fino, hein? Que engraçado. Meu Deus, tomei muito susto. Salve, salve, salve. Ah, e você quer continuar? Ai, ai. Tô um pouquinho cansado, rapaziada. Não vou mentir pros senhores. Acabou o tiro. Se você não quiser, a gente tem uma saída, gente. Tem. Vamos. Cadê esse drop? Dropo ainda não. Eu tô entrando aqui pra cidade pra ver se tem alguém só. Toda vez que eu entro na nossa live, eu lembro do Churrasco. O que você faz é pra matar de vontade. Eu amo o Churrasco. Churrasco é muito bom, né, gente? Não tem jeito. Não é possível que você faça isso. Churrasco é muito bom. Ah, o Dropo troppou ali, mas... Vai ser muito longe. Vai perder muito tempo. Vem cá, então, Jujô. Vamos nos unir. Vamos assistir, Jujô. Vamos assistir. Vou tomar um negócio em você, tá bom? Ah, se quiser pegar fogo também. Não, vira de costa aí. Ah, não deu. Bora lá. Vou tentar de novo. Ai, que triste. A gente ficou pegando fogo. Ardei na chama, sim. Ah, que taram. Caralho, abri a live... Abri a live do Afrodite e vocês se mataram. A gente acabou os tiros, homem. Aí ia demorar muito até a gente achar mais. Cadê você? Tom, Lini. Ah, é que eu tenho que ficar online, Lini. Sabe quem tá jogando? Aí? Não. Neymar. Neymar? Neymar. Tá no TPP? Neymar numa partida. Ih, Jujô. Tem que ficar online de novo. Ele tá jogando TPP ou tá jogando normal? Não sei ver. Eu tenho ele só no jogo, não, né, Jim? Ele joga mais TPP. Lembra quando a gente... Acabei de assistir seu... Acabei de assistir seu vídeo do... Nossa, eu nem fazia live no KF. Do cara que doou 100 reais pra ONG que ajuda os animais, muito foda. Foi foda mesmo. Tô gravado isso aí, depois do Timano. Pior que foi foda mesmo. O que que a gente tava jogando TPP? Tava usando missão. Tu não gostava de FPP, eu acho. Ah, é. Foi no início do game, nossa. Eu ficava tonta, né? Nossa, eu tinha TTT. Afrodite, aqui voa muito, vem cá. Chega aí, chega aí, todo mundo. Chega aí, todo mundo. Pode ficar aí, pode ficar aí. Na pedra? Não, aqui, ó. Um big beijo. Só subir. Só subir. Só subir. Um por vez, um por vez. Tem que botar o pé na linha, pera. Vai, vai, vai. Acho que os caras, o cara vai atrapalhar, mano. Vai subir, vai subir. Vai, 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 vai. Vai, moço. Ai, o cara tá atrapalhando, pô. O cara tá atrapalhando, chato. Joga ele, joga ele. Deixa ele ir, deixa ele ir. Deixa ele ir. Vai, vai, vai. Não tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Oxi. Eu acho que eu joguei ele lá pra baixo. Ah, o carro não tá reto, véi. Vamos voltar. Deixa aqui, ó. Vai, vai, vai. Sobe lá. Tá todo mundo tentando subir, meu Deus. Olha os caras atrapalhando, véi. Tá todo mundo tentando subir, meu Deus. Ai, ninguém vai nessa porra também, foda-se, falou. Não. Tchau, palma e clara também, os caras ficar atrapalhando, foda-se. Salve, Tech. Já te dizeram a TV aqui, o brabo. Não me lembro, mas tamo junto. Obrigado pela saída de cinco, é nóis. Se pá, eu li antes do aviso. Se te leve ali. Bora, bora. Vocês gostam de cair em Paradise? Paradise eu gosto. Pra gente, eu não sei se gosta muito ou não. Gosto, gosto. Eu só tô perguntando mesmo. Mas eu tô indo lá no galpãozinho que vocês gostam. Moro, vamos lá. Pra fazer dois dois ali, né? Vai dar pena comprar um PC Gamer e melhorar aos poucos? Eu acho que não, Luiz. Eu acho que é melhor você guardar dinheiro e comprar um PC Pika logo de cara. Paradas eu acho da hora. A Trovo Live não te mandou nenhuma proposta? Não, mas eu acho que eu não aceitaria também, não. Dá uma tritinha massa lá, sim. Eu preciso... Acho que um dos caras vai querer cair com a gente. Ou não? Eu preciso de número. Ele cair, tá morto. Tá querendo, tá querendo, hein. Tá querendo cair aí. Pega aqui. Caiu um aí, caiu um aí, tá. Eu não sei. Tá morto. Eu quero aqui também. Tá morto, ele. Boa. Eu quero só ele mesmo. Caiu um squad inteiro na esquerda ali, hein. Tem um cara colado aqui no meu duplex, tá? Porra, velho. Eu sou sem cap e sem colete, velho. Vou voltar daqui. Aqui tem colete. Colete é dois aqui, hein. Sem mochila, não consigo pegar nada de loot, velho. Tem AK, SLR, tem umas paradas aqui. Peril. Tem um cara no duplex ali mirando em mim. Beleza. Tem um triplex também. Quer voltar pro balcão do tech e puxar vermelho? Claro, quero. Tá, vou dar a volta então. Tem segunda daí, ó. Cuidado. Eu ia falar que eu tinha, não tenho nada pra jogar. Passa aí. Vou ler de três aqui, ó. Pega aí, vou subir aqui, ó. Em cima, eu acho. Não, na frente e na direita. Boa, tem triplex do nosso lado também. Tem mais na frente aí. Outro, espada. Quero puxar nesse da frente aqui? Pode ser, deixa eu ver se eu derrubo um aqui, ó. Ó, tem costa aí também, hein. Tem, tem. É, tá duplex. Uu, acho que tá duplexo da direita ali, ó. Vou pegar semi-4. O dos costas era duplexo. Dá, Leandro. Lo, foi pela parede. Boa! Boa! Vamos roxar lá? Bora. Tô indo. Pra garantir essa kill aí. Tem no duplex na direita, primeiro andar. Acho que ele vai mirar passagem. Aqui mais um. Boa, tô indo. Tinha aqui, ó, na direita. Tá, tá só o cara mirar passagem. Peguei, mas o outro me pegou de trás. Eu acho que esse é o último, tá? Boa, 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 boa. Acabou desse lado e agora tem triplex. Entra geral aí, ó. Vou avessar eles daqui. Tá, eu vou clicar em um. Ai, que gangbang. Alguém tá sem kit? Não. Caramba. A gente consegue girar por esse lado pelo... Reto aqui, ó. Caralho, explodiu na parede, não colocou o cara. Que delícia, velho. Ah. Hum, eu precisava de kit. Eu tenho três. Tá bom. Então dropa aí, que eu tenho um saco. O cara aqui tem compensador aqui, guys. Pegou kit aí, Frutj, não, né? Não, um homem. Dropei dois, então. Eu desci negativo aqui, já tá? Ó, vertical, bunda de M4. Gente, eu ouvi passo dentro do caminho. Acabei de escutar, aham, acabei de escutar, aham. Tá. Danada. Ai, ai. Vocês tem mandagem, alguém, pra nosar kit? Tem nada. Não, não. Reto do Verde. Um já tá no muro aqui, ó. Atrás do muro, sim. Atrás do muro. Aham. Ih, eu sei que era o polei, não era pra pular. Boa. Peguei um aqui na esquerda. Eles pegaram do meio do aberto ali? Eu peguei um último aqui na esquerda. Ai, tem aqui, tem aqui. Colado e não quebrado. Quebrado, dentro de quebrado. Finalizou, se conseguir finalizar aí o cara. Ai. Ai, tem que ter. Tá vermelho ainda. Eu também de lado. Ah, não podia ter puxado assim. Peguei esse. Se der, só finaliza, Frodite. Burou de ir atrás, nossa. Toma. Toma. O outro foi o que eu deitei, Frodite. O outro eu já finalizei. Tá na esquerda ali. Tá comigo aqui, tá comigo aqui. Comeu, comeu o Joujou. Ai. Eu tô morto, cada dois. Vou puxar aí. Não, não, relaxa. Faz o jogo, faz o jogo. Não, não, não. Não, não, não. Pulou. Puxou, puxou. Foi direita, eu fui curar o amigo. Curar o amigo. Eu tenho 4HS. Ah, tá ali na direita já. Já passou pra curar. E kit. Tenho, tenho. Eu já arrumo o kit aqui também. Eu não sabia que tinha quebrado ali, mas não foi mal. Já curou, tá? Tá. Provavelmente ele vai entrar vermelho e vai sair segundo andar telhado. Já tá vermelho. Tá. Primeiro andar, escada. Escada, na direita. Granada. Granada. Em cima ou não é você? Segundo andar, segundo andar. Terceiro agora. Não, segundo na porta. Ou é terceiro? Tá no quarto da porta. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Sua esquerda, Joujou. É em cima. Tá, peraí que eu só tô batendo kit. Dois, um. Tenho nada. Não, é último andar. É último andar, é último andar. Teto, teto. Ele pulou. Eu fiz um volte na hora. Primeiro andar, tem um. Só que ele deu um pulinho roubado ali. Deveria. Tem no primeiro andar, perto da escada. Tá bom, tá bom. Vamos jogar em dois, os trouxas. Nossa, deu uma balinha bonitinha. Foi nice. Gado, porque eu tô droppando kit pra quem precisa. Ah, eu não... Porra, cara. Sério mesmo? Ali foi. Tu é assinante há um ano e mete essa, Gustavão. Aí é foda, né? Holográfico. Aí é foda, mano. Sério mesmo. Quase que tu foi de ban. Não, é foda, mano. Porque os caras não respeitam as minas, tá ligado? Nem apoiador de um ano, pô. O problema não é nem eu. Eu não me importo. Só que o Big pede um kit, eu droppo. De boa. Afrodite pede um kit, eu droppo. Gado. Tipo... WTF, man? É, não pode jogar com mulher, né? Tipo... Como se fosse um ser de outro mundo. É, não pode jogar com mulher, né? Isso é de férias. E aí, book sansão ou terminal? Ah, tinha estúdio também, né? Que vocês falaram, ó. Vamos book sansar, a gente não caiu lá ainda. Ui, pulei. Bora. Tinha o... Eu acho que isso é legal também, né? É, tinha o bagulhinho lá que vocês falaram e a gente não foi. Nessa rota era bom, estúdio É, mas eu não tô vendo ninguém pra aquele lado Consegue ver, né? É, eu tô olhando pra trás Eu não tô vendo ninguém também Se pôr que não era tão bom No estúdio eu vi um paraquedas Pelo menos um No estúdio eu vi um paraquedas, tadinho E aqui eu tô vendo um paraquedas Não, três, três, três Eu vou cair nessa É eu? É de Skyro lá pra cima Semi-esquerda, peguei a ramba Não era amor, não era amor Não sei o que era Tem uma U de Thor Quer uma M4? Quero, quero É, por enquanto Minhas armas são essas também Doze Eita Aparentemente não são tão amigos Estão querendo pôr medo na gente Você que não entendeu É, eu também acho Não teve tiro Só uma C4? Eu posso ir Também Tem colete 2 aqui Eu também posso Você tava escondidinho Vou subir um nível aqui Com o pensadorzinho ali Eu aceito, compensa Eu não ouço o seu doguinho Tem um tempão Ele tá lá com o meu pai Com a minha mãe hoje Ó, aqui na frente já Até aqui Atrás dessa casa A gente tem um mais na esquerda aí Joguei um Ah, e outro com um de vida Boa Agora o último lá atrás Só falta um Só falta um Eu tô 100% safe O outro tá longe O outro tá vindo O outro tá vindo Ele tava pra baixo Pra cima Pra cima Já tá vindo Já tá vindo Perto dessa abre aqui Mais ou menos Tá bom Eu vou clicar nele Eu vou clicar no tech Tá em cima da gente Em cima de mim Eu acho que é caído Não, não, não Tem kit? Tenho, tenho também Fazendo volta aqui Não, não, não É o caído É o caído rastejando Você confundiu Alô 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 Ah, foi mal Perdão 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 o que? O cara falou que Não acredito Que sempre mal é pra mim Desculpa Normalmente O melhor mata mesmo Nossa, tadinho Ah, às vezes ele tá tendo azar Não, eu não quis ofender ele Eu quis deixar o big grandão, pô Valeu Bunda de M4 Light Grip Bullet Loops Alguém quer? Não, né? Eu quero a bunda de M4 M4 eu quero A sua mão Pega a 3 também aqui Se quiser Não, eu gosto Só da 2 Valeu Blicos Vamos Ah, vamos terminar de dar um tapinha aí Pra ficar Ok Acabou Eu vou descer então Já acabou o loot O Jojo passou aspirador de pó ali em tudo Eu acho Eu tenho 5 kit Você tem M4 aqui Pode me dar um kit? Eu tenho 0 Mentira, eu tenho 2 Eu tenho 2 Dropei uma SLR aqui Eu tenho um compensador pra alguém Meu Deus Se sobrar, eu quero O Jojo tá compensado O Jojo tá tudo bem Eu aceito Eu tô sem Nada de frente de arma Eu acho que o cara que criou o barulho Nessa cachoeira Nunca foi numa cachoeira de verdade Mó barulhenta É M4 Eu queria uma mira maior que 2 só 3x eu dropei lá em cima Achei uma 3 aqui Mano, mais um compensador Alguém quer? Eu já tô com Quase 2 armas compensadas Só a carga do distendido Que eu preciso Pra SLR Rambo Pegue aqui, tech Joga com as Com o que? Eu tô de cara e É isso, po Nem cabe Nem cabe O que? De que? Não sei Germ Germ N4 e mini Pegue aqui Eu tô indo pra sala secreta Talvez tem carro Tá, tem uma moto de 3 aqui Eu consigo Ah, leva a rapaziada aí Valeu Deve ter caído um pessoal no terminal ali Nossa, deixa eu ver Esse é o tipo de cara que você mina de herói e acha que tá dando em cima dele Às vezes Não, mas o cara também só falou gado, né velho? Não falou mais muita coisa Vamos Não vamos Não vamos cair matando também, não Não sei nem qual era o contexto do bagulho Tem carro pra esse lado? Eu acho que era o kit, mas Peguei uma moto aqui Peguei uma moto aqui Tá Eu acho que agora vai ter só o terminal mesmo Nessa rota aí Vamos lá Só se cair o Ohriang que eu não sei se vai cair Ah, aí a cidade é meio triste Aí é meio exótico, né? Ah, acho que ela fica meio rígida Então eu tô indo pro terminal Dessa treta deve ser lá, não é possível É lá mesmo, cabeça que eu tô atindo Bazinga finalizando Cuidado que tem uma pedra que colocaram hoje Vou desligar Mira gente, isso Eu liguei pra... Pra pé esquerda Eu já desliguei Eu acho que era nos galpões aqui na esquerda Entre feirinha e esses galpões, tá? Sim Tão vendo, smoke aqui ó Duas smoke no muro Tão vendo o cara no muro Aí é moda, João Essa tu pediu Deu o vault Tem dois caras aqui comigo Não, não No meu ping, meu ping dois Vamos indo Abrindo direito aqui O cara deu o vault Peguei um Fora aqui ó Peguei outro Peguei um aqui Outro, última aqui Última aqui na direita Mais um lá Ali no meu ping, no meu ping No meu ping, no meu ping Eu vi, eu vi Nossa senhora Que balão Nossa, tem Hs nele também Que balão A ex tá muito gostosa Vai ser louco Eles tavam atirando E alguém tratando com alguém Gente, tem um compensa aqui no chão Eu acho que todo mundo tem compensador Aqui tem M4 e mini Acho que eu vou de 4 e mini Minha arma tá full Obrigado Eu vou de mini também Se essa LR aqui eu não Cara, a 3x Ela me trai Mas quando acerta O spray é tão gostosinho É, muito bom Olha, eu dei um spray ali de Rambo Que eu deletei 3x tá igual a Beril Falando em caixa É, mas tá me traindo muito Igual as morena Tadinho Tem 3 flash e smoke aqui Se eu interessar alguém Quero uma bala de 5 A melhor coisa dessa TT Foi eu colocar a mira da mini Que era 4x da mini Na sniper, velho Ali É o pico do jogo Pra mim, mano Que delícia jogar 4x sniper de novo Eu odiava Eu odiava aquela É Eu odiava aquela porra Daquela mira reta, mano Agora é a setinha de novo Melhor mira do mundo Tipo assim, tu bota a setinha Tu quebra de lado Já fica um X na cabeça do guerreiro Sim, mano É só clicar Eu tava muito tiltado Eu tiltava com 4x E tava querendo jogar só de mini Porque não tinha essa porra, velho Era literalmente a mira Eu não acertava tiro Com aqueles riscos reto, po Pro lado É bem mais difícil E aí, vambora? Tô full É, eu tô full também Só não tenho colete 3, meu de resto Também tô full Também tô bem, gente Posso ir Rolou um tiro aí pra esquerda aí em cima Nove? Não tem carro? Eu peguei a moto de novo aqui Deixa eu ver se tem carro na garagem E aí? Não Sem carro Deixa eu ver se tem carro ali pra frente É só passa no outro Tem um bug aqui, né? Só Jojo vem comigo então Esses dois vão aí A gente procura carro Vou no BB Conforto aqui Eu sou um neném Mas eu vou pro outro lado na real, né? Não vai ter palácio Não vai ter Rossan Os caras tão todos pra direita do mapa Eita, a gente veio aqui Pode vir, a gente Ah, tá, você tá esperando Tem aqui, tem aqui, ó Já busquei Beleza Por um momento achei que tava caída Tá tudo bem Esse caminhão é uma merda Vou levar a gente num revive aqui, ó Opa, aqui Tem gente com vocês? Não Eu tentei pegar uns revive Mas não tinha nenhum Já foi minha sorte em revive Nessas caixas Eu acho que nerfaram Eu pegava revive direto Abrindo essas porra aí, véi Se bateu quase, eu não acho Se bateu quase, eu não acho É, vai Ó, um carro aí, ó Pega esse carro aí pra vocês Na real é bom I2 Ali, eu fico na moto Joga a Frodite ali pra ela não morrer Vai lá, Frodite Na cadeirinha Eu vou debug mesmo Até achar Bebe conforto Dá pra gente ir nos drop Aí, ó Vai no drop Dá pra ir Pode ser Precisa ali atravessar a ponte Só seguir reto Já marquei Eu acho que tem gente Num desses compounds Que a gente vai passar, hein Ó, atira pra esquerda Mais ou menos ali Daquele compound Que eu marquei Caralho, essa porra Não vira, velho Eu acho que aqui vai ter gente Nossa, eu achei um carro aqui Posso contigo? Minha moto acabou a gasolina Ah, tem outra ali, tem outra ali Pode ir Moto, moto no drop Sim, sim Tomou tiro do drop Do drop, do drop Cuidado pra não pegar Ai, tá tudo bem Tá smockando a moto Ele Tomou duas Ah, minha arma tá no single Tá no drop, tá no drop Na smock, dois caras Fiz a gaia na smock Bem ali, ó Enche de a gaia Ah, já foi um Vou fazer outra granada aí Não vai, granada de gaia Granada de gaia Derrubi mais um Pode ser revive Costa minha, costa minha Caralho, eu quero ir pra uma C4 Tinha uma C4 Tem um cara na minha marcação Pegaram os cara costa? Pegaram os costas? Não, 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 não A mina tremeu Ele tá longe, Jojo No S, mais ou menos Smock a nós, smock a nós Smock a nós Tá tendo tiro de sniper Obrigado Já de salvo, já de salvo Fica aí, fica aí, fica aí Vou entrar atrás da caixinha Tá, beleza, beleza, beleza Pronto Tá amassado aqui Onde que é isso? Lá do Campo Tá vindo aqui no 330 É Vamos entrar no carro aqui, ó Vou smockar o carro ali na frente, tá? Fica aí atrás da caixa Pra mim, vamos Tá atrás da caixa Você tem de kit? Eu tô com 7 Não, tô bem Vou pegar o carro e busco vocês Eu pego o carro e busco vocês Ah, tomei, mano Eu dei mole Tô smocando Consegue pegar aí? Tem um deitado, tem um deitado Aonde, Big? Tô pegando o Big Perto do Campo Onde aqui, mano? Tá, mas você smockou o carro ou não? Eu smocou, mas vai acabar até eu me curar Eu tô com o carro smocado Um já aberto direito aqui, eu acho, mano Ok Eu acabei de renovar a smoke Acabei de jogar duas smoke Voltando pro Jojo Vamos voltar pro carro, vamos pro carro Aqui tá muito ruim pra gente A gente vai morrer aqui, ó Tô no carro já Não tem mais smoke Calma, calma Vai Vai, pode ir Eu tenho as... Ai Pega a direita, pega a direita Pega a direita Aí, pode pegar essas casinhas aqui da esquerda, ó Quais? O 3 ali, ó Pode pegar o 3 ali Vamos matar essas pragas aí Vamos matar esses caras Senão a gente vai ficar com nossos drops lá Eles não pegou tudo, não Eu peguei uma Gross e um Kappa 3 Do luxo do cara Mas eles estavam meio longe daqui É, então Eu queria parar aqui pra ir a pé ali no morro, tá ligado? Tá bom, bora Eles estavam totalmente splitados Tinha cara lá no norte, no compound Tinha cara no morro aqui na nossa frente E aí eu não sei onde tá o resto Ó, tem um carro aí parado no nada Acho que eles voltaram pro compound, mano Caralho, mano Que vermes, véi Tá lá, tá lá no compound Caiu, bora? Boa Olhei o drop, não tinha Júlio É um carro aí, ó Tá sem roda Tá sem roda Um deles tá de MG3, eu acho Tá bom É na smoke ali que eu bloquei Não tem uma engranada Nossa, olha quantas jimbo aqui Ó, vou deixar uma atrás Uma atrás Nossa Ah, e um aqui, um aqui Nossa Tô indo com uma moto sem roda aí Ah, sério isso, véi Mano, eu quero que eu vou deitar Deita de novo Tem dois Um caiu Boa, o outro tá à esquerda Mais um O meu corpo Corpo dela Fica aí, Fragit, parado? Vou bem Derrubei mais um Tô sem bala Carrega, vi Boa Era a revive, eu tinha que matar Tinha parado um carro Cabou, cabou, foi os quatro Foi os quatro Boa O carro tava onde, Big? Um carro chegou rotando aí Eu não sei dizer a direção agora Valeu, Tech, tá bom Relaxa No drop depois tem uma aug pra alguém, tá? Nossa Tá bom Aqui tem muita bala verde Se tiver de AK, você pega aqui Quero smoke Ai, tô com smoke Eu preciso só de um loot que tenha bala de AK, velho Se não Eu dropei bala de AK nesse loot aqui, ó Tô indo Tem muita aqui, ó Achei, achei, achei 90 aqui Esse aqui o flanqueou aí, quebrou Tem utilitário aí, eu tô com uma bomba de casa Tem muito Aqui, aqui Só vem aqui nesse loot Esse loot é todo teu Apesar mais que isso Oh, não Sabe Onde que tava o negócio do drop? Vem, cheguei Vamos os três lá Vai ter no drop, eu acho Duvido que os dois caras lá pegaram 90 coletes Ah, deve ter Tem um cheiro pra aquela direção lá longe, bagaragem Bora Tem, tem mesmo A aug eu vi, se eu não me engano, foi aqui, ó Olha essa caixinha aqui da direita Ai, meu Deus do céu Ah, não Tô desmocando, tá de cima ali Tá, tô querendo a três Sim, sim, por isso eu tô desmocando Tô desmocando Passar aqui da canela Consigo, consigo Dei uma no cara, tem da esquerda também Derrubei o da direita Você não, não que tava me atirando, né? O daqui, ó Tá, 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 relaxa Eu vou pegar esse outro agora Deita, Afrodite Ai, um tiro, tô usando a revive já Como assim, cara? Pega um tiro não Caralho, dei muito nele Derrubei Deve ter curado lá em cima, hein É, isso que eu ia falar Tô usando o berico Caralho, como assim, velho? Conta o kill, conta o kill Vai ter mais Desculpa, caiu errado, mano Relaxa, relaxa Eu acho que ele tava de coletir três Talvez, pô Talvez, é, também Acabou minhas smoke de novas Vou ver se tem esses dois aqui Eu tenho... Ah, não Não 8x aqui, graças a Deus A W Magno lá no 340 K3, miado aqui, se alguém quiser Vai aqui Ah, K3 full Já tá de K3, Afrodite? Já Ô Não, mas tô bem, Big Tinha mais um desses vivos aí, tá? Porque não foi direto Ele pode estar na negativa nossa da esquerda Que ele não... Ah, nem fodendo, avalho Campaldi Sim Já vi marcação do amarelo Da árvore Ô, eu dropei uma grossa aqui, Big Grossa eu vou... Eu vou passar, mano Eu vou de Rambo mesmo Tá Vou esmocar o carro, gente Pra gente sair Mano, esse carro tá com pina furada Esmokei o errado Tem outro, tem outro Eu tenho uma esmoke Eu preciso de... Eu preciso de chic pad e frente de arma Que eu tô sem, velho Pra MK14 Se alguém tiver um chic Chic pad eu não tenho Eu tenho carga destendida, se quiser Eu tenho carga destendida, se quiser Tamo no carro, hein Ah, tô indo, tô indo Olha só Precisa do chic pad pra mim o carro mesmo Onde a gente joga? Cara, a gente pode pegar o compound Que a gente matou os caras ali E jogar no... Tipo, mirando mesmo Pode ser, pode ser Porque... Tem o cara do 1 E eu quero ver um chic pad aqui Ah, me deixa aqui Ah, me deixa aqui Eu acho que a gente consegue jogar do... Do 1 ali Mas eu acho que... O gás vai comer a gente Antes da gente... O gás? Nada, vai sair agora, pô Vai sair agora? Tá Que isso? Achei que já tinha saído Ah, achei que já tinha saído É lá Eu não vi se tinha saído ou não Relaxa, eu tô só por um chic pad, se alguém achar Olha os caras tirando aí no meio da... É meio que pra lá, ó Pra aquela direção Achei o chic Eu vou atravessar aqui pra... É lá na casa Tem um carro vindo Carro vindo na nossa direção Tô pegando aqui na frente, tá gente? Sim, sim, sim A gente joga nesse morro aí que você marcou Se quiser traz esse carro aí, é bom trazer, hein? Que eu não sei o quanto vai puxar daqui da gente Seria bom a gasolina, né? Tá sem Não vou nem usar turbo aqui É, não vou usar turbo Em vez de tomar do compound, mano, da direita Não, aí não toma não Aqui smoke aqui na frente, eles tão tomando tiro Um foi caído Aqui na minha direita, gente Desligou o bug Agora não é negativa, negativa, negativa MK Fazendo H e nele Eu não sei se dá pra puxar, hein? Eu não sei se dá pra puxar isso daí Não compensa, não compensa Eu vou voltar, vou voltar E tem um atrás desse carro aqui também, ó Vai de carro lá também Um pouco na direita aqui, marcação Derrubei no carro Roubei uma kill, roubei uma kill Roubei uma kill Derrubei lá no... Derrubei no carro lá no... Tá, falta esse aqui Eu acho que esse aqui era um só Sim, falta DMK Voltei Crava nele, crava nele Banguei Tô clicando já, já tô clicando Queda 5 Sim, sim, já cliquei Eu banguei ele, Big Cê tem que comer, tá? Boas banguei Tô tomando de lado, tô tomando de lado Então volta, volta Não dá pra eu comer Não dá pra eu comer Recuida aí, recuida aí Recuando Não compensa puxar aqui A gente defende esse cara Tá Ele tá de caminhão lento E a gente tem carro Em cima do morro lá, ó Muito longe Descendo na direita Da direita, da direita Tô tomando estoura Só desce aí, Bigzão Só desce aí Desci, já desci Já tô cover Já tô no carro aqui Pra gente conseguir rotar É, eu não sei onde a gente vai Consegue pegar o progressão aí A gente joga do sul Do sul ali, ó Do sul, mas não sei se vai ser bom pra gente, mano Qualquer coisa puxa em cima de uns caras E tem aqui também, ó Tem aqui também, ó Só que aqui a gente não vai conseguir sair depois Vamos de carro, vamos de carro Mano, tem um cara embaixo de mim Tem um cara embaixo de mim Aqui nessa pedra Vou passar de carro então Peguei ele, peguei ele Vem, vem pro carro Vem pro carro Pra gente... Eu não sei onde a gente joga Não faço a menor ideia E eu tô sem smoke Aqui na frente já tem gente É, acho que vai ter que pegar os da esquerda aí, mano Aqui, aqui, aqui Vou parar aqui A gente consegue jogar daqui, eu acho Tem smoke na esquerda, hein Tem smoke é difícil jogar aqui, tá? Em cima do morro lá Atira no morro, atira no morro Atira no morro Descer no morro, descer no morro Toma uma Derrubi um Derrubi outro Outro embaixo já Tinha duas casas na direita Não falta esse aí descendo, hein Tira, um tiro, um tiro Vai tomar da direita aqui, ó Pro tech Marcação Vou morrer, vou morrer Negativo da SW Alguém também, smoke em mim? Não tem smoke mais Mas tô cravado nele Recua pra cá, recua pra cá Vamos recuar, recuar Tem aqui na direita no caminhão, tá? Noquei um Vamos focar esses à direita? É o do caminhão, é o do caminhão Vamos, vamos Deita aí, ó Deita aí, acredite Um passou, o do caminhão tá lá ainda E os eu noquei Deitei Tô tomando 295 Tá, tá É um no caminhão Eu tô tomando estouro, acho que é no vigia No vigia Deita, deita Eu já era, eu já era Eu quero dar 25 mil No caminhão tem, na direita do caminhão tem um Tem um na negativa Foco no caminhão, foco no caminhão Vou tentar, vou tentar negativa Tentar achar o cara da negativa Ele tá nos drops ali, ó Tá no drop, tá no drop Tuma de lado 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 Na real eu não acho que a gente tem jogo de jeito nenhum Mas... O cara tá ali, ó Na arquibancadinha, ó Não dá pra vocês pegarem o carro e ruxar na arquibancada Correndo lá na frente Tomou uma, duas Ok? Boa, boa, boa Tomou muito Qual cara que tu pegou? Atrás da árvore, atrás da árvore agora Ih, tem pelo menos três vivos Dei mais uma nele Tô me curando É, eu tô sem colete Eu tô na bosta, velho O da direita já tá sendo salvo Tem que matar esse cara aí da esquerda Ou a gente foca full esquerda Você não consegue voltar, né? Nossa, ainda tem na direita no caminhão, não Vou tentar fazer o play, Bigzão Tá, demorou O caminhão vai abrir pro selinho Pegou o carro Game a kill Vou pegar o carro e vou comer o carro pra você Pega negativo aqui, ó Demorou Batei aqui na esquerda ainda, hein Voltou, ta aqui no negativo Sim, o problema é o cara da esquerda Esse aí Mostras, aqui ó, na direção Meu último kit, você tem kit? Tenho, tenho Vou dropar, eu dropei O cara... Granada Tá chovendo aqui no negativo Tô amassado aqui Calma Deitei atrás do carro Não Vou tentar pegar o da direita com o HE Viu ele na frente Pegou um coletivo no drop Bigz, você marca o da esquerda pra mim? Marco, mas esse da direita da frente aí tá me atirando Tá, tenta pegar cover pra ele e marcar o da esquerda Tá Vou ganhar tempo com esse da esquerda que ele vai ter que sair antes da gente Tá Tão vindo aqui na direita Tá vendo o shield, tá vendo o shield Não vai precisar sair não Eu vou ficar cravado aqui, eu acho que ele consegue... Os cara do 340 vai ter que vir Tem um cara lá pra esquerda Nossa, tamo na posição muito ruim Ah, então Tô de cover no drop Mas só fica duro pro cara da esquerda Ai, na esquerda aqui no shield, meu não é shield, mano Puxando Não queimou, velho Um puxando Vigia, vigia Tem que ir, tem que ir Ele já não tem mais granada Pera aí um segundo Que negativa merda Ele que tem que vir, ele que tem que vir Sim, 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 sim Pera aí Não, não dá Boa Eu morre no gás Foda-se Morre demônio Boa homem, jogou muito Boa, joga demais aí GG Cara, apareceu um cara de outro time pra te pegar costas, Big É, é, ele veio rastejando, cara Quando ele levantou que eu escutei ele já me rasgou Como é que esse cara que veio aqui Não tomou tiro pra aqueles caras ali, velho É, é, ele veio rastejando ali de cantinho E nem te atirou costas Ele só te atirou quando precisou mesmo, tá ligado? Sim É, ele veio rastejando Eu tenho certeza Eu tenho certeza Nossa, que ótimo A gente se livrou ali Foi complicado sair dali Foi, foi pra caralho Sem esbucos, sem nada Sem granada GG, GG Jogão, jogão Sprayzinho bom de MK, hein Ainda bem que eu troquei aquela grosa, tá louco Pegar uma água lá e jogou Que é o de grosa não é bom não Ainda fala que tá desanimado do pub, imagina se tivesse com vontade Então, cara Dias e dias, né Vou pegar a água também Minha água acabou, rapazela Já voltamos Enchei um pouquinho da minha garrafa Já volto A cara do freio da Blaze Hoje ela quieta do lado Acelerando de fez O tempo do bolso voltado Tem uma Gente, outra Tygo Vocês querem quitar? O Mil Kito, viu? O Mil Kito Vocês quimando, vocês quimando Tão todas aí, Tygo O Tygo não tá não Vamos aguardar, né Acho que até bugou. É o Bugus. É o Bugus. Sobe aqui pra eu te arremessar. Chega, chega. Tem que ser reto, né? Tem que ser reto. Acho que aqui vai ficar reto. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui tá reto. Tem, tem. Pera, deixa eu pisar com o pezinho. O negócio... Vai. Pode ir? Pode. Foi? Foi. Foi? Ah, perdi, filho. Nossa, o vídeo jogou aqui. Só tá ali. Olha só. Foi longe. Foi longe. Da hora. Eu fui olhando de costas. Foi da hora aí. Ui. Acho que é o Bugus. Bugou total. Engenado. Que tem, então. Vou reiniciar o lobby também. Porque, né? Vou dar uma reiniciada também. Tá aí. Cadê, mamãe? Mamãe chegou. Vai, mamãe. Ih, Bugou. Falei. Vai. Vai. Olha quem está aqui, rapaziadinha. É o Tobinio. É o Tobinio. Dá uma lê, Taego. Meu Deus, gente. Não é possível. Hoje é dia. Hoje é dia. Dia de Taego. Ah, é bugou, bugou, gente. Que vai ter 70 bots nessa partida. Acho que era o mesmo lobby que a gente estava. É, também acho. Vou dar outro restart lobby. Eu vou... Ah, bugou. Já começou, já começou. Só dar ready. Não precisa nem restartar. Tá bom. Aguarde, vambora. Já está enchendo de bot lá. Tá bom. O Tobinio está com sono. Ele está sempre com sono, né, Tobinio? Oi. Tobinio. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Lindo. Vai, mamãe, vai. Mamãe chegou, tá? Vai, mamãe. Tá, veio o Merangel. Olha, essa é boa pra cair basezinha, hein. Essa é a... O que vocês acham? Bora? Bora. Eu sou... Amante de base. Se o jogo deixar a gente ir em base, porque... Infelizmente, é a Philob. Ah, sério? Nossa, mano. Ah, gente. É o Merangel. Ah, você foi embora. Não, a Frugite Witch vai no lugar muito bom, velho. Vem cá, Big. A Frugite perdeu. Tudududu. Aproveitar que bugou. A gente vai ter que esperar mesmo? Não adianta dar kill e que a gente cai nessa bosta de novo. Ah, mas que tristeza. Perdeu o Merangel base, velho. Meu Deus. Que dor no coração, velho. Bug horrível, que não arrumam. Melhores mapas... Eu não sei nem se eles sabem desse bug, tá ligado? É aqui? Vai, Big. Seja livre. Peraí, peraí. Ah, beleza. Vou botar o pé aqui, né? Um pouquinho pro meio mais o carro. Aí, levanta. Vai. Ah, não foi. Eu acho que o carro não tá reto. Não, 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 não. Vambora que tá. Meu Deus do céu. Dá um restart lobby geral aí, que vai resolver esse bug aí. Bora ver. Esse bug aí antigo... Qual a ração, Tobicomitech? Normalmente é... Esqueci. Ele trocou de ração esses tempos, porque o dente dele tá velho. Aí a gente tá pegando mais ração mini agora. E aí... E aí... E aí... Ó, Sunrockzinho. Gode. Vai Paradise ou vai Bootcamp? Nossa, eu queria muito um Sunrock Day. Só uma vez. Você acha que manda isso. Um Sunrock o quê? Sunrock Day. O que que é isso? É, só vem Sunrock. Cai Sunrock o dia inteiro. Ah, aí ia ficar enjoado, hein, mano? Não? Não, pior que eu gosto de uma Bootcampzinha. A treta Bootcamp ali é boa. Você sai daí faltando 10 vivos e ainda tem gente chegando pra você trocar a tira. É muito bom. Eu gosto de Bubute também. Tudo muito gostoso, Guailão. Vocês querem uma Paradise pra decolar? Onde vocês quiserem, gente. Mano, depois... Olha como a Frodite falou bem de Bubute e tu mete um Vamos Paradise, tá ligado? Não, não. Quebrou o clima, cara. Então vamos Bootcamp aí, ó. Tá, mas a gente vai Galpão ou vai Vermelho? Eu tenho que decidir. Pra não ficar meio uca cada um no lugar. Vai Vermelho? Se alguém for Vermelho, vai todo mundo. Vai Vermelho até. Onde vocês forem, eu vou. Então vamos Vermelho. Então vamos lá Vermelho. Beleza. A gente caiu Vermelho, deu bom pra caralho aquela Play, pô. Deu, foi boa. É, minha dificuldade é pegar arma e bala e carregar rápido com 50, 60 FPS. A dica que eu dou é botão direito na arma e as balas você arrasta, tá ligado? Melhor jeito de pegar. Ah, tá ligado. Eu faço assim também. O problema é a lerdeza do paraquedas aqui da pessoa, entendeu? É. O paraquedismo meu é horrível. Mas tudo bem. Uma coisa que eu aprendi do paraquedas. Sabe aquela rolada que você dá quando cai? Você só dá essa roladinha quando você não desvira o paraquedas. Tipo assim, você segura o shift até o final. Se você soltar um pouco antes, o bagulho... Ah, eu tô falando e não esqueci de apertar shift. Tá, é com vocês, rapaziada. Boa sorte. Beleza. Dá pra guivar? Dá pra guivar e cai. Vai guivar, vai guivar. Guiva, guiva, guiva. Guiva, tá onde, 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 onde? Tem 10 bonecos. Normal, padrão, padrão. Tem muita gente. Padrão, ok. Padrão, shift. Um cara caiu... Nossa. Não, tava impossível de cair. Sério mesmo, era suicídio ali, velho. Ah, ali num suicídio. Aham, total. Não era um time, dois. Era 10. Ele ia matar um e morreu pro outro insta, tá ligado? Sim. Aqui tem. Eu vi uma gritaria aqui, 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 aqui. Derrubei um ali. Terceiro andar. Ismael. Eu tô bem pra puxar, já. Puda, machaca. Eu não faço um colete. Eu não tenho nem capa, nem colete. Vocês, eu não quiser o tiro. Capa aqui. Capa e colete aqui no meu ping. Ih, tem gente caindo ainda vermelho. Gente caindo vermelho ainda. Acertei um tiro e caiu do outro lado, Tequinho. Primeiro andar. Peguei. O outro entrou aqui dentro, eu acho. Não. Não, morreu pro triplex, mas eu vou entrar vermelho. Que isso, o cara morreu pra quê, velho? O cara tava de cá pra três, eu coloquei dois full. Beleza. Roubei, né? Foi mal. Roubou, mas... Na esquerda é vindo aí, cuidado. Cuidado pra não tomar da esquerda. E tem direito também. Ah! Eu tenho seis kits, Afrodite. Você precisa? Aham. Tá, vem escada, vem escada pra não tomar mais. Do outro lado aqui, do outro lado aqui na escada. Passei pulando, ninguém me atirou. Tá sozinho, Big. Tá por baixo, Big. Sozinho. Relaxa, relaxa. No final da escada, no final da escada. No esquadro. Tô pegando uma doze aqui pra... Estraçalhar essas pragas. Foi mal. Peguei uma. Quer pressionar? Quer pressionar esse cara? Se pressionar por cima, eu vou por baixo. Ai, um tiro! Boa! Ele tomou de doze e não caiu. A doze dele é melhor, porra. Para aí, para aí, hein. Tem aqui agora. Dei tiro. Eu só quero essa DBS aí, velho. Ah, eu caí só o kit e a mochila. Deixa eu pegar o outro loot. Tem ali na minha marcação, tá? Nossa, eu sou um cara feliz agora, velho. Tem uma M24 aqui embaixo também, só quem quiser. Tá de sniper tomou uma. Tem esses atumos no Galpão, tá atumos no Galpão, Jojo. Galpão, Galpão. Aham. Peguei cover. Vamos pegar esses caras que estão brigando, no outro duplex? Não, não, ele tá mirando em mim aqui, triplex, na janelinha um. Ah, em você tá. Foi, foi. Tava na janela aqui, ó. Nossa, ele quase deu a cara ali, mano. Dá cara, dá caramba. E tem um duplex também, duplex segundo andar. Duplex eu tô tentando ver. Tá só um correndo por trás, por aqui. Eles estão tomando as costas, será? Aham. Tá tirando o Galpão, Vi? Aham. A DKS aqui, ó. Olha, eu vou apertar o meu. Eu vou me furar. Tá no primeiro andar, na janelinha ali, escondida. Tem dois kits aqui em cima. Eu acho que eu vi a... Eu acho que eu tenho três pra quem precisar. Vou precisando de Deus. Ah, mano, os caras não querem jogar, eu vou puxar de DBS neles, vou espumar. Ai, caralho! Galpão, costa, galpão, costa. Galpão, dá pra ser bom, calpão. Eu tô dentro, eu tô servindo dentro da casinha. Aqui na direita, um. Aqui dentro já tem um, aqui dentro já tem um. Calma. Ah, eu tava com um capo e coletou. Derrubei, derrubei. Ok. Para, 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 Jesus. Como é que você tá? Tem um caído na direita que vai tá curando, o da esquerda que eu derrubei já foi finalizado. Ok. Puxou aqui na frente, Afrodite. Eu tenho caído. Eu tenho 21 bala de 5, tem? Não, não, eu escutei aqui no 300, Afrodite, cuidado. Ouvi também. Aqui, ó, vai subir aqui esse par. Eu quero o berico, você tem o berico? Tem um subindo, já tem um subindo. Tá fazendo o vouch, tô fazendo o vouch. Vai dar cara, vai dar cara. Calma aí, Big. Vai dar cara aqui, eu acho. Fez o vouch. Tem um subindo no outro caminhão. Boa. Morreu, agora na direita lá dois, tá? Tô puxando, né? E o cara do duplex aqui, era esse? Um por trás, um por trás. Aqui, ó. Vou cair, ó, Afrodite. Não, vai cair, tá? Deu certo aí, voltei, voltei. Na direita tem mais um. Deu certo aí? Tá puxando aqui na direita. Morre, morre, morre. Nossa, ele errou. É o cara solo do duplex, filho da puta. Primeiro andar, Afrodite. Fazendo vouch aqui. Peguei esse aí, peguei esse aí. Peguei esse aí. O do duplex caiu, boa. Estava mirando o triplex. Alguém puxe comigo? Eu tô indo. Peguei um aí, tech. Minha direita, minha direita. Pera aí, silêncio, silêncio. Direita em cima ele tá. Ai, não matei. Tem dois, tem dois. Ai, tem dois galpão ainda, velho. Nossa, tem outro cara fora. Tem os caras fora. Tem galpão ainda, ainda. Tem galpão. Subi na rampa aqui, Big. Não, ele tá aqui. Finalizou. É o tempo, é o tempo. Ele não finalizou não. Ainda tinha um galpão, galera. Era outro time, era outro time. Nossa. Os caras estavam lá embaixo do time ainda. É, esses caras eram do lugar que a gente cai, só que lá do outro lado, embaixo, tá ligado? Aham. Jesus amado, velho. Então, ele foi como? Dei 500 de... Eu ia ter 30 de douro, eu ia ter 30 de douro, eu ia ter ninguém. Beleza. Tá. Algumas tênis de TFT de novo hoje, tech? Acho difícil, mano. Caralho, que tritazinha. Ruba, Rubas. É, eu pensei que era do mesmo time do... do cara enchendo o saco, velho. Nossa, eu queria tanto matar ele. Tá bom, né? Veio pelo menos uma... uma sarroquzinha. Quase não vem. Se vocês quiserem que tá, é o Kito. Olha, é o Kito, viu? Eu tô pelo Kito também. Eu quitei. Pior que tá caindo muito, velho. Tem requeijão ainda lá? Dei um pão de queijo aqui pra minha Kif. Ela fala com tanta calma, se alguém rushar nela não dá tempo de avisar. É. É, eu vou pegar uma coisinha pra comer, já volto. É, eu vou pegar uma coisinha pra comer, já volto. Só vou ver o mapa primeiro. Vale, eu não consigo, não, velho. Eu como muito pouco. Fico várias horas sem comer. Salve, techzinho. Já teve um agora? Chegando agora. Já, já teve várias wins, né, Nael? Teve muita win. Muita win, muita win. Conte queijo é bom, Zona. Só quero ver o mapa pra ver se vou ter que quitar. Nossa senhora! Não vai dar, não. Tô seguindo, já volto. Tá bom. Eu também. Vou te seguir aí também que eu vou pegar um requeijão lá, já volto. Volto aí, peguei umas bolachinhas que tinha. Passa tempo de chocolate. Voltei. Bom. Vamos, palacizinho? Pode ser. Bora. Você gosta de bis? Eu acho ótimo. Acabei de comer uma caixa de bis branca. É muito bom. Amo. 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 Qualquer hora. Aham. Eu vou te ganhar, hein. Rapaziada, esse avião tem que pular antes. Meu Deus. Mas eu tava seguindo o Big, o Big tava me seguindo, eu não seguia ninguém. Meu Deus, tava todo mundo me seguindo. Ai, meu homem é louca, hein. Ai, a gente vai morrer. Nada. Vamos lá, vamos lá. O arreio tá marcado, vamos lá. Bora que nós é bravo. Ah, não foi tão ruim, não, ó. Nossa. Eu acho que é louca. Os caras que são criminosos, véi. Sério, não. Nossa, não foi tão ruim, não. Eu não vou cair junto, cara. Dois, dois, dois. Um na tua frente, um na sua esquerda. Boa, tem. Abrei na direita o outro. Peguei um, peguei um. Tô de doser na direita. Tomei uma dosada. Ai. Tá tudo bem. Tomou muito. Morre, praga. Ih, outro cara, outro cara. Morreu, morreu. Ih, acho que eu tô morto. É só você, Big. É só você. Big, não tem nenhum kit, Big. Ah, velho. Onde que ele tá? Fora. Esse é o do time, esse é o do time. Não é o cara que nocoou. Esse é o que nocoou, atrás de você. Esse aí, teros. Ah, tem um cara que colou. Morreu. Morreu não. Eu, eu cura o Frodite. Dois, Big. Colado já. Tá. Você viu ele? Estou se tretando ali. Corre pra cá, corre pra cá. Tá, me apertei ele aí, tá. Nossa. Ah, tava sem coro. Não dava pra fazer nada. Não dava, não dava. Impossível. Você ainda tomou de um terceiro time. De um cara solo de 1p. Pô, é muito triste. Tinha acabado minha bala de M4, fui pegar a bala. Quando eu olhei, tava solo, filho. Todo mundo puxando ali. Eu falei, meu Deus. Pera esse cara de 12. Muito bom, mano. Eu dei 88 de dano nele. O cara olhou pra cima e me deu uma dosada. Fiquei muito triste. Já batei um só. Eu como é 3, 60 bis. É, e depois cago o intestino inteiro, né? Caramba, como eu queria um Taego. Gente, se vocês quiserem tentar o kit, eu aceito de novo. Vamos, vamos. Tô ficando triste jogar só Taego de novo. Caramba, bicho. Eu sou a Zika. Tá gostoso. Não fica triste. Perdão, perdão. O que você tá comendo? O que você tá comendo? Pão de queijo com requeijão, mano. Bom demais. Muito bom. Parece que tá mal bom mesmo. Só que a sense tá baixa aqui, aí. Tá pegando... Foi mal. Deu pra eu ouvir ele derretendo na tua boca. Nossa, eu... É que eu só uso o Discord de madrugada, aí a sense do Discord fica mais baixo. Fala baixinho, né? Aham. Eu já voltei. Vou dar uma vontade. Não, relaxa. Deu vontade de te comer, comendo pão de queijo, Big. Que isso? Quando? Quando? Passar um pão de queijo, não sei, Fih. Passar um requeijãozinho? Pior que abriu um lugar de pão de queijo aqui, em Santos, véi. Que, véi, não dá pra não pegar, tá ligado? Poxa, eu não gosto de pão de queijo, mas já enjoei. Enjoou? É. Coitada. Comiamos na escola? Não. Não, eu sou de Minas, né? Eu sou de Minas. Na cidade vocês têm a casa do pão de queijo, que é... Tem barra mesmo. A casa é rei do mate. Sim. Mas esses daí eu não acho tão bons, não, Botafé. O rei do mate não é tão bom, porque aqui pelo menos não tem recheio. A casa do pão de queijo tem aí, pô. Com cheddarzinho. Ah, eu gosto do gato perê. Não, requeijo não. Pão de queijo com goiabada derretida. Você derrete ela no fogo e passa no pão de queijo. Fica muito bom. Pior que ele ia ficar mesmo. Eu não sou fã de goiabada. Fica muito bom. Eu gosto bastante. Eu gosto de um requeijão, um catupiry, um bagulho assim, tá ligado? É, eu também. Mas o goiabadazinha com queijo eu gosto. É bom, é bom. Eu não gosto muito de doze de leite, porque eu acho muito doce. Aí eu prefiro a goiabada. Doze de leite? Doze de leite. Doze de leite é doze demais, nossa. Aquilo é enjoativo mesmo. Ah, não. Doze de leite... Olha o cara com a maquilaria em branca. Probe. E aí, eu tô jojo. Ai, vem cá. O tio corre. Ai, estou encurralada. Os caras gostam de me atrapalhar, eu vou atrapalhar eles também. Vem cá, Jô. Ai, estou encurralada. Não. Fiquei com a sua saia. Eu devolvo. Ai, meu Deus do céu. E aí, rapaziada? Donde? Ah, onde vocês quiserem. Eu tô na mesma, eu tô na mesma. É eu que invadiu o squad. Só sigo o calço. Ah, o Chumaceira ali tá perto. Eu não invadiu o squad, homem. Dá pra ir pra pargrid, mas pargrid eu acho que não vai muita gente. Você veio acrescentar ao squad. Aonde vamos? Aqui? Chumaceira? Pode ser. Então vamos. A gente não sobreviveu lá ainda, né? Sim. E a gente só... Cara, gostei do comentário do... O cara aqui. Se der um calmante pra Afrodite, ela fala de trás pra frente. Pior que eu sou animada, só que eu falo devagarzinho. Aí parece calma, né? Aí eu parece... Não, eu sou calma. Sou 220. Tem gente aqui com a gente. Tem muita gente. Os caras que se da lisinha, velho. Muita gente com a gente. Dois squad. Eu vou cair no tijolão ali. Nossa, gente. Tem o cara vindo comigo, mas... Eu acho... É, aí... Aí tem... Tá, ele divou, divou e divou e... Dois caras contigo, da mesma forma. Ah, mano. E como é que eu não vi essa arma aqui, velho? Que porra é essa esse jogo, mano? Ah, vai se fuder! O cara roubou meu colete e minha arma, velho! O cara ficou com um de vida, tava de colete 3. Ele tá com uma roupa de sapinho. Tem uma doze aí, Jojo. A gente consegue ajudar ele, filho. Consegue. Foi eu que eu tirei, Jojo. Só tem dois aqui. Tá bom. Pega essa doze aí, mata os dois, Jojo. Morteiro. Essa aqui, né? Ai, tomei da direita. Vivi tomou da direita. Pulou aí atrás. Tem uma entrada. Embaixo você. Ai, mataram os dois. Olha esse aí, de gamer aí. Gente, marca só. Derrubei esse. Tá. Eu tô indo correndo na frente de curar. Caralho, sou cego de novo essa mini, cara. Tá caído no amarelo ali, tá, Joseli? Tu era dois ou três ali dentro? Onde é o amarelo? Pra mim. Caralho. Caralho. Vai! Esse aí foi humilhado. É doido. Finalizei. Mano, o brilhante é que tá indo embora? Olha a treta que tá tendo, velho. Indo embora nada. Eu tô puto que eu morri. E o cara que tava de Winchester? Se eu se pegar? Caiu ali, caiu. Caiu ali, caiu. Tá caído. Eu carrego aqui em cima, eu acho. Não, não, não. Tem ninguém aí não, tem ninguém aí não, Joseli. Não, já curou. Minha arma tá bugada. Acho que tá no muro aqui comigo. Eu acho que eu vi no muro aqui, ó. Pro 310. Tá, tá voltando. Eu tive que derrupar minha arma. Eu acho que eu vi, eu não tenho certeza. Tá, vim. Vamos luchar comigo, Joseli? Eu acho que eu vi a bandeirinha ali, ó. Não foi player. Ele deve ter voltado pra dentro do campão, né? E as casinhas aqui? Pode ter Galpão. Quebrou o vidro aí, foi você, Joseli? Direito, Jojo. Vamos descer aqui, que aqui parece que não foi luteado, mano. Eu ia falar isso agora, Galpão, parece que não foi luteado. Ah, então. Vou dar um brinquedo. Aí contou minha kill do cara. Caralho, não tem amigos. Eu vi o colete 3, eu quis pegar, o cara pegou. Aí o cara foi lá, pegou a mini também. Eu peguei o M4 e não consegui dar HS nele. Se eu dou HS, eu matava, que tava sem capa, velho. Isso foi ruim de não mirar na cabeça desse maluco, velho. Puxei no outro Galpão. E o colete 3 contra a colete 0 foi duro. Opa. Pega a bandagem aí, ó. Tem um pouquinho de lute aí. Nem queria esses caralhos. É tudo que eu queria. Tu joga muito foi azar? Não, foi ruimidade mesmo. Ficolete. Acontece. Filmação config, Gabriel. Caralho, que dureza do caralho. Nossa, tu morro. Não ouvi. O picolete é foda. Valeu. Não, não tem como escutar a cara parado não, pô. Nossa, eu não ouvi. Eu não sei se eles estavam andando, mas eu não ouvi. Não, não, não. Foi isso que roubou a minha kill do guerreiro ali. Não tem como escutar a cara parado não, gente. Isso daí é... Os caras estavam na maior dureza ali. Estava, estava. É o dos prédios que já tinham marcado ali. Rígidos os caras estavam. Isso é louco. E realmente, cai bastante gente lá. Eu só não estou acostumado a cair ainda. Gente, a cara aqui. Vocês vão jogar ou vão quitar? Não, eu não jogo não. Ah, Afrodite. Até que você acostuma a rotação do lugar, demora. Será que está devendo M16GX? Isso não está legal não. A M16G tá ruim, Botafé. Eu não posso sentir que eu vou desligar. Opa, não esperamos o tempo suficiente. Mesmo lobby. Agora já iniciou, GG. E a mutante? Está ruim também, velho. Dá para colocar oito e quinze X, mas as armas não mudou não. Está a mesma merda. Eu não. Eu fiz o mutado, gente. Eu não sei. E a gente quitou? Eu não sei se eu quitei. Quitei. A gente quitou. Se precisar quitar de novo, vai avisar aí. Não, 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 não. É, mira a mar. Não, precisa que não, não, precisa que não, não. Dá para cair racianda. Vamos lá. Só tem racianda também, não tem mais nada. Caramba, aqui, aviãozinho troll. Vai cair 90 boneco ali. Vai mesmo? E eu com nós ainda disputando arma com os caras liso, vai ser top. Vai ser bom. Vamos cair aonde? Na parte de cima, na parte de baixo. Complicado, rapaziada. Complicado, rapaziada. Essa rota da V1 é complicada. Salve, Grande Tech. Salve. UBG Global Championships, Dubai 2022. 2022, 11 de 1. Dia 1º de dezembro. Eu gosto muito de cair no meião. Meião, mas meião escada ou meião piscina? Meião piscina e depois vai para baixo daquele lugar que os caras sobem, tá ligado? Para o norte, né? Ou para o sul. Pode ser, pode ser. Piscina e depois para a escada, para baixo da escada. Isso. Tá bom. Eu acho que é uma parada que pouca gente faz e sempre fica bastante arma ali no meio. Ah, não tem muita gente não. Só tem umas... Só tem uma para todo. Só uma rapaziada. Não é. O único problema da piscina é tomar de todo mundo. Morri. Que isso? Pegaram minha arma. Ah, você pegou minha arma. Meu Deus. Você pegou minhas balas. Eu não vi que você estava comigo. Relaxa, eu dropei a arma. Não, já caí, já caí. Essa foi a mais triste. Caramba, não vi que você estava do meu lado. Eu caí, fui pegar e... Ripe. Meu Deus. Ah, Big, eu ia parar que confiava você na hora. Não deu, não. Não deu, não. Não deu, não deu, não deu, não deu. Achei que estava escada, o guerreiro. Mano. Eu caí... Você caiu pegando a arma ou você... Eu nem te vi, Afrodite. Meu Deus do céu. Na minha tela estava invisível. Eu caí pegando a arma. Caí pegando a arma. Caralho, velho. É, ali pode ser dura, às vezes. Mas tinha muita gente ali pra sair vivo dali, ia ser. Ia ser muito difícil. Todo mundo vivo e não ia dar, não. Ah, velho. Mais um probe aqui abrindo a McLaren branca, velho. Nossa, óbito. Desmereceram a McLaren suada no fogo. Não, essa daí não... Suada com dificuldade. Teve que fazer nível 50 no passe, jogar todos os dias. Probe. E falando, virou missão da semana aí, tá? Sem amarela, sem like. É que eu vi. Ih, se pau, perdeu umas missões, então. Mas continuam as antigas, não continuam? Da semana, sim. Diário, eu acho que muda. Entendi. Quantas ganhou hoje? Ganhou... Teve umas vitórias aí, velho. Hoje teve umas vitórias. Único motivo de assistir o Facebook e assistir a live do... Único motivo de produzir o Facebook e assistir a live do Tec? É nóis, Nicholas. Talvez só por mais esse mês, vamos ver. Não sei se eu vou renovar ou não. Vamos dar... Vamos dar uma esperada até o final desse mês aí. Gente, vamos valorizar essa que é a minha saideira. Fechou. Bora, bora. Fechou? Vamos valorizar em Power Grid? Pode ser. Pode ser, vambora. Ó, peguei as balas da Frodite ainda. Ela já ficou de mal comigo, mano. Já vai embora. Ai, que tristeza. Desculpa, Frodite. Não, eu peço esse horário. Não vou pegar mais suas balas, não. Você me perdoa, Frodite? Eu puxei sua arma, homem. Tá tudo bem. Ela roubou o outro ali, filho. Os dois morreram. Acabou que deu. Tô zoando, tô zoando. Ela me passou antes que ela desligava nove e meia. Eu vou por essa zoninha só. É porque é hora de encher o buchinho e aí não dá. Bora. Eu já tô cagado de fome também. Eu já tô com fome, cara. É, eu acabei de pegar três bolachinhas da... Mano, nunca tinha comido. Tá ligado o passatempo? Aham. Eu comi de chocolate... De chocolate. Passatempo de chocolate. Nunca tinha comido. Ah, já comi. É bom. É gostosinho. Você nunca tinha comido? Não, 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 não. Não, de chocolate. A bolacha é pura. A bolacha é de chocolate. É, a bolacha é preta. Chocolate mesmo. Tô ligado. É bom, mano. Nunca tinha comido. Muito bom. Então, na direita, rapaziada, tá mais indicado. Eu não gosto de biscoito doce. Eu vou cair na esquerda aqui, hein. É anti-docinho, né, cara? Poxa. Mas o que eu menos gosto de todos é tirar a bell. Tem muita gente, rapaziada. Ó, na esquerda, na esquerda tem gente também. Tec, tem um... Você vai ter que matar esse cara da esquerda, Big. Eu confio em mim. Eu acho que eu morri, gente. Onde que esse cara tá aqui, ó? Aqui fora. Vou carregar 9.4, gente. Aguenta aí. Ó, corre, corre, corre! Boa. Boa. Outro bem pra fora aqui, gente. Meu Deus, eu coloquei uma 4x na arma. Aqui, onde, onde, onde? Na esquerda, na esquerda. Esquerda. Vou pegar o tec, na couve. Se ele abrir direita, fala. Se ele começar a abrir direita. Tá. Tem gente elétrica! Tem gente elétrica! Ah, mataram o cara! Não. Ele morreu aqui na minha frente, pô! Mataram ele, mataram ele! Foi a gente, não. Não, mas mataram ele! Era ele, era ele! Ih, tem um cara que deite sentado também. Tô usando vantagem aqui, se alguém tiver mais vantagem ou alguma coisa. Não tem. Não tem costas, tem cara costas, tem cara costas. Onde vocês caíram? Tá bom. Ai, minha vida. Não tenho capa. Eu não tenho nada, galera. Estou só... Por fora aqui tem. Mano, caiu muito boneco no azul. Frojit, dropei kit. Valeu, Juju. Peguei um. Boa, Big. Tem mais outro aqui nesse muro. Tô curando ainda. Pra direita, Big? É, direita tem. Não, pra esquerda tem. Escuta pra esquerda. Vou pegar só duas aqui. Tá, tem outro que tava curando ali o guerreiro. Aqui na direita tem um. Você entrou na minha frente. Aqui na direita tem um. Peguei, boa. Peguei, boa. Peguei, boa. Peguei. Mais um aqui dentro. Tem um ali. Ah, costa, 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 costa. Ah, colou costa já. Os caras chegou no azul. Granada no tech. Isso aí, isso aí. Vai, traque dentro. Chegou outro time inteiro. Chegou outro time inteiro. Resolve aí, resolve aí. Se der, finaliza. Consegui curar ela aí. Ai, vai me finalizar agora. Ai, ai, ai. Entra, Big? Ai, entrou. Vai puxar, tá puxando. Dos dois lados. Tá puxando e tem dois lados. Resolve aí, resolve aí, relaxa. Voltou pra dentro do... Ai, eu tô... Eu tô... Eu tô cura. Consegue pegar aí? Já peguei. Tá louco, esse lugar aqui é do demônio. Puxou? Dois caras na esquerda. Peguei um. Ah, não peguei não. Eu atirei nos dois, não peguei nenhum. Eu pinei o guerreiro da... Tem dois aí dentro. Esse time aí de trás que você não colocou agora, já tá desfalcado. Tenta desfalcar o outro agora. Ai, o cara tá... Valeu, teu f*** lindo. Eu fui de voadora dele. Valeu, Todd. Caralho, velho. A gente tava mal trocação honesta com os caras do galpão pra chegar esses outros aí, velho. Nossa, gente, mas caiu muita gente, cara. Caiu muita gente, muita, muita. Foi bom, foi bom. É isso, rapaziada. Valeu, 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 foi top demais. Beijão, obrigada pelas plays. Falou o tech, prazer. Valeu, valeu, prazer, então, velho. É nóis, velho. Beijo, boa noite. Boa noite pra vocês, beijo. Boa noite, boa noite. Boa noite pra vocês também. Tamo junto. Olha, matamos seis e ainda tinha muito boneco pra matar, velho. É, rapaziada, eu acho que eu vou de base também. Cinco horinhas e quase seis horas de live tá bom, né? Vou jogar meu Lost Sharkzinho mesmo. Fazer minhas coisas. Tá bom. Tenho coisa pra caralho pra fazer no Lost Shark agora. Eu tô enjoado de Lost Shark, não vou mentir pra vocês, não. Tá muito repetitivo. Tinha gostado muito do jogo, mas dei uma bela de uma enjoada. Eu tô jogando Lost Shark no automático. Não sei se dá pra... Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. Tô jogando Lost Shark no automático, velho. Bagulho estranho. Super People não me cativou. PUBG, tô enjoado. Lost Shark, tô enjoado. Quando Overwatch lançou agora, daria pra brincar um pouquinho. Mas tá bom, seis horas de live tá bom demais. Quase. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Coisa linda. Amanhã voltamos aí, rapaziada. Não sei com o que, mas a gente volta. Obrigado aí pela companhia. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijão.